A legislatura participa desta reunião como comissão convidada à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Educação em 2021 no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro. A presidência registra e agradece a presença da convidada, a senhora Júlia Figueiredo Goitaca Santana, secretária de Estado da Educação de Minas Gerais. Registro também a presença do subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, Samir Carvalho Moisés. Registramos também a presença da chefe de assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação, Bianca Giannini Silva Marinho. Também registramos a presença da coordenadora do cerimonial da Secretaria de Estado da Educação, Bruna Moreira Dias. E também registramos a presença do assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Lucas Figueiredo Nicolau. Também registramos e agradecemos a presença dos profissionais da educação e da direção estadual do Sindicato, presente aqui nesse Assembleia Fiscaliza. A presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado da Educação disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa, número 2711, de 2019, na seguinte ordem, presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a secretária disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da secretária, o deputado disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, por meio da plataforma Silégios ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão votados ao final desta reunião. A presidência informa que, caso seja necessário, a reunião será prorrogada, suspensa e retomada no período da tarde. Essas são as diretrizes de organização. Esse é o nosso quinto assembleia fiscaliza da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo como convidada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Agradecendo a todas e todos que estão conosco. Registro a presença do vice-presidente desta comissão, deputado professor Betão, e também membro dessa comissão e vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada Laura Serrano. Registro também a presença do vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Zé Guilherme. Também registro a presença do deputado Zé Reis e também deputado Antônio Carlos Darantes, também da deputada Leninha, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E registro também a presença do Diese, que está aqui conosco, e da professora Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicute Minas Gerais. Feitas todos os registros e apresentações, nós, então, passaremos a palavra para a secretária de Estado, que disporá de 20 minutos para as suas considerações. A educação, ainda mais tendo também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, são assuntos extremamente relevantes, importantíssimos para as mineiras e para os mineiros. Então, nossa proposta de condução é uma proposta que nos dê condições de fazer todo o debate. Então, exatamente com a flexibilidade do tempo, para que tanto a secretária possa trazer todas as suas discussões, assim como os deputados e deputadas possam fazê-lo. Nós já havíamos pactuado previamente que, se necessário, e tivermos aí uma grande participação, nós faremos um breve intervalo no período do almoço e retomaremos no início da tarde. Caso não seja necessário, nós iremos com todas as atividades até o final. Então, combinado e pactuado esse processo, cuja a maior parte das questões compõe da mesa de deliberação da mesa diretora, eu passo as considerações da secretária Júlia Santana. Bom dia, secretária. Bom dia, presidente. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia a todos os deputados aqui presentes, deputados também que estão nos assistindo. Eu queria prestar um agradecimento especial, presidente. A gente chega agora num momento de fechamento do calendário letivo do segundo ano que o mundo enfrenta o período de pandemia. É algo muito importante para mim fazer, prestar esse agradecimento a todas as famílias, todos os estudantes, os professores, todos os profissionais de educação, toda a nossa equipe da secretaria que tem trabalhado arduamente. Está todo mundo muito cansado. Imagino pais, estudantes, professores, diretores de escola, todos os nossos técnicos de secretaria, todos os nossos subsecretários, superintendentes, mas a gente tem feito um trabalho do qual a gente se orgulha muito. Estamos num período aí de conclusão da aplicação das provas do Saeb, tendo um engajamento muito grande dos nossos diretores de escola, dos nossos professores que estão fazendo um lindo trabalho em cada uma das escolas que foram reabertas na sua totalidade recentemente. Eu queria, então, pedir a gentileza de que houvesse a exposição da minha apresentação. Ah, já está naquele lado lá. Maravilha. Podemos passar, por favor, para o primeiro, esse primeiro slide, então, a gente faz uma recapitulação das nossas ações de promoção do ensino no período de atividades remotas. Conseguimos manter toda a operação necessária e que se tornou reconhecida nacionalmente por uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas como sendo uma das educações remotas que tiveram, a despeito de toda dificuldade, maior alcance do Brasil. Nas duas avaliações, tanto a avaliação de 2020 quanto a de 2021, nossas apostilas bimestrais, nosso aplicativo e nossa transmissão das cinco horas diárias de programação e sempre sendo refeita, melhorada ainda mais, pelos professores do Se Liga na Educação, a quem eu também presto um agradecimento muito especial, porque tem sido uma operação, vocês podem imaginar, não simples de conseguir gravação de quatro horas e meia diária de conteúdo inédito para apoiar professores e estudantes nesse período. Por favor. Conseguimos fazer também a aplicação do checklist nas escolas para preparar a retomada das atividades, é também algo que nos enche de orgulho no nosso Estado de Minas Gerais, porque foi uma operação que não foi comum no resto dos Estados brasileiros. A gente conseguiu fazer esse formulário, dando apoio aos gestores e a profissionais de educação em cada uma das escolas, de muita clareza do que era necessário adaptar, e se tudo aquilo fosse adaptado, a gente conseguiria, sim, autorizar essa abertura. Muitas vezes a gente verificou, em alguns casos, secretários municipais e prefeitos, utilizando, inclusive, o checklist que foi preparado pela Secretaria de Estado de Educação para conseguir dar conta, trazer o possível de tranquilidade nesse período que nos causa realmente tanta apreensão. Por favor. Tivemos, então, o início do ensino híbrido a partir dessa resolução que está disposta aí. No dia 21 de junho, a retomada gradual, tendo toda aquela tensão nesse período, era um período de adesão facultativa às famílias, aos estudantes, garantindo o distanciamento, com todo um início progressivo, em que a gente foi cuidadosamente, a cada 15 dias, fazendo o acompanhamento da variação epidemiológica, sempre de forma muito coordenada com a Secretaria de Estado de Saúde. Isso nos trouxe, no momento da conclusão da vacinação dos profissionais de educação e o avanço desse processo no nosso Estado, o caminhar para a retomada do ensino presencial e obrigatório no dia 3 de novembro. Isso sempre a gente observando os protocolos da saúde, com acompanhamento, como disse, muito, muito próximo da Secretaria de Estado de Saúde. Por favor. Algo que a gente também tem bastante, gosta muito de divulgar e gosta muito de compartilhar, esse trabalho muito importante que professores e diretores das escolas nossas vêm liderando no processo de busca ativa dos nossos estudantes. Tivemos, no ano de 2019, a volta, o retorno de 14 mil estudantes para a sala de aula, ainda era um período presencial. Em 2020, aproximadamente 30 mil estudantes foram identificados e voltaram às atividades. Esses estudantes haviam sido identificados como faltosos no primeiro bimestre e conseguimos, com esse trabalho muito, muito intenso dos diretores e dos professores das escolas, trazê-los de volta. Aí tem a fotografia de dois estudantes que estavam nessa condição. Em o período de 2021, nós trouxemos esse número mais quebrado, por ser o número atualizado desse ano, fizemos um trabalho equivalente, conseguimos verificar, a partir da entrega dos pets, dos materiais complementares, das atividades complementares também, o retorno daqueles estudantes identificados como em vias de evadir e que conseguiram completar, da forma que é possível no momento, que era possível no momento, toda a sua carga horária e entrega das atividades. Por favor. Tivemos também como esforços nesse processo do fortalecimento das ações pedagógicas, a aplicação das avaliações formativas, então nós tivemos avaliação diagnóstica realizada em março e duas edições da avaliação trimestral, uma em junho e outra em setembro, com acompanhamento muito estreito das aplicações em cada uma das escolas. A gente obteve, foi muito positivo conseguir ter uma adesão bastante representativa, o que foi nos dando condição também de ver, de fazer adaptações para a atenção no que se diz respeito ao reforço escolar, sobre o qual já vou falar em breve. Realizamos também três edições do Prêmio Escola Transformação, com a distribuição de 105 milhões às escolas premiadas, um reconhecimento que trazia a aferição do engajamento dos professores nas atividades remotas, na utilização das plataformas digitais para a aula, e nos estudantes, o engajamento nas avaliações formativas, sobre as quais eu falei recentemente. Tivemos muitas escolas recebendo recursos que vão trazer a possibilidade de passeios, de realizar as atividades externas, as escolas, a instalação de rádio da escola, atividades muito, muito importantes para esse processo de reintegração dos estudantes nesse momento agora de reestabelecimento das atividades presenciais. Por favor. O reforço escolar também foi algo que a gente não descansou nesse período em que as atividades ainda estavam no seu formato remoto ou híbrido. Iniciamos o ano com a turma, já iniciando em abril, com adesão de 25.239 estudantes. Em agosto, conseguimos trazer mais 14.317. Temos essa marcação de agosto, porque foi o momento em que as atividades começam a ser híbridas. Os senhores lembram do momento que eu falei um pouquinho mais atrás. Em outubro, no momento em que a gente consegue estabelecer as atividades de reforço escolar presenciais, necessariamente presenciais, temos um aumento muito expressivo, mais do que 100% do aumento de estudantes no reforço escolar. Já temos aí, então, mais de 90 mil estudantes matriculados nesse reforço escolar, com resultados muito positivos que, presidente, quando for o interesse, eu tenho toda a disposição e interesse também de mostrar, comparando o estudante que... Ambos estudantes, o estudante A e o B, foco do reforço escolar, aquele que passou a fazer parte do reforço, nós conseguimos ter um maior processo de devolução, de entrega, de devolução do material realizado, o que a gente percebe, o maior aproveitamento. Todo esse processo, nesse período agora, de atividades remotas e híbridas. E temos também essa visão daqueles que ainda seguiam em progressão continuada no ano passado, vocês vão se lembrar que a gente fez um processo contínuo, que muitos dos estudantes que não haviam conseguido completar o seu ano de 2020, tem o feito agora no ano de 2021. Então, José e Maria, que estão no reforço escolar, Maria que entrou, conseguiu concluir mais rapidamente o seu processo de progressão continuada, porque estava tendo esse amparo nas turmas de reforço escolar. Então, é algo que a gente conseguiu implantar, garantiu o engajamento e já vem medindo resultados muito positivos a despeito de toda a situação, toda a situação que a gente vem enfrentando agora. Por favor. Em relação à expansão do ensino médio de tempo integral, é algo que a gente se orgulha muito, recebemos em 2009 a rede com 77 escolas de ensino médio de tempo integral, 12 mil vagas. Vocês vão se lembrar que eram escolas que não tinham sequer a merenda estadual garantida, as escolas sobreviviam exclusivamente de PNAE, PNAE, esse é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa do governo federal, que nada mais é do que a complementação do recurso estadual que o Estado tem a obrigação de conceder. Então, o tempo integral fake, porque não havia alimentação, era uma situação muito sofrida para aqueles diretores de escola. nós conseguimos multiplicar por oito, tanto o número de matrículas quanto o número de escolas, e já estamos tendo aí muito bons resultados, inclusive, a gente tem recebido frequentemente os deputados nessa sinalização do quão tem sido importante para os prefeitos também a expansão do ensino médio de tempo integral vinculado à educação profissional, trazendo mais dinamismo também ao processo de início, de inserção no mercado de trabalho desses nossos estudantes e de dinamismo da economia local. Por favor. Aí, visualmente, claramente, se pode ver como o nosso Estado realmente agora tem uma política de ensino médio, de tempo integral, antes eram iniciativas espaças, com essa dramática falta de merenda escolar, porque só se tinha o PNAE, e agora, nesse processo de expansão, dando, realmente, trazendo esse apoio ao futuro dos jovens mineiros no ensino médio. Por favor. Implantamos também, como parte desse processo de investimento no estudante de ensino médio, um programa de oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional, com a oferta de mais de 75 mil vagas em 110 municípios. Tivemos a adesão de mais de 70 mil estudantes. Claro que houve uma busca mais intensa em algumas localidades do nosso Estado. Nosso objetivo agora é conseguir expandir nos municípios em que ainda não conseguimos ofertar, porque, eventualmente, não houve cadastramento de alguma instituição. E também promover a adesão naqueles municípios onde tivemos, porventura, algumas vagas não preenchidas. Então, estamos bastante satisfeitos com esse processo. Houve uma necessidade, nesse início de período, de algumas adequações em relação a fluxo, de realização de repassos às instituições, mas já estamos com o processo todo concluído, com as instituições pagas e bastante satisfeitos com isso. Por favor. Em relação à valorização profissional, eu trago um resumo das situações, nós podemos entrar mais detalhadamente no processo no decorrer da nossa conversa. As férias-prêmio foram anunciadas, com a quitação do passivo de R$ 701 milhões a 25 mil servidores contemplados. Era algo, deputados, que a categoria vinha solicitando o sindicato recorrentemente e nos deu muita alegria conseguir essa certeza de que seria possível seguir realizando esse pagamento, restabelecendo todos os compromissos relacionados ao 13º. É importante dizer que, esse ano, anunciamos o processo de quitação do 13º ainda no ano vigente. E concluí as 8 mil nomeações em 718 municípios, em todas as superintendências regionais, e fazer o anúncio da concessão para mais de 3 mil servidores do ADVEB, que era algo que estava sendo devido já há muito tempo. Então, em dois anos e meio de gestão, dois anos e nove meses, conseguimos quitar algo que era dramaticamente devido aos servidores da educação, por uma administração que tinha esse discurso de muita proximidade ao servidor e havia deixado tantas dívidas com o servidor da educação mineiro. Por favor. Em relação aos investimentos de infraestrutura, então, concentramos 2,3 bilhões de reais em algo que me deixa muito satisfeita, é ver diretores de escola mais tranquilos agora, não tendo o drama de procurar, saber como é que ele ia cozinhar a comida, porque não se podia comprar os insumos para fazer a comida com o dinheiro, o único dinheiro que ele recebia, que era o PNAE. Tivemos as adaptações todas realizadas em escola com esse apoio do Programa de Manutenção Predial, em que destinamos mais de 90 milhões às escolas, conseguimos dar certeza aos estudantes e profissionais que as escolas poderiam ser abertas, porque dispusemos desse recurso. Realizamos, então, o Prêmio Escola Transformação, sobre o qual falei recentemente. Fizemos esse trabalho de forçalecimento das ações pedagógicas, com 107 milhões de reais na mão dos diretores para conseguir fazer chegar o plano de estudo estruturado a cada um dos nossos estudantes. E realizamos algo que foi motivo de muita alegria. Eu imagino que os diretores que estão me assistindo agora se lembram desse momento, quando anunciamos, havíamos reestabelecido o repasse estadual de merenda no nosso primeiro mês de gestão, dada a minha visão de que ali se vivia uma situação surrealista de não se ter recurso para merenda, e conseguimos, no início desse ano agora, realizar a dobra do repasse estadual de merenda. Então, as escolas viviam com um valor específico de merenda, que era exclusivamente o PNAE, quando se finda a administração anterior. se inicia a nossa administração com a dobra desse recurso, e agora temos três vezes esse recurso. O que eu tenho ouvido muito de pais, de estudantes, de pais e mães de estudantes, é a expressão, deputado, meu filho voltou a comer na escola. É algo que nos deixa bastante felizes e orgulhosos, dada a situação de profundo surrealismo que era anterior, de não se ter recurso estadual de merenda. Por favor. Fizemos também algo muito importante, que recorrentemente, quando visitamos a escola, ouvimos a reclamação, era relacionada à situação de laboratórios de informática. Tivemos a renovação do parque tecnológico num processo bastante cuidadoso de aquisição de máquinas e distribuição. O investimento que está substituindo a totalidade das máquinas que já estavam com a defasagem técnica de período de validade da respectiva máquina. Fizemos a substituição de 50% do mobiliário de carteiras de estudantes e professores, a mesa dos professores. E fizemos também um investimento num programa de fortalecimento das escolas municipais, num apoio muito importante para que os prefeitos também tenham condições de que um munícipe seja bem atendido, que se veja essa transformação na infraestrutura das escolas, não apenas estaduais, mas nesse esforço nosso de conseguir apoiar essa trajetória dos estudantes de uma forma contínua. Por favor. Fizemos o investimento em instituições vinculadas. Esses valores, a deputada Leninha, que é muito próxima, e o deputado Zé Reis, muito próximos à Unimontes, o deputado Zé Reis também é bastante próximo à Fundação Caio Martins. É uma alegria para nós trazermos esses valores, mostrar a vocês, e eu faço questão de destacar. Esses foram os recursos que as universidades se disseram, as instituições capazes de executar. Então, teríamos e temos a possibilidade de permitir maior investimento, temos todo o interesse, mas é muito importante a gente também dar a segurança a cada uma dessas instituições, deputado Zé Reis, a tranquilidade no processo de execução. Os valores podem parecer por ventura, mas se a gente fizer um cálculo dividindo por número de estudantes, até fica bastante próximo. Mas é só para destacar que foi a partir de um processo de solicitação das instituições. Por favor. Aí temos o projeto Mãos à Obra na Escola, que também nos traz muita alegria. Tivemos até um ano atrás o anúncio da quarta etapa do Mãos à Obra na Escola, que eu tive a alegria de fazer o anúncio aqui nessa casa, ainda remotamente. E tivemos esse anúncio agora em junho deste ano do investimento de mais de 125 milhões de reais, chegando a mais 419 escolas. Podemos ver aqueles que caminham pelas escolas, que conhecem as escolas, que a rede estadual de educação não é mais a mesma. Deixamos para trás um passado em termos de infraestrutura dramático, e estamos aí com esse esforço. Claro que ainda há situações específicas que a gente vem correndo muito para conseguir solucionar, a situação de prédios tombados, mas temos muita segurança que essa administração fez um processo muito, muito intenso de transformação em relação às questões de infraestrutura de escola. É muito... A gente fica muito feliz mesmo. Por favor. Aí eu sempre trago, presidente, alguns dos antes e depois dos processos que a gente tem realizado. Por favor. É importante que a gente tenha essa visão também nesse momento que a gente está aqui, no dia de hoje. Por favor. E é isso. Estou à disposição para as consultas. Mais uma vez, dizendo que é uma grande alegria para mim estar nessa casa aqui com vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos à secretária Júlia pela apresentação. Antes de iniciarmos a fase das discussões, os debates, quero registrar a presença do professor Clayton. Professor Clayton, que é membro efetivo desta comissão, também registrar a presença do deputado Gil Pereira, do deputado Carlos Pimenta, da deputada Celise Laviola, aqui conosco também, na mesa. E me alegra. Ontem participei de uma mesa em que eu era a única mulher. Então, hoje nós estamos em uma mesa com várias mulheres deputadas. Isso é simbólico para todas nós. Eu quero, antes de iniciar a ordem de inscritos, conforme a deliberação da mesa, da organização dos nossos trabalhos, quero compartilhar com a secretária e com os colegas parlamentares exatamente naquilo que se refere à educação. Recentemente, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa realizou um ciclo com cinco atividades e 40 convidados, secretária e convidadas, representantes de diversos setores da sociedade civil. Foram mais de 19 horas de discussões. Começamos com um debate público, que aconteceu no dia 22 de outubro. Na sequência, nós realizamos quatro audiências públicas, 27 de outubro, 28 de outubro, 4 de novembro e 5 de novembro, para exatamente fazer o monitoramento do cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, que é a Lei nº 23.197, de 2018. Eu vou apresentar o balanço em forma das notícias que foram feitas pela própria Assembleia Legislativa a cada uma dessas atividades e aos estudos que foram apresentados. Todos os estudos estão disponíveis para todos os parlamentares e também para toda a sociedade, porque consta dessas atividades de avaliação e de monitoramento. A lei, a Lei nº 23.197, de 2018, essa lei, então, tem todas as diretrizes, metas e estratégias para a educação em Minas Gerais, questões relacionadas à rede particular ou à educação básica pública e também nível superior, em todos os seus aspectos, desde a valorização dos profissionais da educação até acesso e permanência. Então, nós temos no Estado uma política robusta, construída com a sociedade civil, então, de forma ampla, democrática e votada aqui na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, inclusive, a deputada Celis Laviola foi relatora do Plano Estadual de Educação aqui na Casa, dos dois turnos, então, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia à época. Então, um processo robusto que serve, no caso do Poder Legislativo, como parâmetro de avaliação das gestões, todas as gestões que vierem nos próximos dez anos. Pode passar para o primeiro. Como eu disse, todas as nossas fontes, é a própria Assembleia Legislativa, através das atividades, das atividades aqui desenvolvidas, o que vai nos chamar a atenção é que os dados apresentados pelo Estado, o Estado foi convidado a participar de todas as atividades, na oportunidade não nos apresentou um documento com todo o balanço do Plano Estadual, mas participou encaminhando representação para todos, trazendo a contribuição da Secretaria de Estado da Educação. Os dados apresentados pelo Estado, nessa última audiência, que foi do dia 5 do 11, que foi a final, de monitoramento do Plano Estadual, estão aquém das metas estabelecidas. O resultado do ciclo de debates foi exatamente esse, o governo do Estado não cumpre o Plano Estadual de Educação. Pode passar. Aqui, então, já é o relato da primeira atividade, que foi o debate público, em que nós realizamos durante todo, foi toda uma sexta-feira, em debate sobre o Plano Estadual de Educação, participantes criticam o descaso com alunos e professores na pandemia. Problemas históricos da educação não seriam enfrentados. Pode passar. Ainda como síntese do debate público realizado no dia 22 de outubro, Minas Gerais não cumpre metas do Plano Estadual de Educação. Na oportunidade, nós recebemos um caderno com monitoramento, foi a única entidade, inclusive, que entregou um monitoramento completo de todas as metas do Plano Estadual de Educação, documento que foi apresentado pelo Sindicato de Minas Gerais. Já na primeira audiência, após o debate público, prioridade a projetos não incluídos no Plano Estadual é criticada. O governo é pressionado a cumprir metas já estabelecidas, amplamente debatidas com a sociedade civil. Quer dizer, você tem hoje projetos que não fazem parte, pode passar para o próximo, eu já até li o próximo. Você tem hoje projetos sendo executados pelo governo do Estado que não fazem parte nem das metas, nem das estratégias do Plano Estadual de Educação, que é a diretriz para os próximos dez anos aqui no Estado de Minas Gerais. Na sequência, especialistas cobram empenho na educação de jovens e adultos. As metas do Plano Estadual relacionadas à educação inclusiva e à educação do campo também não foram cumpridas. Foi um dia, a partir daí, nós passamos a analisar um grupo de metas durante as audiências públicas. O próximo, cumprimento das metas para o ensino superior dependem de maior assistência estudantil e apoio à carreira. Política contra evasão é defendida em monitoramento do Plano Estadual de Educação. Esse foi um dia dedicado ao ensino superior dentro da avaliação do Plano Estadual de Educação. Aí, da própria Assembleia Legislativa também, a mesma síntese com a qual nós iniciamos. O Plano Estadual de Educação está distante de cumprir as metas propostas, como também pode passar para o próximo, não atende às metas para a educação de jovens e adultos, como também pode passar para o próximo, o analfabetismo funcional. E a falta de acesso à escola ainda são realidades no Estado. Vale lembrar que, para cada conclusão que estou apresentando, foram, no mínimo, quatro horas de debate, onde foram apresentados estudos, avaliações, números, que, é claro, que em uma Assembleia fiscaliza, com a nossa metodologia, seria impossível apresentar todos eles, mas estão todos disponíveis para toda a sociedade e para os colegas parlamentares. A próxima, Educação Básica de Qualidade, ainda é realidade distante, em Minas Gerais. Política contra evasão é defendida e monitoramento do Plano Estadual de Educação. Metas do Plano Estadual de Educação sobre democratização da área e valorização dos seus profissionais também foram debatidas no âmbito do Plano Estadual de Educação. Pode fechar esse arquivo. Nós vamos para o próximo. Que é exatamente na parte da valorização dos profissionais da educação, eu trouxe quatro sínteses para contribuir nos nossos debates. Pode ir? Para a senhora. Marisa Eleodoro, que é professora aposentada. É um desafio sobreviver com salário congelado há cinco anos e inflação disparada. Tudo subiu. O gás de cozinha, em 2016, custava na faixa de 50 reais e hoje ultrapassa 120 reais. O governo precisa pagar o que nos deve com urgência. Da senhora Célia Egídio, que é uma auxiliar de serviços da educação básica aposentada. Preciso fazer malabarismos para sobreviver com o salário que recebo do Estado. Faixinas, passar trouxa de roupas, costuras. Darlete Dores, assistente técnico da educação básica. Queremos respeito com a Lei nº 11.738, de 2008, que estabelece o piso salarial nacional com a Constituição do Estado, por meio do artigo 201-A, com a Lei Estadual nº 21.710. Da senhora Geni Cruz, auxiliar de serviços da educação básica aposentada. Dever do Estado garantir aos idosos proteção à vida e à saúde mediante políticas públicas que permitem um envelhecimento saudável e em condições dignas. Do senhor Antônio Carlos, auxiliar de serviços da educação básica aposentado. Deixo de comprar alguns itens de necessidade básica para comprar medicamentos que minha esposa precisa. Estamos sofrendo com a alta dos preços, dos remédios, alimentos, luz, gás e baixos salários que o governo de Minas paga para os servidores da educação. Daqui a pouco teremos que pedir esmolas nas ruas. Acho que a do senhor Antônio Carlos é a última manifestação que nós temos e todas que se relacionam à questão salarial. As minhas perguntas, agora, secretária, eu as farei na ordem das inscrições. Eu tenho três perguntas para fazer ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Educação. Tem uma. Eu quero colocar um vídeo rapidamente para que a gente tenha a dimensão completa do que foi anunciado e, portanto, vai embasar a minha pergunta. Esse vídeo já foi mostrado aqui na Assembleia Legislativa. Não é nada novo, não. O Anderson Ries mandou. Boa noite. Gostaria de saber o que o Romeu Zema acha dos professores que utilizaram recursos particulares para manter o ensino remoto, reamp, funcionando. Desde computadores, celular, internet e energia. Tudo isso ganhando menos de dois mil reais. Como trabalhassem as ferramentas? Bom, os professores foram realmente sacrificados durante a pandemia. Nós paramos de dar aula, isso foi no Brasil todo. Mas tentamos e diria até que estruturamos um dos melhores ensinos à distância do Brasil. bem superior à média nacional. Disponibilizamos tanto por internet, quanto por TV, quanto por material impresso. Porque nós temos localidades em Minas Gerais, distrito de pequenas cidades, que o sinal de internet nem telefone celular chega. E nós sabemos que alguns professores tiveram de fazer um esforço. Mas, assim, eu não vi nenhum professor reclamar que ele gastava gasolina e que ele parou de gastar. Teve esses casos também, né? Muita gente deslocava, passou a ficar em casa, trabalhando, não precisou. E alguns tiveram de gastar mais com internet. Mas o Estado deu uma ajuda de custo com relação a contas de telefonia para poder gastar mais. E pode ser que, nesse caso específico, não tenha sido suficiente. Mas o Estado está atento, sim, reconhece esse esforço dos professores. Não foi fácil. Muitos tiveram de se adaptar a aulas à distância. Quem sempre deu aula presencial atende dificuldades. E vamos combinar que a distância, para criança, não funciona, né? Criança pequena, não funciona. Não funciona, não. Você não consegue nem pegar a atenção dela com ela a dois centímetros de distância de você. Imagina quilômetros, né? E como está tendo aula... Bem, Júlia, eu já tive a oportunidade de fazer esse questionamento aqui direto ao governador. E aqui também aos colegas parlamentares que são da base do governo. Ainda não obtive nenhuma resposta. Essa é a minha primeira pergunta. Qual foi o valor da ajuda de custo que foi para o contra-cheque das professoras? Por quanto tempo essa ajuda de custo foi paga? Para quantos profissionais da educação essa ajuda foi paga lá no contra-cheque das professoras, conforme o governador Zema anunciou, para ajudar a pagar a conta de telefone da professora na sua casa? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, também já feita, não é um assunto novo, diz respeito aos recursos do Fundeb. Tem os números que a gente vai projetar, porque eles ficam mais fáceis. É a última apresentação. Pode passar? Está logo no início. Aqui nós já conversamos sobre isso, o subfinanciamento da educação básica, os dados oficiais, Minas investiu 19,9% em educação, manutenção e desenvolvimento do ensino, 2019. Pode passar? Em 2020, o investimento foi de 20,03%, deixando de investir R$ 2,671,832,897,48. No quarto bimestre de 2021, o quinto bimestre não está disponível, apesar de já ter passado o período para o governo informar, mas até o quarto bimestre de 2021, o investimento foi de 20,26%, deixando de investir R$ 2,081,607,269,45. Somando de todo o período que o governo Zema deixou de investir os 25% da educação, nós temos R$ 7,493,844,402,90. Além da cota salário-educação, que no período de 2019 e 2020 deixamos de investir R$ 305 milhões. Pode passar? Aí, os debates que nós temos feito no último período são os rateios dos recursos do Fundeb. Tem um saldo financeiro acumulado, isso é informações da Secretaria de Estado da Fazenda, publicado, R$ 4 bilhões, isso é só do Fundeb agora, R$ 4,189,116,809,09. Esse é um saldo acumulado, considerando os anos anteriores. O saldo é em 20 de 11 de 2021, de R$ 1,889,736,748,12. Nossa segunda pergunta, então, qual é a proposta do governo do Estado para o rateio dos recursos do Fundeb 2021? O representante da Secretaria de Estado da Fazenda nos disse que esse dinheiro já está empenhado. É claro, sempre pode se empenhar com quaisquer despesas relacionadas à educação. Vai empenhar para não ter, inclusive, que fazer o rateio dos recursos do Fundeb. Então, essa é a nossa segunda pergunta em relação aos recursos do Fundeb. Puder estender e falar em relação ao piso salarial, quando o governo do Estado também pretende cumprir a Constituição, no que se refere ao piso salarial, para nós também seria muito importante. E a última pergunta, pode passar, pode passar todas até chegar aos problemas imediatos. Volta. A questão dos problemas imediatos que nós temos, existe hoje uma política de privatização da educação mineira, projetos somar serão mais de 150 milhões de recursos do Fundeb a serem investidos, somar a retirada de servidores efetivos da escola, fim da eleição para a direção das escolas, onde tem o projeto. A parceria com os institutos Unibanco, Instituto de Corresponsabilidade na Educação, perguntaria, a UENG, a Unimontes, institutos federais, não poderiam atuar nos programas de formação específicos e demais consultorias que, hoje, a Secretaria de Estado direciona ao setor privado? É a minha segunda questão. A outra, que eu recebi muitas demandas, contrariando o compromisso firmado com a Assembleia Legislativa em 2020, a Secretaria de Estado mudou a dinâmica de contratação para 2022, e contratos administrativos não receberão nenhum terço de férias, nenhum rateio do período trabalhado. Isso nos preocupou muito, foi objeto também de uma audiência pública realizada aqui, se tem alguma forma do governo rever isso. Nós, inclusive, fizemos o pedido em relação a férias dessas servidoras que ficarão sem férias. Um problema que chegou muito a mim também, imagino que aos outros colegas parlamentares, é o Memorando 87, que cobra toda a reposição da carga horária do período da onda roxa, das auxiliares de serviço de educação básica, que não são responsáveis pela pandemia, nem pelo coronavírus, nem pela necessidade da suspensão das atividades presenciais. Qual é a necessidade de impor aos auxiliares essa punição de reposição de carga horária até o ano que vem? O pedido nosso é que a secretaria possa rever essa questão. E do projeto Mãos Dadas, a situação dos servidores efetivos contratados e convocados, onde o governo municipal aderiu ao projeto. Então, nós estamos num língua e os servidores efetivos estão sem orientação, contratados e convocados estão sumariamente demitidos. Principalmente os contratados, que têm renovação de contrato a estes, como ficaria, inclusive, a situação. Essas são as questões trazidas aqui. Procurei fazer uma síntese dos problemas que nos chegaram, para que nós possamos fazer, da nossa parte, na Assembleia Fiscaliza, perguntas que tenham a ver com a realidade do que hoje vive a educação básica. Te passo a palavra, para as considerações. Na sequência, é o deputado Betão que fará o uso da próxima palavra. As inscrições ficam sempre ali. Nós vamos combinar de ter também o cronometrozinho ali na tela, para que todo mundo possa se reorientar. No início, eu falei que não é nossa intenção fazer nenhuma audiência correndo. Educação é um assunto muito importante. Nós estamos aqui para isso. Nosso papel é estar aqui no Poder Legislativo pelo tempo necessário. Então, esperamos fazer um bom debate. Obrigada. Com a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada. Eu concordo que é muito importante a gente fazer um bom debate e a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Mas eu queria pedir a gentileza também do cumprimento dos tempos, dos prazos, para que seja efetivamente um debate, para que a gente possa circular esse processo. Vou estar sempre bem atenta. Eu tenho três minutos, não é isso, deputada? Acho que é, não é? Deixa eu ver aqui. É, gente. Se puder zerar ali para eu acompanhar os meus três minutos, por gentileza. Sim, são três para cada resposta. A gente vai ter o timer ali? Ah, está bom. Ok. Muito obrigada. Peço que me avisem se eu ultrapassar. Bom, eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que vai ficando mais objetivo, porque foram muitos temas. Deputada, eu queria lhe pedir a gentileza que me encaminhasse mais detalhadamente por que é que a gente vem dizendo que o programa Somar é feito com recursos do Fundeb. Nós temos muita segurança e muita certeza de que é recurso do Tesouro. Eu jamais utilizaria a Fundeb para Somar. Então, eu peço que a gente... Seria importante que a gente superasse esse tema com o envio de quem entende que está tendo despesa executada com o Fundeb, o esclarecimento do porquê. Porque, sim, estou afirmando nesta casa, acredito que já houve outras oportunidades da minha equipe afirmar aqui. É recurso do Tesouro. Eu entendo que esse tema está superado até que a gente tenha o esclarecimento do seu gabinete, deputada, qual é a compreensão para que eu consiga claramente esclarecer que não é recurso do Fundeb. Está certo? Porque aí a gente supera a discussão, senão a gente fica, é, não é, é, não é. Eu estou dizendo que não é, mas seria importante ter esse esclarecimento. Instituto Unibanco e Fundação FDG. Não há qualquer repasse de recurso para essas instituições. Nós entendemos que são instituições com um conhecimento bastante vasto de educação e que é muito importante... E que é muito importante termos sempre essa boa composição entre inovação e tradição. Eu acredito que temos boas histórias para contar no âmbito da educação no nosso governo, porque a gente conhece muito a tradição da educação mineira, mas não se priva a conhecer experiências exitosas nacionais já, tendo todo o cuidado de não realizar repasse e só assim fazê-lo quando há licitação, se necessário, deputada. Mas não há qualquer repasse de recurso para essas instituições. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha nessa casa também um apoio de esclarecimento das informações, porque, em verdades, não vão nos ajudar a avançar na educação mineira. Não adianta, senão a gente fica nesse debate e, puxa, não leva a gente a lugar nenhum. Então, estou entendendo também que essa casa já compreendeu que o apoio do Instituto Unibanco e o apoio da Fundação Desenvolvimento Gerencial é um apoio sem repasses, certo? E que está sendo bem compreendido na ótica de que é importante agregar inovação à nossa respeitadíssima e muito importante tradição na educação mineira. sobre os recursos, sobre o apoio tecnológico aos professores. Eu acho que, naquela fala do governador, o que ele quis dizer em relação ao apoio foi no que diz respeito à situação de navegação patrocinada do aplicativo. Nós fomos um dos estados que, primeiro, começou com a oferta da navegação patrocinada. Tentamos muito, viu, deputada, conseguir fazer o repasse de auxílio e verbo indenizatório aos profissionais da educação, mas estávamos impedidos pela Lei Complementar 173. Esse foi um tema bastante discutido, viu, deputada, junto com a CEPLAG. É uma lei federal que nos impedia realmente de realizar verbas indenizatórias nesse contexto. Mas tudo o que foi possível nós conseguimos. Então, essa é a explicação. Não conseguimos pela inviabilidade jurídica, administrativa, no que diz respeito à verba indenizatória. Para fechar, já estou ultrapassando aqui os meus minutos, queria solicitar, deputada, que verificasse no site da Secretaria de Fazenda a publicação do novo relatório resumido de execução orçamentária, que sinaliza que nós estamos já com a execução de 63,8% do nosso Fundeb. Tenho como secretária de Educação bastante tranquilidade de lhe dizer que, com a folha de dezembro e o 13º, cumpriremos o piso dos 70%, o piso esse, que é importante muito dizer. Houve uma variação de 10 pontos percentuais em relação à lei do Fundeb. Conseguimos cumprir, incluindo mais alguns profissionais da educação, mas estamos bastante satisfeitos com essa publicação no dia de hoje do REREL pela Secretaria de Fazenda. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Viu, deputado Gustavo Aladares, nós fizemos um debate completamente sem sentido no plenário. Eu apresentei uma emenda pedindo que os recursos do Fundeb não fossem utilizados para o SOMAR. Vossa Excelência defendeu posição contrária, Vossa Excelência ganhou, eu perdi. A secretária está nos informando que não seriam recursos do Fundeb. Mas estão, secretária. Código 23, na Lei do Orçamento 2022, votado pela Casa. O projeto SOMAR está no Código 23, está votado, foi apresentado pelo governo, votado pela Assembleia, é recurso do Fundeb. Eu posso passar a senhora depois o código direitinho, é recurso do Fundeb. Nós fizemos esse debate no plenário. Eu ganhei, deputado Gustavo Aladares fez encaminhamento contrário, exatamente defendendo a utilização de recursos do Fundeb para a privatização da educação. Eu perdi, ele ganhou. Da fala do governador, ele foi muito claro. Ajuda de custo para a professora pagar a conta de telefone dela. Não foi do Conexão, não foi de algo fornecido pelo Estado. E gerou uma informação que não correspondeu à vida e à realidade do contra-cheque, da maioria, não vou dizer de todos, quem sabe alguém tenha recebido. As professoras não receberam ajuda de custo para pagar a sua conta de telefone. E gerou uma informação errada, dando a ideia à sociedade que os professores tinham recebido dinheiro, uma ajuda de custo, durante o ensino remoto. Por isso, eu fiz essa pergunta, já fiz ao governador e aguardo a resposta do governador para tomarmos as medidas cabíveis. Porque ele afirmou, por isso que eu pus o vídeo, ele afirmou que pagou uma ajuda de custo para as professoras, para ajudar a pagar a conta de telefone delas. Não foi nada relacionado à escola. E aqui, nós acabamos de abrir a página da Secretaria da Fazenda. O relatório do quinto bimestre não está publicado. Vamos aguardar, às vezes, durante essa Assembleia Fiscaliza, ainda publicam. Passo para as considerações do deputado professor Betão. Obrigado, presidenta. Bom dia a todos e todas. Bom dia, minha. Secretária, a deputada Beatriz colocou já diversas questões que também é de nosso interesse resolver. Mas eu queria insistir um pouco nessa questão do Fundeb, do rateio, do 1 bilhão e 800 milhões aqui que foi apresentado, deputada. Porque ontem eu vim tentando acompanhar a audiência pública, eu estava em trânsito para Belo Horizonte, mas o Tribunal de Contas do Estado, através do seu conselheiro do órgão, ele deixou claro que é possível oferecer aos profissionais de educação alguma forma de valorização salarial, seja por meio de um reajuste do salário ou mesmo de um abono. Eu me lembro aqui, deputada, eu sou professor, além do Estado, também da rede municipal de Juiz de Fora, na rede municipal há alguns anos a gente tem acesso a uma ajuda de custo para a valorização do magistério, onde a gente pode pagar, por exemplo, a internet, pode pagar insumos que devem ser utilizados em casa, pode comprar, por exemplo, trocar óculos, quando a pessoa está com problemas de visão, ou seja, tem uma série de utilidades que podem ser usadas com essa verba do Fundeb. Eu queria saber exatamente, porque ainda não foi respondido claramente, qual que é a intenção da Secretaria do Estado de Educação com relação a esse valor que se encontra aí destinado para ser repassado aos profissionais da educação. Esse é o nosso entendimento. Também, secretária, sobre os trabalhadores da UENG, da Unimontes, Leninha, deputada Leninha, que procuram, que estão já há anos tentando incorporar algumas gratificações, como o GDPS, o GID, para incorporar aos seus salários, já que os salários, nós temos professores e professoras com mestrado e doutorado que estão ganhando menos de R$ 2 mil, menos de R$ 2 mil. E é uma luta, deputados, para conseguir fazer essas incorporações para que tenham condições de levar isso, inclusive, para a sua aposentadoria. Então, eu gostaria de, secretária, saber claramente, o Estado, a Secretaria Estadual de Educação, junto com a Secretaria da Fazenda, de Planejamento do Governo, tem condições de responder, nós temos respostas sobre essas questões, que há uma ansiedade muito grande por parte desses trabalhadores. nós estamos assistindo trabalhadores da educação se aposentando depois de 30 anos com R$ 2.700 de salário, sendo que há uma necessidade muito grande de incorporações que não estão sendo feitas. Obrigado, deputado. Com a palavra, a secretária. Obrigada, deputado. Sobre... Eu vou aproveitar a situação para a gente responder os dois temas, viu, deputado? Eu estou em uma situação um pouco complexa aqui, que é o seguinte. Se a gente usa recurso... Se a gente utiliza recurso do Fundeb para o somar e essa casa aprovou, eu entendo que é a vontade do povo. Eu vejo essa casa como uma casa que representa a população de Minas Gerais. Então, assim, essa já seria uma resposta para a deputada Beatriz Serqueira. Se essa casa aprovou, utilizar Fundeb para o projeto somar, é a vontade do povo mineiro. Para mim, Assembleia Legislativa é igual à vontade do povo mineiro. Mas, na minha compreensão, deputada, e o que eu digo não cai em contradição com o que eu vou dizer agora, porque é o seguinte, o que eu posso lhe dizer, eu lhe passo cada um do detalhamento da execução orçamentária e financeira deste ano. Este ano, estamos usando o recurso de tesouro, porque ainda não tínhamos a aprovação desta casa que aprovou a vontade do povo. Então, assim, o governo do Estado de Minas Gerais não utiliza recurso de tesouro para o somar. Posso passar toda a informação minuciosa em relação à execução orçamentária e financeira, mas, se essa casa sim autorizou, eu entendo, deputada Laura Serrano, que é a vontade do povo de Minas Gerais. E cabe a mim executar o que é vontade do povo de Minas Gerais. Deputado Betão, sobre a situação em relação aos 70% do Fundeb, foi o que eu falei com a deputada Beatriz Serqueira agora, mas eu vou detalhar mais aqui. A Secretaria de Estado de Fazenda publicou ontem no seu Diário Eletrônico da Secretaria a atualização do relatório resumido da execução orçamentária no que se refere ao quinto bimestre, setembro e outubro. E ele traz ali os percentuais relacionados a essa execução. Estamos agora em 63%, 63,8% de Fundeb com folha e chegaremos ao empenho dos 70%, considerando a folha de dezembro e o 13º. O 13º esse que é, vai ser, deputado, o quarto que a gente quita em três anos de administração. Certo? Muito obrigada. Obrigada. secretária. Devolvo a palavra para o deputado Bertão. É, deputada secretária, a senhora não me respondeu exatamente sobre essa questão, ou seja, a resposta é que vai ser usada para pagar o 10º terceiro salário. Essa resposta está sendo dada pela secretária, pelo que eu entendi, que já deve estar previsto nos recursos e no orçamento. então não me satisfaz essa resposta, desculpe. E a senhora também não me respondeu sobre a questão da UENG, desses trabalhadores da UENG, que estão com seus salários extremamente defasados com relação ao próprio piso da categoria, recebem menos de 2 mil reais com mestrado, às vezes até com doutorado. Então gostaria que, se pudesse ainda, a presidenta, ainda pudesse estar respondendo a essas questões. Sim, claro, eu devolvo a palavra para a secretária Júlia. Deputado, eu entendo que eu lhe respondi, sim, a situação dos 70%. A gente vai realizar o pagamento de um 13º, o que não é trivial. A gente tanto sabe que não é trivial que a administração anterior deixou um 13º inteiro para essa administração pagar, desse partido que o senhor conhece bem. Então, assim, pagar 13º, esse recurso vem de um recurso chamado Fundeb, nós estamos cumprindo os 70% que nos é determinado. Então, assim, o dinheiro que vem para pagar, o recurso que vem para pagar o 13º, ele vem de um recurso que eu preciso ter para que eu consiga pagar o 13º. Algo que é minha obrigação e que muitas vezes, em alguns casos, se compreendeu, em algum caso específico se compreendeu que não era uma obrigação. Então, eu não consigo realizar um reajuste a despeito de todo o merecimento, viu, deputado? Se eu não consigo honrá-lo posteriormente. Foi o que aconteceu quando a gente viu o Estado fazendo um reajuste para os professores muito merecido, mas não conseguindo honrar depois, eu imagino quantos professores passaram a aumentar os seus compromissos financeiros, contando com aquele salário que na própria administração que apoiou esse aumento não conseguiu honrar. Então, estou lhe dizendo que sim, cumpriremos o que é determinado juridicamente, viu, deputado? Com essa atualização do REREL de hoje, a gente tem essa segurança, a partir da Secretaria de Fazenda, viu? Nada disso é totalmente de responsabilidade da Secretaria de Educação, por isso que eu menciono aqui para o senhor o REREL do quinto bimestre, nesse sentido. Em relação à situação do piso dos profissionais do ensino superior, eu me comprometo a trazer para o senhor, a lhe mandar, viu, Lucas, mais informações, meu compromisso com o deputado de lhe mandar mais informações sobre essa interpretação do não cumprimento do piso dos profissionais do ensino superior, eu não tenho essa informação aqui agora, prefiro lhe dizer que eu não tenho essa informação, ser transparente com o senhor, mas me comprometer a enviar assim que possível, certo? Muito obrigada. Alguma consideração, deputado Betão? Deputada, acho que nós vamos ainda continuar essa discussão, porque, no meu entendimento, o 13º salário tem que estar previsto no orçamento, nós temos uma diferença com relação à questão do Fundeb, nós não vamos conseguir aprofundar aqui, porque são muitos números, mas, com certeza, o sindicato, o Sindicato UTI está atento a essa questão e nós vamos ter que nos aprofundar ainda nesse final de ano, início do outro ano, para saber como que os trabalhadores da educação têm condições de chegar a esses valores, porque nós temos unidades da federação que têm 14º salário, por exemplo, outros têm ajuda de custo para determinado tipo, como eu citei aqui no caso de fora, então, essa é a nossa preocupação, que isso não entre no caixo único do Tesouro e se dissolva lá para dentro e a gente nunca mais veja. Obrigada. Deputada, eu vou passar para a deputada Laura Serrano, mas antes quero registrar a presença do deputado e líder do Bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão, do deputado Alegrilo, deputado Charles Santos, do deputado Gustavo Valadares. secretária, eu fiz duas perguntas sobre a questão do memorando 87 das auxiliares de serviço e a questão de um terço de férias também, são dos contratados, que não receberiam agora no próximo, no início do ano. Tem alguma resposta? Deputada, esse eu também preciso verificar mais detalhadamente. Foram muitas perguntas que a senhora fez no processo, não consegui tomar nota de todas, mais... O memorando 87 é aquele que fala sobre a obrigação da reposição da onda roxa para os auxiliares de serviço. Eu lhe passo mais informações. E a questão de um terço de férias já foi nos informada em audiência que os contratados da educação, no caso, não receberão, porque os contratos estarão renovados, só receberão quando gozarem as férias, o que não será no início do ano. Então, se no decorrer dessa Assembleia Fiscaliza nós pudermos ter essas duas respostas, seria importante, são muito concretas. Eu vou pedir aqui para a minha equipe que já está assistindo o que eu lhe digo inicialmente. A gente, se porventura não conseguiu fazer algum desses pontos, é por restrições jurídicas, mas eu lhe trago mais informações até o fim da audiência. Nós vamos aguardar. Com a palavra a deputada Laura Serrano para as suas considerações. Obrigada. Primeiro, gostaria de desejar aqui um bom dia a todos que estão participando dessa audiência hoje do Assembleia Fiscaliza da Comissão de Educação para tratar desse assunto que é tão importante a qualidade da nossa educação básica e o processo de gestão que vem sendo feito. Quero cumprimentar a nossa secretária de Estado de Educação, a secretária Júlia Santana, e gostaria de cumprimentar também aqui a todos os deputados presentes nesta reunião. Antes que alguém possa mencionar, eu entendo perfeitamente que esse não se trata de uma Assembleia Parabeniza e sim de uma Assembleia Fiscaliza, mas acho que é fundamental que nós sejamos justos com os resultados que a educação de Minas tem alcançado durante essa gestão. E quero, sim, parabenizar a gestão da secretária Júlia Santana, do governo Zema, em relação aos ganhos e as evoluções que a gente tem tido na educação do nosso Estado nos últimos anos. Quero destacar alguns pontos importantes. A gente passou, talvez, pelo momento mais desafiador da nossa história no que tange à educação básica durante esse período de pandemia. E mesmo com todas as dificuldades e todos os desafios, nós tivemos a educação remota de Minas durante o período em que ela foi necessária, o ensino remoto de Minas premiado. não só reconhecido pelas pesquisas da FGV, que é uma instituição de renome durante esses anos, mas também mencionada em assembleias do MIT e universidades internacionais de sucesso como resultado importante que o ensino remoto de Minas conseguiu dar com a urgência, a emergência necessária para que a nossa gestão estadual fizesse o melhor pelos alunos. Esse momento, apesar de todas as dificuldades, a gente não pode desistir das nossas crianças, dos nossos estudantes, e todo o esforço foi feito e o resultado foi alcançado e reconhecido, inclusive por entidades externas. Quero citar um outro ponto importante aqui, a busca ativa. Talvez um dos maiores desafios que a gente tenha agora, que a gente tenha a retomada do ensino presencial, é justamente a evasão escolar. Durante todo esse período em que o vínculo entre o estudante e escola esteve talvez um pouco mais frágil pela falta das aulas presenciais, a evasão escolar se tornou muito evidente, principalmente no ensino médio. E quero reforçar aqui todo o esforço que foi feito. Em 2020, a gente está falando de 45 mil estudantes da rede pública estadual que foram resgatados, digamos assim, de volta às nossas escolas pelo processo de busca ativa que foi implementado pelo governo de Minas e pela Secretaria de Educação. Em 2021, 30 mil alunos. Prêmio Escola Transformação. Nós estamos falando de 105 milhões de reais em prêmios para as escolas que tiveram resultados positivos na qualidade do ensino remoto. Isso é fundamental, isso é valorização dos nossos servidores, isso é valorização dos profissionais da educação que se dedicaram, apesar de todos os desafios, a esse processo durante a necessidade do ensino remoto. Reforço escolar, que é outro ponto fundamental, inclusive para combater a questão da evasão escolar, permitir que os nossos alunos que não tiveram acesso, talvez, ao processo de ensino a aprendizagem mais efetivo que as condições normais nos dariam para poder retornar à escola a mais de 90 mil alunos. Aqui a gente está falando também do ensino médio em tempo integral, e eu lembro que todos esses assuntos têm correlação, sim, com a fiscalização, foi mencionado o plano estadual de educação, no plano estadual de educação está previsto a questão da qualidade da educação, a questão da evasão escolar, a questão do ensino integral e como isso tudo vem sendo tratado. E, no decorrer da minha fala, estou falando aqui, então, do ensino médio em tempo integral. Em 2019, quando esse governo assumiu, eram 77 escolas no ensino integral. Hoje, são 601 escolas previstas para 2022. 12 mil alunos. Hoje, nós estamos aí com 97 mil vagas de ensino médio integral. Isso é fundamental para a formação das nossas crianças. está reservando para o pagamento. Está, espera aí. Deixar, terminar. Deixar oitenta. Pode? Pode? Não tem mais. Não tem. Espera aí, só um pouquinho, nós interrompemos a fala da Laura. Agora, eu venho trazer um ponto importantíssimo, que é justamente a valorização dos profissionais da educação, dos nossos professores, dos nossos gestores escolares, que é quem fazem a educação na ponta, que é quem entregam essa qualidade do ensino, que é quem entregam as maiores oportunidades para os nossos alunos e estudantes poderem desenvolver seu pleno potencial no futuro. Nós estamos falando aqui que todos os servidores do Estado, inclusive os servidores da educação, passaram a receber depois de muito tempo, se eu não me engano, desde lá de 2016, os seus salários no quinto dia útil, sem parcelamento. Isso é importante. A gente está falando aqui de 701 milhões de reais em férias-prêmio que eram devidas e que agora estão sendo pagas. Décimo terceiro em dia, oito mil nomeações de professores concursados que foram realizadas, três mil servidores com a DVEB que cumpriram os critérios para poder receber, sem contar o pagamento de todas as dívidas do governo anterior que foram deixadas para trás, inclusive o décimo terceiro do último ano do mandato anterior e que o governo Zema pagou. Então, acho que isso são pontos importantes a serem salientados. Valorizar a ação é cumprir o que foi combinado e isso está sendo feito. Investimentos nas escolas, 2,3 bilhões de reais. 2,3 bilhões de reais em investimentos nas escolas públicas estaduais. Aqui eu destaco dois investimentos que eu considero fundamentais para a melhoria da qualidade da educação. Primeiro, a merenda escolar. Dobrar o repasse estadual de merenda escolar. No final do governo anterior, os repasses estaduais não chegavam para as escolas. O governo anterior não cumpria com esse compromisso que é de alimentação das nossas crianças dentro de sala de aula. Esse governo dobrou o repasse estadual. Nós estamos falando em 170 milhões de reais para a melhor qualidade da merenda dos nossos estudantes. Isso influencia, sim, e muito a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A criança com fome não aprende bem. E, por isso, é fundamental essa dobra dos repasses, 170 milhões de reais que vão garantir que nossos estudantes tenham maior capacidade de concentração, melhor capacidade de aprendizagem. além de, obviamente, ter regularizado os repasses que não vinham sendo feitos da alimentação escolar, não vinham sendo feitos pelo governo anterior, isso tudo foi regularizado. E outro ponto importante em termos de investimento, mãos à obra na escola. Nós já estamos na quinta etapa do mãos à obra na escola. Foram mais de 1.320 escolas reformadas, com reformas estruturais importantes no nosso Estado, em mais de 508 municípios. isso é fundamental, porque também, para se aprender com qualidade, um ambiente limpo, seguro, bonito, faz toda a diferença. É fundamental que as nossas escolas públicas tenham a infraestrutura adequada e necessária para atender bem os nossos alunos. E eu quero finalizar aqui a minha fala, não poderia deixar de ser, apresentando um indicador finalístico. E, quando a gente fala de números, a gente está falando de pessoas. Quem não mede, não gerencia. Eu estou falando de números, porque esses números vão ser fundamentais para afetar e melhorar a vida dos nossos estudantes atuais. Quando a gente está falando de DEB, Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, eu estou falando de quanto as nossas crianças, quantos nossos jovens, quantos nossos estudantes estão efetivamente aprendendo de português, de matemática, nas nossas escolas. E DEB não é só um número. E DEB é um indicador que aponta o quanto os nossos alunos estão aprendendo. O PISA, que é o indicador internacional, não é só um número. Um PISA indica como está ranqueada a qualidade da nossa educação em relação aos outros países do mundo. O projeto Somar é fundamental porque ele busca trazer experiências de sucesso que aconteceram nos outros países, que muitas vezes a gente acaba mencionando que a qualidade da educação dos países como Estados Unidos, como Austrália, etc. E o efeito hoje, a colocação do Brasil no PISA é muito aquém do que deveria. O Somar, ele busca trazer experiências de sucesso aplicadas com muita cautela num projeto piloto, mas dando a oportunidade, oportunidade, das crianças mineiras, mesmo aquelas de famílias de mais baixa renda, poderem ter acesso às melhores práticas da educação, às melhores práticas mundiais de educação. E, mais uma vez, finalizando aqui, não poderia deixar de trazer um indicador finalístico que atesta o resultado da melhoria da qualidade da educação durante esses anos, parabenizando não só a Secretaria de Estado de Educação, o governo Zema, mas todos os profissionais da educação do nosso Estado, os superintendentes, os gestores escolares, nossos diretores, os professores, porque isso é um resultado fruto do trabalho de cada um. Nós tivemos, recentemente, o melhor IDEB da história do ensino médio de Minas Gerais. Os nossos alunos do ensino médio das escolas públicas mineiras nunca saíram da escola sabendo tanto português e matemática. Há ainda espaço para melhoria? Sem dúvida. A gente sempre quer melhorar, a melhoria contínua é fundamental. O projeto Somar é um projeto importante nesse sentido, de buscarmos sempre melhorar, sempre aprender. Mas isso é importantíssimo que a gente deixe muito claro. o melhor IDEB da história do ensino médio de Minas Gerais. Os nossos jovens de escola pública nunca saíram com tanto conhecimento em português, em matemática, o que garante, inclusive, melhores oportunidades para eles poderem competir em pé de igualdade com estudantes de escolas particulares. Esse é um processo em que estamos, mas é um processo em que a gente está vendo os resultados efetivos. e é isso que a gente precisa daqui para a frente. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos profissionais da educação, ao governo de Minas, por permitirem que os nossos alunos possam desenvolver seu pleno potencial e serem protagonistas da sua própria história. Obrigada. Obrigada, deputada Laura, para as suas considerações, a secretária de Estado, Júlia Santana. Deputada Laura, eu queria agradecer, eu fico muito feliz sempre quando a gente conversa a sua preocupação e de muitos dos deputados que estão aqui na casa, muito próximos em relação à preocupação no processo de aprendizagem. Eu acho que é muito importante a gente estar sentado nessa mesa e falar também dos indicadores de aprendizagem, que é algo que muitas vezes passam por nós e a gente não tem oportunidade de discutir. E eu dizia, numa ocasião, salvo engano, na audiência pública de um ano atrás, da importância que foi esse processo de reorganização do processo da gestão toda para que se tivesse as boas condições de trabalho nas escolas pelos professores, que são realmente os grandes conquistadores desse DEB. não cabe a nós nada além de conseguir dar essas boas condições. Eu gostaria muito, deputada, de anunciar, de conseguir reconhecer em termos pecuniários também esse esforço da forma que todos merecem. Mas a minha maior obrigação é conseguir fazer anúncios que eu consiga sustentar depois. Então, assim, essa casa está num processo agora de debate muito importante em relação ao acordo de recuperação fiscal. Eu acredito que, no momento em que a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Planejamento tiverem uma certeza mais prática, mais segura, mais sólida do nosso futuro em termos de execução financeira, em termos das nossas obrigações de honrar os compromissos, a gente vai conseguir, sim, fazer esse avanço. Tem algo também que é muito importante se destacar, a gente fala muito da situação, da necessidade, o deputado Betão falando desse cumprimento, viu, deputado, é muito importante que a gente consiga honrar as questões determinadas juridicamente. O que eu vim dizer aqui hoje é que a gente vai honrar os 70%, e que, claro, deputado, o 13º já estava no planejamento da execução orçamentária desde o início do ano, porque é a nossa obrigação. A diferença dessa administração é que a gente consegue honrar antes, inclusive, do fechamento do ano, com toda a situação de fragilidade financeira do Estado, que não foi superada. Se, por um lado, a gente tem uma visão de que a situação está melhor, porque a gente conseguiu, primeiro, anunciar o calendário de pagamentos, depois, nunca vou esquecer dessa data, pessoal, dia 9 de abril deste ano, realizamos a quitação da terceira folha de 13º em dois anos e quatro meses de gestão. Isso não é trivial, isso não era, certo, deputado? Receber uma administração, conseguir organizar isso tudo e quitar, no dia 9 de abril, a terceira folha de pagamento de 13º não é trivial. Não é trivial. É obrigação. Certo? Mas foi uma obrigação deixada, que foi honrada por nós. Agora, a gente está quitando em meados de dezembro, outra obrigação que é nossa, mas que não era trivial na situação, na atual condição desse Estado, cumprir. Isso é muito importante que a gente fale nessa casa. Não é óbvio? Sabe por que não é óbvio? Porque não foi cumprido pela administração anterior. Então, não é óbvio. Deputada Laura, parabéns e muito obrigada pela sua dedicação à educação básica mineira. Muito obrigada. Presidente. Deixa eu voltar primeiro para a deputada Laura, para as considerações, se tiver. Já me sinto contemplada. Contemplada. Sim, deputado Betão. É porque parece que a secretária, na verdade, está me respondendo. Ela também fez isso comigo. Ela me responde nas respostas de outros deputados também. Exato. Deputada Laura Serrana. Presidente, eu gostaria de ter a minha palavra, por favor. Acho, no mínimo, indelicado comentarem sobre uma pessoa que está presente aqui na mesa sem falar com ela diretamente. Eu estou abordando a presidenta, só posso ter uma breve resposta. Sim. Deputada Laura, a senhora vai fazer uso da palavra no retorno, na sua palavra? Não, o que eu quis dizer foi isso. Foi pedir que a gente mantenha a atuação aqui conforme ao que mandam os preceitos e as questões, inclusive, de respeito. Acho indelicado comentar sobre a pessoa que está na mesa. Mas nunca teve ninguém que faltou com respeito com ninguém aqui, não? Acho que os trabalhos estão sendo conduzidos com respeito. Eu, inclusive, em respeito a um pedido do seu líder, que eu tinha o direito de colocar o que eu quisesse aqui à minha frente em respeito a um pedido dele, eu não o fiz. Todos nós estamos tratando com respeito a essa audiência, como todos os secretários são tratados com respeito. Divergir não é desrespeitar. Deputado Betão? Rapidamente, presidente. É porque, presidenta, a deputada Laura Serrano fez os seus comentários e a resposta veio para mim sobre a questão do décimo terceiro. Novamente, já são três anos, quase quatro do governo do Romeu Zema e acertou mérito de pagar o décimo terceiro. mas eu, como sou um profissional de 32 anos no estado de Minas Gerais, eu tive o décimo terceiro atrasado em todos os governos. Todos os governos. Não foi só do Pimentel, todos, todos. Porque, obviamente, se passa por um processo dentro do país que leva a uma crise dentro dos estados. Então, mérito do governo, secretário, está conseguindo acertar. agora, o décimo terceiro está previsto no orçamento. Nós estamos falando aqui sobre a questão do Fundeb. Uma sobra, é isso para todo mundo poder entender bem, é uma sobra de dinheiro que tem que chegar na mão dos trabalhadores da educação. É isso que nós estamos falando. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Eu queria entender melhor a dinâmica, porque, assim, eu quero responder o deputado, mas eu estou entendendo que eu também não posso responder o deputado se eu for responder outro. Eu queria só entender, porque eu sou muito disciplada. Na verdade, secretária, na fala do deputado, o deputado traz as questões que ele achar pertinente. Na fala da senhora, a senhora também traz as questões que a senhora achar pertinente. Não há nenhum controle de fala de ninguém aqui. Mas eu só quero entender, eu gostaria de responder o que o deputado falou. Ele não perguntou para a senhora, ele fez um posicionamento. A pergunta dele, ele fez no momento que ele... Ele perguntou no momento que ele fez a pergunta a ele e no momento da inscrição dele. Eu quero fazer uma correção, que eu disse à senhora que não estava publicada as informações. E, de fato, no site da Secretaria da Fazenda, onde nós pesquisamos, não está. Mas nós localizamos o diário eletrônico da Secretaria da Fazenda, como a senhora havia informado, e a receita recebida do Fundeb e não aplicada este ano, valores atualizados, publicados pelo governo do Estado, exatamente no diário eletrônico que nós localizamos. Por isso, eu estou retificando a minha fala. O saldo atualizado é de R$ 2,091,791,922,97, neste exercício. É o saldo do recurso do Fundeb que está recebido e não foi aplicado até este momento, conforme publicação no diário eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda. O saldo financeiro acumulado, que quer dizer exercícios anteriores também, de acordo com o diário eletrônico, está em R$ 4,145,086,770,46. Fazendo aqui uma correção que o secretário da Fazenda, na segunda-feira, nos informou que Minas Gerais estaria cumprindo 23,08% dos 25%, este diário eletrônico também nos traz a informação. O cumprimento é de 21,87%, de acordo com o que foi publicado. O governo do Estado deixou de investir em relação aos 25%, R$ 1,734,838,812,10. Deputado Gustavo Aladades. Uma questão de ordem. Sim, deputado. Deputada Beatriz, presidente desta audiência aqui do Assembleia Fiscaliza, nós já estamos no terceiro dia da Assembleia Fiscaliza. Eu participei dos três. Vossa Excelência também. É a primeira vez, realmente, que eu vejo um deputado que já participou, que já teve a sua oportunidade de fala, fazer um a parte a uma deputada que não lhe concedeu a parte, até porque não pode se conceder a parte, pelo menos eu nunca tinha visto isso aqui. E mais do que isso, Vossa Excelência, o deixou falar, ele expôs, é um direito que ele tem, depois que Vossa Excelência passou a palavra, ele colocou o posicionamento dele, é um direito dele. Mas depois falar que a secretária... Não, ele não fez nenhuma pergunta, ele fez uma consideração, ele não fez nenhuma pergunta. O que nós temos que fazer aqui é baixar um pouquinho o tom de todo mundo. Nós estamos aqui debatendo, nós vamos debater. Vossa Excelência tem o direito, deputado Betão tem o direito de protestar, dar murro na mesa, fazer... Não tem problema. Agora, vamos ser justos, seremos justos. O deputado Betão teve a oportunidade dele. Deputado Betão, Vossa Excelência vai ouvir a secretária falando sobre o 13º, sobre o Fundeb, sobre coisas que Vossa Excelência falou aqui, diversas vezes ao longo dessa reunião. Porque para muitos outros deputados que não só o senhor, isso também os incomoda. E nem por isso vai ficar parecendo que ela está querendo responder ao senhor. São assuntos que voltarão a acontecer, isso aconteceu na segunda-feira com o secretário da Fazenda. tratamos sobre regime de recuperação fiscal diversas vezes ao longo da reunião. E nem por isso eu ou outro deputado que tinha falado sobre o assunto levantamos e disse olha, está falando sobre mim, eu quero falar também. Não é assim. Os assuntos que Vossa Excelência tratou serão tratados de novo. Vossa Excelência teve a sua oportunidade. Esta é a dinâmica da Assembleia Fiscaliza. Se Vossa Excelência não se sentiu contemplado com o seu debate com a secretária, o plenário está pronto para recebê-lo no grande expediente para fazer as suas considerações sobre as falas dela aqui e sobre o que tem lhe incomodado no governo do Estado. O que eu quero lhe pedir, presidente, é que a gente siga respeitando o rito que é o rito da Assembleia Fiscaliza. O deputado Bertão teve a oportunidade dele. Falou, a secretária falou e ele teve a réplica. Pronto. O deputado da Laura da mesma forma, abriu mão da réplica. Pronto. Deputado, deputada, não sei quem mais falou. E assim que tem que ser. E com Vossa Excelência também. Ontem eu estive aqui para defendê-la, não foi? Vossa Excelência achou que teria oportunidade, como teria mesmo, de réplica na reunião com a secretária de Agricultura. O presidente, por desconhecimento, não lhe passou. Eu vim aqui defendê-la. Eu vim aqui, deste mesmo lugar, defendê-la. Ela falou, não, ela tem direito à réplica. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa seguir o mesmo critério que está estabelecido desde segunda-feira. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar. O deputado Betão teve. Agora é a vez dos outros. Está bem, deputado Betão? Nada pessoal, mas a vez de Vossa Excelência falar, já passou. Está bem? Só corrigindo o deputado, o deputado Betão não teve uma parte na fala da deputada Laura Serrano. Ela terminou a fala, ele me pediu a palavra e eu concedi a palavra a ele. Não foi uma parte. Está bem? Acho que o tom está adequado. Quando um deputado quiser alguma demanda específica, que não é no debate com a secretária, porque no debate com a secretária tem sido dada a palavra a ela para que ela responda e o deputado tem o direito à tréplica. E sobre ontem, deputado, o erro está em conceder a palavra a uma mulher deputada depois de um pedido. Eu tinha que ter o direito à palavra, não porque o senhor pediu, eu tinha que ter direito à palavra porque era o meu direito de fala. Está bem? Doutora Beatriz, Vossa Excelência sabe melhor do que ninguém que eu aqui considero homens, mulheres, todos, assim, eu trato todos da mesma forma. E eu tenho certeza que assim também é o deputado Elie Grillo que ontem presidiu a reunião. Ele não o fez porque era com a deputada. Ele o fez porque antes ninguém tinha lhe pedido a réplica, nenhum dos outros. E ele, por desconhecimento, achou que ninguém teria o direito à réplica. Só por isso. Não é porque... Não foi por contra a deputada Beatriz, não. Esse erro teria sido cometido contra o deputado Gustavo se eu tivesse pedido naquele momento. Então, por favor, ele é um homem respeitoso. Pode ter posições diferentes de Vossa Excelência como tem de mim. Eu estava ali agora com ele discordando de alguns pontos, nós dois ali conversando. Mas ele, respeito, ele sempre esteve com todo mundo aqui. Então, não é porque foi contra a senhora. Não, jamais. Isso eu falo porque eu já o conheço há três anos aqui na casa. Foi uma mera coincidência, não é? Com a palavra, deputado Zé Guilherme, para fazer uso da sua palavra. Acho que ele saiu. Saiu, presidente. Na sua ausência... É isso mesmo? Na sua ausência, deputada Leninha, para fazer o uso da palavra. Obrigada, presidenta. Eu queria cumprimentar pela condução dessa... Mais uma audiência do Assembleia Fiscaliza, cumprimentar a secretária Júlia, os demais companheiros parlamentares, porque aqui estão nesta manhã, o pessoal do Sintiúte, e os que nos acompanham de forma remota. Eu queria fazer uma pergunta e depois duas questões que eu também queria esclarecimento. Secretária, primeiro, uma última audiência aqui, tinha ocorrido o incêndio da escola Chukuru, lá na aldeia Chacriabá, um incêndio criminoso, que aconteceu em junho e já havia previsto a reforma, a reconstrução da escola. Eu queria saber qual é a previsão de conclusão da obra da escola indígena Chukuru, lá em São João das Missões. As outras duas perguntas têm... Eu vou dividir em dois blocos. Um tem a ver com a pergunta do deputado Betão sobre o ensino superior em Minas Gerais. Desde as primeiras audiências, quando criou a subsecretaria do ensino superior, o sentimento que nós tínhamos naquele momento era de que essa subsecretaria ficaria não é na clandestilidade, mas no isolamento da estratégia de desenvolvimento do Estado. O ensino superior deve ser considerado às universidades Weng e Unimontes como principais instituições para ajudar o desenvolvimento regional e, acima de tudo, estar dentro da estratégia do governo, não só para produzir conhecimento, pesquisa e extensão, mas principalmente para pensar o desenvolvimento econômico, ambiental, social de Minas Gerais. Então, em conformidade com os dados que vêm do relatório de gestão fiscal, que fala que o índice de despesa com o pessoal apurado nos últimos 12 meses, de setembro de 2020 até agosto de 2021, ele caiu para 41,12% da receita ocorrente líquida. Então, portanto, nós estamos falando que está longe dos limites do Executivo Mineiro, que o máximo é 49% prudencial, 46% ou alerta, 44%, quer dizer, a situação fica ainda mais cômoda se a gente levar em conta que a receita corrente líquida somente de 2021, janeiro a agosto de 2021, em relação à despesa com o pessoal do mesmo período, cujo índice cai para 40%, bem aquém do limite máximo de 40% exigido para o Poder Executivo estadual. Nós estamos falando de um acordo de greve que está engavetado, de um acordo de greve realizado e que há três anos não saiu do lugar. Nós estamos falando de uma audiência que nós fizemos recentemente nesta comissão secretária em que a subsecretária ficou o tempo todo sem se posicionar, afirmando que estava aqui para ouvir, ou seja, ficar três anos ouvindo uma situação do ensino superior em Minas Gerais sem fazer nenhum movimento no sentido de fazer um investimento também no capital humano. Você apresentou que a Unimontes recebeu 100 milhões, a UENG recebeu 73 milhões. Com certeza, esses investimentos foram para prédio, para obras, e para nós, a maior obra de uma universidade, da educação, são os seus trabalhadores e trabalhadoras. E é importante a gente fazer investimento também nesse setor. Não estou aqui desqualificando o investimento feito nas obras físicas, mas não é possível continuar com o professor doutor tendo o vencimento básico menos de mil reais. não é possível continuar com o professor doutor que com câncer está em sala de aula porque se sair de licença perde todas as gratificações, que não aposenta porque perde todas as gratificações. Então, nós estamos falando, secretária, você fez um compromisso de trazer para o deputado Betão as informações sobre o ensino superior. Eu queria saber se é possível fazer um compromisso para a gente andar, pelo menos para incorporar algumas gratificações para melhorar a vida desses professores do ensino superior. Então, nós estamos falando de um ano que resta deste governo, se a gente tem esse compromisso, esse esforço para a gente caminhar nesse sentido. E o segundo ponto, secretária, tem a ver com a educação do campo. Nenhuma lâmina sobre as escolas e as famílias agrícolas. Eu estou dizendo que desde a primeira Assembleia Fiscaliza que nós entramos neste governo com alguns problemas que foram resolvidos, mas a gente quer saber em termos atuais, porque é uma experiência tão interessante para o desenvolvimento rural do Estado. Eu queria, inclusive, saber se a senhora já conheceu alguma escola família agrícola, se já teve oportunidade de visitar. Inclusive, em tempos de pandemia, como é a escola de alternância, ela está fazendo tudo remotamente. Então, nós estamos falando de uma realidade de meninos e meninas do interior, da roça. Nós estamos falando dos gerais, inclusive, às vezes, onde a conexão nem chega nas principais comunidades. Então, há uma diferença muito grande de realidades da educação em Minas Gerais. Então, quando eu vejo, às vezes, essas premiações para a escola de transformação, 105 milhões, eu imagino que seja escola com melhores condições daquelas que estão lá no cantinho do sertão, que não tem internet, que mal ou mal tem uma sala, às vezes, para os alunos terem o distanciamento necessário por conta da COVID. Então, eu estou falando também que tem um desejo do pessoal da AMEFA, que é de ter uma subsecretaria da educação do campo para poder tratar também com a estratégia e a atenção necessária, esse item tão importante que é a educação do campo, que é a educação para aqueles que estão mais distantes dos grandes centros. Então, secretária, são essas duas questões e eu sinto isso. Eu estou falando da marginalidade do ensino superior, que eu acho que não encontrou o lugar ainda no governo, e essa questão da educação do campo. Muito obrigada. Obrigada, deputada Leninha. Com a palavra, secretária, para as suas considerações. Muito obrigada, deputada Leninha. Vou responder aos seus três questionamentos. O primeiro se refere à situação da escola indígena. Naquela ocasião foi mesmo. A gente tinha, pouco tempo antes da nossa audiência, deputada, a situação do incêndio criminoso. Conseguimos já fazer esse contato, anunciar aqui os investimentos também com acompanhamento da senhora e do deputado Zé Reis. Estamos agora em plena reconstrução da escola, com a conclusão prevista para abril de 2022, certo? Está acontecendo, com todo o cronograma sendo acompanhado pela secretaria. Temos aqui também uma informação nova da ampliação do investimento nessa escola, de 750 mil anunciados, deputada, para 1,2 milhão de reais, certo? A partir desse processo dos investimentos, havia, eu anunciei, a reforma do espaço incendiado, uma ampliação, e agora estou trazendo em primeira mão essa informação da expansão também do investimento de 750 mil para 1,2 milhões. No que se refere à situação das universidades, eu me comprometo, deputada, acho que foi extremamente, entendo a sua fala, a gente destacar essa variação, deputada, que é os prédios, a situação predial estava muito crítica, se há essa compreensão da fragilidade de investimento no ensino superior nessa administração, a gente entende que a situação dramática de infraestrutura da administração anterior relacionada também ao ensino superior nos mostra que é prioridade, sim, para a gente, o investimento no ensino superior. Foi produto, inclusive, dessa casa, na parte da reforma administrativa, a definição de uma subsecretaria de ensino superior na Secretaria de Estado de Educação. Atualmente, deputada, todo o nosso compromisso com o capital humano e com o servidor público tem sido algo, e vou voltar a dizer, a senhora me perdoe de ser redundante, mas é porque é algo que muitas vezes a gente dá como conquistado uma coisa que ainda, não estou falando disso da senhora, estou falando de nós, inclusive de mim, estou falando isso para mim também. Dado como óbvio, a gente precisa agora conseguir o maior investimento em capital humano para uma situação, um Estado quebrado, que está em vias, que está nesse processo de discussão do acordo de recuperação fiscal, é conseguir manter, honrar os seus compromissos. Atualmente, o que eu posso lhe dizer como compromisso do governo, e nem falo isso por mim, falo pela Secretaria de Planejamento de Fazenda, é essa manutenção do pagamento de décimo terceiro. Eu vou ficar feliz de ter trabalhado em uma administração que honra o décimo terceiro, que é algo de obrigação. Então, não sei se nenhuma pagava, mas uma vai pagar. E é a administração que eu trabalho, que nós trabalhamos aqui. Isso me deixa bastante orgulhosa. Então, eu acho que a gente não pode falar sobre ampliação de recursos se a gente não dá essa segurança do pagamento do décimo terceiro. Eu não consigo compreender, eu estou misturando a fala de dois deputados, mas assim, a gente aceitar que não é pago o décimo terceiro no ano e pedir reajuste. Acho que a gente precisa garantir que o décimo terceiro seja pago no ano, buscar o equilíbrio desse processo para conseguir anunciar reajustes e conseguir mantê-los à frente. Então, deputada, eu não consigo, nem era a minha função, a função da Secretaria de Planejamento, que tem toda essa organização em relação às receitas e despesas junto com a Secretaria de Fazenda. Eu não consigo fazer um compromisso sobre reajuste aqui, mas o que eu consigo lhe dizer muito tranquilamente que o secretário Gustavo e a secretária Luísa Barreto vêm me sinalizando regularmente é que a gente vai conseguir honrar compromissos que já foram falados aqui, que nunca haviam sido honrados, a gente vai conseguir. Em relação à educação do campo, a senhora tem toda razão, eu tenho essa dívida de visita com a escola do campo, se eu não me engano são 26 escolas, deputada, nas nossas 3.620, e lhe digo a dificuldade minha, que é conseguir atender a todas as necessidades de visita. Agora, na semana que vem ou na próxima semana, deputada, eu estou indo pela primeira vez ao sul de Minas, que eu ainda não fui, ainda não tinha conseguido ir por causa da pandemia. A senhora imagina qual é a dívida imensa com uma grande quantidade de escolas que estão no sul de Minas e eu não havia conseguido visitar. Mas vou botar no meu calendário de visitas e vou ter alegria de estar também. Estou pagando minhas dívidas, viu, deputada? Mas é realmente, esse período de pandemia atrapalhou muito o nosso processo de visitação visitação no nosso estado. Agora, com muita alegria, eu estou indo para o sul e, em breve, a gente também vai estar nas escolas Família Agrícola. Eu queria também agradecer a fala da senhora quando a senhora destaca que as situações de pendência foram resolvidas. Foi algo muito debatido, muito próximo, a senhora estava muito próxima, o deputado André Quintão também muito próximo desse tema, o deputado Zé Reis também muito próximo desse tema, e nós conseguimos sanear todas aquelas pendências, fazer ajustes necessários administrativos e restrições jurídicas e elas estarem agora sendo bem atendidas. Havia um problema muito grande de regularização desse processo. Mas vamos, inclusive, informá-la, viu, deputada, quando eu conseguir ir, vai ser uma alegria os senhores estarem comigo também. Muito obrigada. Devolvo a palavra para as considerações, a deputada Leninha. Obrigada, presidenta. Secretária, eu também, acabou que me passou aqui uma outra questão que não vai responder, mas eu gostaria muito que você olhasse com muito carinho, que é com relação às dedicações exclusivas. Que eu saiba, só na Unimontes tem 57 professores com dedicação que já foram publicadas e não foram pagas. Na UENG eu não tenho essa informação correta. Então, nós estamos falando de um processo anterior que já está publicado e que a gente vem em quase todas as reuniões do ensino superior com essa pauta do pagamento das dedicações exclusivas dos professores, que é esse pagamento que ajuda a compor o salário para que o professor tenha decência. Não seja como que apareceu nos vídeos, tem que comprar remédio, tem que optar ou comprar remédio ou comprar comida, ou pagar escolas para os filhos, ou comprar gasolina para ir para o trabalho. Então, nós estamos falando de uma situação, se a senhora pegar lá as informações sobre o pagamento dos professores do ensino superior em Minas Gerais, a senhora vai ver como desigual e injusto que se pratica aqui nesse Estado. Então, com relação à dedicação exclusiva, eu também gostaria que a senhora, por favor, ao retornar as informações sobre o ensino superior, pudesse nos trazer uma informação mais atualizada sobre essa pendência que o Estado tem com esses professores. Muito obrigada. Presidenta também. Obrigada, deputada. para as suas considerações, deputado professor Clayton, membro efetivo desta comissão, desta comissão, que no caso é de Educação, Ciência e Tecnologia. Agradecer a gentileza aqui da deputada Leninha. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais deputados e deputadas. deputadas. Bom dia, secretária. Eu não poderia deixar de iniciar a minha fala, presidenta, já que está se mencionando tanto a questão aqui de partido político fez isso, partido político fez aquilo. Há duas semanas atrás, secretária, eu participei de uma mesa de debates onde estava presente do meu partido o governador Flávio Dino do Maranhão. Relatei isso aqui em recente audiência pública e o governador dizia o seguinte nessa mesa de debates que no primeiro ano de governo dele houve uma sobra de recursos e aí a secretária de planejamento chega para ele e diz assim governador, nós vamos realizar o sonho da população de São Luís do Maranhão. Nós temos recursos hoje para fazer o metrô, a obra do metrô de São Luís do Maranhão. e ele vira para essa secretária mineira, diga-se de passagem, e diz assim, não, se é tanto, nós não vamos construir o metrô, nós vamos aumentar o salário dos professores. E aí ele dizia para mim assim, professor Cleiton, não é o ideal, não, porque eu ainda sonho mais para os professores, porque os professores hoje do Maranhão estão com um salário de R$ 6.500,00 líquido. Mas ainda vamos chegar naquilo que o professor merece. Estou dizendo isso, secretária, porque eu tenho ouvido aqui essa questão do governo que paga o 13º, eu quero parabenizar o governo por pagar o 13º, do governo que colocou o salário em dia do servidor, mas é bom lembrar que isso nada mais é do que obrigação. Se os outros governos não o fizeram, eles estão completamente errados. Se o governo anterior não fez, ele cometeu crime contra o servidor e contra a classe dos professores. mas eu estou dizendo isso, secretária, para fazer aqui uma reflexão, porque eu acho que a senhora e o governador têm uma oportunidade ímpar na história da condução da educação desse Estado. Ímpar porque nós estamos falando de recursos do Fundeb que aumentaram consideravelmente por conta da emenda 108 e, dicas de passagem, nós temos que parabenizar o Congresso Nacional. A professora Dorinha, à frente da Comissão de Educação, tive a oportunidade de trabalhar com ela enquanto secretária do Estado do Tocantins, porque nessa questão do rateio do Fundeb havia uma grande dúvida que pairava sobre essa casa, sobre as câmaras de vereadores, se esse recurso que assobra poderia estar vinculada nesse rateio à questão de um abono ou até mesmo da questão de um aumento salarial para os professores. Aí o Tribunal de Contas do Estado vai dizer o seguinte, que a PLC 173, que impedia porventura que isso acontecesse, não pode estar acima da Constituição Federal. Nós ouvimos, inclusive, de um conselheiro do Tribunal de Contas na última segunda-feira, que, se os gestores públicos entenderem que pode dar aumento exclusivamente para os profissionais de educação, isso é possível, é entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Estou dizendo isso porque acho que o carro da história passa na sua frente, passa na frente do governador. E, aqui, às vezes que a gente faz algum tipo de crítica, algum tipo de ponderação, não é para desidratar governo nenhum, pelo contrário, todas as minhas críticas e eu torço para que esse Estado dê certo. A gente sabe de todas as questões que envolvem a crise, mas, nesse caso específico da educação, nós estamos falando de um recurso vinculado e um recurso robusto, aumentado consideravelmente, deputado André Quintão, pela emenda constitucional 108. Quem faz gestão em educação nesse momento, deputado Gustavo Aladás, está diante de uma grande vantagem, proporcionada por essa inovação trazida na Constituição Federal. Diante apenas dessa reflexão, secretária, de que a senhora poderia ver com os seus pais, secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, a oportunidade de cumprir os 70% do que rege a emenda, que é direito salarial dos profissionais de educação que clamam por isso. Sabe para quê, secretário? Para a gente não ver algumas cenas que nós vimos durante a pandemia. Eu tenho certeza que isso mexe com o seu coração, com o coração de todos os deputados, mas se tem uma das cenas para esse professor aqui, porque eu estou deputado, mas eu sou professor. Mas uma das cenas, deputado Betão, que mais mexeram comigo foi ter que ver, deputado Charles Santos, professores indo para a lan house da aula, porque o salário não permitia a compra de um aparelho eletrônico para oferecerem essa aula da sua casa. E aí, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Já pedindo desculpa, deputada Beatriz Serqueira, mas algumas coisas a gente precisa refletir. E vou dizer, secretária Júlia, que as perguntas elas são grandes e entendo que o seu tempo é um tempo também escasso. Se me puder responder depois por escrito, no WhatsApp, da maneira que a senhora quiser, eu vou ser grato, porque são perguntas muito importantes e muito caras para mim. Obrigada, professor. Obrigada, professor Cleide. Posso perguntar agora? Desculpa, eu pensei que a vossa excelência tinha... Agora que eu vou perguntar, eu estava aqui na reflexão, eu pedi desculpa pela longa reflexão. Perdão, 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 desculpa. Com vossa excelência a palavra, desculpa. Porque eu acho que a oportunidade única que eu estou tendo de estar diante da secretária, dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, mas eu tenho certeza que para todos nós refletimos que é possível fazer mais ainda do que está sendo feito. Quais as medidas já planejadas pela secretaria em relação ao eventual agravamento do cenário pandêmico para a área de educação? E quais as medidas implementadas e a implementar para a recomposição das perdas de conteúdos sofridas pelos alunos de 2020 e 2021? E aí complemento dizendo que nós temos aí análises por todos os lados que dão conta que a perda em termos de ensino-aprendizagem, processo pedagógico, varia de 12 a 20 anos. Como é que Minas Gerais está se preparando para lidar com isso, secretário? Segunda pergunta. Em relação ao projeto Mãos Dadas, nós percebemos um empenho absurdo por parte dos superintendentes regionais para aprovação do mesmo. Tem-se dito que em 2023, obrigatoriamente, os municípios deverão arcar exclusivamente com as matrículas dos anos iniciais. O Estado tem oferecido pagamentos para que prefeitos venham aderir ao programa. Tivemos casos em que foram ofertados R$ 1,2 milhão para o município aderir ao programa e, após negociações, o governo chegou a um montante de R$ 5 milhões. As perguntas são qual a origem desse recurso, qual a autorização legislativa e a dotação orçamentária que permite o pagamento desses valores. o que será feito com os professores da rede estadual, sobretudo os designados. Qual a lei que fixa o prazo fatal de 2023 para que os municípios recebam os anos iniciais, inclusive dispositivo legal específico. Do ponto de vista da eficiência, vemos que os municípios investem cerca de quatro vezes mais para o aluno e as notas do IDEB são muito semelhantes nas escolas estaduais e municipais de cada cidade. Portanto, é eficiente transferir os anos iniciais para as prefeituras, já que elas gastam muito mais para obter o mesmo resultado. Quais estudos foram feitos nesse sentido? Qual o prazo para que esses estudos sejam apresentados para essa casa? Há estudo que comprovaram que os municípios terão recursos para suportar o recebimento dos anos iniciais? Última pergunta. Tinha 15 aqui, depois eu posso passar, secretário. Sobre a ordem de serviço número 8 de 2020, que determinou a instauração de processos administrativos contra os diretores e diretoras apostilados e que fizeram a opção remuneratória da Lei 21.710.2015. O parecer da AGE apresentou duas opções à secretaria. Instaurar os processos administrativos sobre o risco de reversão da decisão de inconstitucionalidade que até o momento não transitou em julgado e aguarda julgamento definitivo no Tribunal de Justiça e recursos aos tribunais superiores ou aplicar o entendimento correto e aguardar a decisão definitiva. De quem foi a determinação para a edição da OS 8 de 2020? A secretária tem notícias dos impactos emocionais causados por essa ordem de serviço para os aposentados de 70, 80 e mais de 90 anos de idade? A secretária tem notícias que cerca de 50 dessas diretoras aposentadas faleceram nos últimos meses, algumas pela Covid, mas a maioria por problemas cardíacos agravados pela ansiedade e depressão, especialmente pela iminência da perda de mais de 50% da sua renda? Por que a OS 08, embora absolutamente legal, ainda não foi anulada pela secretaria? Reitero, não foi da AGE a ordem para instaurar os processos administrativos contra esses diretores? Por que o parecer não impõe essa determinação? Portanto, de quem foi? Da secretaria de governo? Da CEPLAG? E qual a real motivação em empurrar as dívidas para frente às custas da dignidade desses diretores e diretoras que tantos serviços prestaram à nossa educação? São essas perguntas. Secretária. Boa tarde. Obrigada. Deputado professor Clayton, eu consegui anotar 23 perguntas e eu vou, como o senhor falou, eu vou me ater às primeiras e aí o senhor já generosamente disse, a gente retorna às seguintes por escrito, viu, professor? porque eu, é deputado, professor deputado. Professor, professor. Porque cada uma delas me dá uma vontade enorme de responder e elas são muito importantes, como o senhor colocou. Então, eu não quero que sou e que eu estou, sabe, não prestando atenção em alguma delas, eu vou me ater àquelas iniciais que o senhor colocou e a gente responde por escrito às complementares. O senhor começou falando, aqui a gente está falando muito de partido político, que fez isso ou aquilo. Eu não estou falando de partido político porque não é minha especialidade, eu estou falando de administrações, e essa, modestamente, é a minha especialidade. Eu sou uma gestora pública e consigo fazer essa avaliação de que houve duas administrações distintas em relação à educação do nosso Estado. Então, só para, meu ponto aqui é em relação a questões de administração, de gestão, certo? E aí, eu queria trazer o senhor para esse debate que é extremamente importante, quando a gente vai falar de gestão, entram questões de detalhe que são muito importantes. Eu tive essa informação sobre o reajuste dado pelo governador Flávio Dino, a quem eu respeito muito pelos esforços de melhoria da gestão de um Estado que estava numa situação muito frágil. Mas, qual é o ponto, deputado? O deputado, o governador Flávio Dino, promoveu o reajuste aos professores, exclusivamente aos professores efetivos, que no seu Estado, no Estado dele, é um percentual absurdamente mais baixo do que o percentual de Minas. Salvo engano, gira em torno de 5%, no máximo, 10% de efetivos. E foi exclusivamente para eles que ele concedeu esse reajuste. Eu imagino que o senhor, como sendo um deputado que preza por todo esse processo, seja muito igualitário em relação a efetivos e contratados, o senhor não apoia esse ponto. Porque eu fui me informar disso, deputado, porque eu também realmente tenho esse grande sonho de resolver essa questão, de conseguir promover esse processo. Mas eu não acho justo a gente promover o reajuste para uma parcela muito pequena e anunciar nacionalmente como se fosse para todos. Então, eu acho que esse ponto em relação ao reajuste do Amazonas, nós precisamos mergulhar um pouquinho mais nesse detalhe, porque aquela coisa, a solução está sempre nos detalhes. Se a gente conseguir avançar nesse processo, a gente tem um bom caminho. Mas acho que tanto eu quanto o senhor concordamos que não seria prudente fazer um aumento exclusivamente aos efetivos, sendo eles um percentual tão pequeno. Me parece que foi por isso que ele conseguiu. Está certo? Em relação à situação dos 70%, a gente falava aqui no início da audiência, que foi publicada uma atualização do REREL pela Secretaria de Fazenda à tarde de ontem no Diário Eletrônico e esta manhã... Não está, porque não está ainda. Houve um problema na internet, mas acabaram de me informar que regularizaram. De qualquer forma, no Diário já foi disposto, como a deputada Beatriz Serqueira comentou, e vamos conseguir cumprir os 70%. E temos todo o interesse de esclarecer para essa casa como isso será feito. mas o percentual, o senhor vai ver que já está bastante distinto em relação à publicação anterior e com o que eu falei no início do nosso debate. A folha de dezembro e o décimo terceiro que é a nossa obrigação, a gente vai conseguir chegar a esses 70%. Jamais admitiria, sabe, deputado, fazer um processo de investimento em outros setores e descumprir algo que, para mim, pessoalmente, é tão importante. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Sim. Vamos fazer o último? Não, é só que... Três minutos. Só, secretário, quando eu falei de partido político, é quando a senhora dirigiu ao deputado Betão, a senhora disse que ele conhecia muito bem a administração anterior por ser do mesmo partido. Aproveitei para fazer uma propaganda do meu e do meu governador, deputado Gustavo. Mas eu entendo bem, secretário, e veja só, aqui ninguém está pedindo que amanhã ou depois o governo do Estado venha pagar o valor salarial dessa forma, como aconteceu, como se deu no Maranhão. Mas só citei esse exemplo para dizer que se trata de uma opção de Estado, uma opção de governo, e que aqui poderia ser feito pelo menos o mínimo que a gente espera, que é essa questão do rateio do Fundeb para que ele seja vinculado e destinado aos profissionais de educação que têm o direito, seja pelo abono ou seja até mesmo por um reajuste, que é o que a categoria também espera, que todas as categorias esperam, claro. Mas, no caso dos professores, deputado Betão, a gente tem o aval do Tribunal de Contas do Estado, a gente tem essa vinculação ao próprio Fundeb. Mas, secretária, eu sei que, por conta do tempo, não deu para responder. Gostaria, então, de solicitar ao Lucas que depois eu possa enviar as perguntas, sobretudo, na verdade, quando eu falei três perguntas é porque uma está na mesma temática, política, mas, principalmente, o que diz respeito aos diretores e diretores apostilados, eu gostaria de algumas respostas que até hoje a gente não obteve aqui e que, para nós, são extremamente importantes. Se eu puder, Lucas, depois enviar para você e você me responder, além de outras perguntas que nós temos aqui, secretário, do ponto de vista da questão pedagógica, do ponto de vista do planejamento para o ano que vem, e até mesmo dentro dessa questão tecnológica que eu considero que é um gargalo e um problema a ser resolvido, e o que a secretaria tem planejado em relação a essa temática. Obrigado, deputado Betão. Obrigado, secretária. Para fazer algum uso, podemos seguir. Obrigado, professor Clayton. Agora vou passar a palavra para a deputada Celise Laviola. deputada. Bom dia a todas, a todos que participam dessa Assembleia Fiscaliza, a importância que tem o professor Betão, nosso presidente, nesse momento. Esse evento que a Assembleia fez, que a Assembleia implantou, e que traz o governo executivo até o legislativo, que era que a gente possa partilhar o que está sendo feito e fazer parte do executivo. Foi uma iniciativa muito boa da Assembleia e numa época muito importante, em que nós temos ações e atitudes diferentes, em que a vinda dos secretários, até fora da Assembleia Fiscaliza, é uma constante na casa, a disponibilidade do secretariado, da equipe do governo, é uma constante na casa. Então, eu quero cumprimentá-lo, presidente, por estar presidindo essa reunião, cumprimentar todos os meus colegas que estão aqui presentes, e dizer da importância desse momento. Eu quero, de uma forma especial, cumprimentar dois grandes parceiros que eu tenho na minha caminhada, junto com a secretária Júlia Santana na Educação, que é a deputada Laura Serrano, nós temos até um trabalho que chama Assembleia Fala Secretária, que nós duas sempre fazemos, todo mês nós fazemos uma reunião com diretores de regionais, diretores das escolas estaduais de cada regional do Estado, e a secretária com a equipe dela para responder todas aquelas dúvidas e questionamentos que os diretores colhem de toda a comunidade escolar. ter um trabalho muito importante, e essa parceria, e também o deputado Dalmo, que tem uma parceria muito grande com a gente na educação. Dentro do nosso bloco a gente faz um trabalho muito focado nisso, nós somos, eu diria, que dentro do nosso bloco três grandes defensores nessa questão da educação, e sei também, Betão, e respeito muito você como professor, Beatriz, professor Cleiton, professor Wendel, mas só para destacar esse trabalho nosso junto ao governo do Estado, essa abertura que a gente tem para desenvolver esse trabalho. Eu fui presidente aqui da Comissão de Educação por dois anos, a gente não tinha tanta flexibilidade, hoje a Comissão de Educação pode fazer muito mais, porque a acessibilidade é muito maior. Então, eu acho importante a gente destacar isso, e agradecer aqui, secretária, em seu nome, toda a sua equipe viu que tem feito um trabalho excepcional para poder nos deixar à par de tudo o que acontece, a gente amola, quer saber muito de todas as coisas, todos esses detalhes, eu estou vendo as perguntas sendo feitas aqui hoje, eu acho que nós temos um assessor da Júlia, que o Lucas, que ele deve estar falando assim, nosso Deus, parece que é o WhatsApp da Celise, da Laura, do Dalmo, chegando sem parar aqui para mim com as mesmas perguntas, é uma coisa assim que a gente faz toda hora, todo dia, que a gente tem obtido respostas e tem visto um trabalho diferente. Um trabalho diferente por quê? Eu estou vendo a questão de aumento de servidores, é claro, é muito importante, eu sou servidora pública, já fui professora da rede estadual de educação, mas é tão difícil que eu acabei optando pelo direito, então eu reconheço que é difícil e que tem necessidade, mais assim, imagina só, se além de não ter o aumento, nós tivéssemos ainda com salário parcelado, sem saber de quantas vezes e quando seria pago, sem receber décimo terceiro, sem ter sequer uma abertura para seguir com o trabalho. Então, eu acho importante a gente também destacar algumas coisas que o governo tem feito para modificar a questão não só da educação, mas em todas as áreas, e hoje nós estamos aqui tratando da educação. Então, pagamento em dia e pagamento integral já foi um grande avanço. Precisamos de mais, secretária? Precisamos, mas sabemos que nós temos que pelo menos iniciar para a gente poder alcançar o máximo que a gente quer que a gente nunca alcança. É um passo de cada vez. Pelo menos demos um passo inicial, e isso para a gente faz uma grande diferença, e eu tenho certeza que para o professor também faz uma grande diferença. Outra coisa que eu queria destacar, que foi falado aqui com relação ao projeto, ao somar, é que foi vontade de toda representação popular. Ele foi aprovado por maioria nessa casa. não é que o nosso líder venceu a nossa presidente da comissão, não. Foi vontade nossa dessa casa que fosse assim, e nós representamos a população de Minas. Isso foi decidido no plenário. Outra coisa, com relação ao incidente que teve, presidente, eu tenho certeza que não foi nenhuma taliação por causa da sua pergunta, não é isso. Às vezes é a forma como a gente recebe, quer dizer, um tem a fala, o outro não tem a fala, e aqui fazendo uma defesa ao meu líder, e aproveito para fazer ao meu chefe, sempre chefe, Andec então também, que já foi meu líder. Uma coisa que vocês, líderes, têm feito aqui nessa casa é respeitar as mulheres. Eu sou testemunha disso, porque sou mulher desde o outro mandato aqui nessa casa, e luto contra muitos problemas e muitas retaliações, e tenho os líderes sempre atentos para isso. André, eu te admiro muito, porque você é um grande defensor, e nosso líder Valadares também, que tem feito a defesa nossa, como parlamentares as mulheres com uma eficiência e de forma instantânea, viu, líder? A gente percebe isso. Quando vem qualquer coisa que nos atinge, não é, Laura? Ele está sempre antenado. Acho que antes de a gente falar, ele já está pulando na nossa frente, e a gente agradece muito por isso. Te agradeço também, André. Já fui parte muitas vezes da sua defesa, viu? E você sabe o tanto que eu respeito e admiro o seu trabalho. Então, assim, esse respeito às mulheres, a importância que isso tem, já que isso foi falado durante a sua fala. Eu acredito que o deputado Elegrilo, da mesma forma, o problema não foi esse, o problema deve ter sido outro, porque a gente não aceitaria isso, nós não aceitamos mais isso nessa casa, nós, mulheres, não aceitamos mais, não vamos aceitar. Tem falado muito, sabe, secretário, em cumprir obrigação. Eu acho que cumprir a obrigação é o que todo mundo tem que fazer, mas, infelizmente, todo mundo não faz. Então, quando se cumpre a obrigação, infelizmente, presidente, a gente tem que dar uma exaltada, porque hoje cumprir a obrigação já é muito, porque muitos não cumprem. Então, o governo tem feito isso com uma vontade muito grande, tem cumprido suas obrigações com uma vontade muito grande, que a gente, às vezes, não via acontecer. eu não vou aqui falar de nenhum governo anterior, não vou, não tenho essa intenção, não tenho nada contra nenhum governo que já passou por aqui, agora, eu tenho a favor do que está agora, que tem cumprido as suas obrigações com muita vontade de fazê-lo, que é uma diferença muito grande que a gente assiste com relação ao executivo. Então, eu parabenizo o nosso governador, parabenizo a nossa secretária, toda a equipe, porque tem feito isso e tem lutado para que a obrigação seja cumprida, independente de qualquer problema ou de qualquer desvantagem que o governo esteja atravessando no momento, a obrigação vem sendo cumprida acima de tudo. Isso é muito importante para nós, secretário, muito importante. Eu tenho uma pergunta só aqui, que é da realidade, eu vou fazê-la para o deputado Zé Guilherme. O deputado Zé Guilherme pediu que eu perguntasse se ele precisou sair, não pôde ficar, mas ele é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ele deixa uma pergunta sobre o que tem sido feito sobre a educação especial. Então, essa é a minha pergunta. A nossa presidente, Bia, estava fora, eu falei com o Betão, Bia, parabenizo você pelo trabalho, respeito muito o seu trabalho na educação e a sua condução dessa comissão também. E eu fiz uma defesa aqui com relação àquela questão da fala das mulheres. Eu defendi o meu líder, Gustavo Valadares, e o meu eterno chefe aqui na Assembleia, para quem eu já trabalhei como servidora, que é o deputado André Quintão. A forma como eles vêm nos defendendo e falei que nós mulheres não vamos aceitar ser tratadas de forma diferente. E que eu acredito que naquele momento não foi de forma nenhuma, como disse o líder Gustavo Valadares, a intenção do deputado Ilegrilo. Porque hoje na Assembleia não cabe mais essa intenção. Então, eu acredito que nenhum deputado tenha coragem de fazer uma coisa dessa intencionalmente, ainda mais que eu conheço muito ele, sei que não é a postura dele. E fiz alguns elogios aqui com relação ao trabalho que a gente tem feito junto com a educação. Você sabe que eu desenvolvo um trabalho muito grande com a educação. E deixei uma pergunta aqui do deputado Zé Guilherme sobre educação especial. Está bom? Obrigada. Obrigada, deputada. Antes de passar a palavra à secretária, quero registrar a presença do deputado Cleitinho, deputado professor Irineu, presentes conosco aqui na Assembleia Fiscaliza. Passar a palavra para a secretária, para as suas considerações. Obrigada, deputada Celise. Eu costumo dizer e vou repetir o prazer que eu tenho sempre de estar nas conversas com você, e chamo de você, não vou chamar de senhora, pela especificidade do seu mandato de conhecer tão bem chão de escola e, ao mesmo tempo, ter uma visão, um conhecimento estratégico muito grande em relação às restrições, às viabilidades, às oportunidades que a gente tem de ter debates muito qualificados, inclusive envolvendo a Advocacia-Geral do Estado, à Secretaria de Governo, em temas muito, cujo detalhe é muito específico, e sempre você traz a visão do chão da escola para o debate de algo que muitas vezes é muito árido, e essa eu queria reconhecer como uma característica muito especial do seu mandato. eu parabenizo e agradeço. Em relação à situação de que a gente precisa de mais valorização dos profissionais, eu estou 100%, 3 mil por cento, como diria o meu filho, infinito por cento, de acordo com você. A gente está muito confiante, deputada, que a aprovação do regime de recuperação fiscal por essa casa vá nos dar uma previsibilidade no processo do que o Estado tem de compromissos financeiros e fiscais a serem honrados para que a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Planejamento possam, com muita tranquilidade, anunciar reajustes que sejam honrados no futuro. Nós não conseguimos honrar, e a administração anterior que promoveu um processo de reajuste já não conseguiu honrar, e nós não conseguiríamos anunciar um reajuste e não conseguir honrar, e eu fico muito grata quando você fala de que cumprir a obrigação é cumprir o necessário, a obrigação, mas que muitas vezes não havia sido feito. Então, fica como secretária de Educação e conhecedora dessas grandes restrições que a gente tem de reequilibrar em termos fiscais o nosso Estado, fica o meu desejo forte de que essa casa consiga aprovar o regime de recuperação fiscal, que nós tenhamos com isso saúde para falar do que a gente precisa de mais. E aí a gente vai seguir esse caminho, sim, para esse processo que seja um processo progressivo e principalmente sustentável. Se tem algo que esse Estado ainda não tem, é uma sustentabilidade em relação ao que é debatido de folha. Mas, certamente, o regime de recuperação fiscal vai trazer isso para a gente. Em relação à pergunta do deputado Zé Guilherme, nós temos agora, mais uma vez, é um ponto que é um detalhe muito específico em relação ao atendimento da educação especial, mas que vai nos trazer um ganho enorme, que é, nesse processo agora de matrícula e transição para o ano de 2022, está mais célebre no processo de contratação de professores de apoio. Com isso, a gente já tem uma visão muito clara das necessidades, das deficiências específicas dos estudantes e consegue promover esse processo de contratação e esse aluno está mais bem atendido assim que as aulas se reiniciarem. Isso é algo que vai ser muito importante e que a gente está bastante empenhado agora nesse momento, já no período de matrícula, fazendo a progressão para o ano de 2022. Muito obrigada. Devolvo a deputada Celise para as suas considerações. Agradecer o retorno sobre a educação especial. Você sabe, Júlia, que isso é uma coisa muito esperada, é uma questão muito delicada, viu, líder Gustavo, e que a gente precisa mesmo que seja tratado de uma forma muito especial, tenha muito cuidado com isso, porque a gente sabe, Júlia, o reflexo que se tem na educação, a inclusão dos alunos, então, é uma preocupação constante nossa. Só mesmo agradecer, Júlia, você e sua equipe, sabe, e dizer que nós vamos continuar muitas vezes perturbando lá, porque, não é, Laura, essa luta não pode parar. Então, nós vamos continuar, não é, Bia? É uma luta nossa, nós vamos continuar nessa, com essas demandas todas aí. Muito obrigada, viu, Júlia? Obrigada, deputada. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente, Beatriz, em seu nome, eu quero cumprimentar as deputadas e os deputados aqui presentes, quero cumprimentar a secretária Júlia, Júlia Santana, os assessores que acompanham, eu tomo a liberdade para cumprimentá-los na pessoa do Lucas, que está sempre disposto a nos ouvir, nos atender e levar adiante as nossas reivindicações. Eu vou procurar ser bem objetivo, Beatriz, mas é importante que a gente diga neste momento, nesta oportunidade que nós estamos tendo para poder arguir a secretária, perguntar à secretária, debater com a secretária sobre o ensino aqui no nosso Estado. Nós estamos em plena pandemia ainda e lá se vão dois anos, dois anos absolutamente anormais na vida da gente em todos os aspectos. Eu, como médico, eu sei o que nós passamos, eu sei o que ocorreu dentro dos hospitais, eu sei o que ocorreu com a saúde pública do nosso povo, o grau de incapacidade que levou a nossa população até mesmo a exercer as suas atividades laborais. Enfim, foi absolutamente devastadora essa pandemia em todo o mundo. E não foi diferente também na área da educação, professora Júlia. A educação do mundo todo está atônita. houve os alunos dentro de casa, os professores tendo que experimentar uma nova maneira de poder exercer as suas atividades, muitas delas de forma remota. Ninguém estava preparado para isso, nenhuma escola estava preparada para isso. Então, a gente pode imaginar o que aconteceu no mundo todo, e também aqui no Brasil e também aqui em Minas Gerais. Nós estamos acompanhando aí a volta gradativa às aulas, agora que praticamente todos os serventuários da educação estão com vacinação completa, alunos aí a partir de 12 anos também já vacinados ou em pleno processo de vacinação. Então, paulatinamente, devagarzinho, nós vamos retornando à nossa vida, à nossa vida normal. Porque tem gente que fala esse é o novo normal. Não é. Isso aí vai passar como todas as pandemias passaram ao longo da história da humanidade. E o normal é nós mandarmos os nossos filhos, os nossos netos para as escolas para que eles possam aprender e ter um ensino de qualidade. Isto está acontecendo aqui em Minas Gerais. Eu tenho visitado escolas, eu tenho acompanhado muitas escolas, o estresse dos serventuários, de professores, das pessoas que trabalham nas escolas, muitas vezes querendo ir para a escola, querendo lecionar e não podendo preservar a sua saúde. E eu quero, em alto e bom som, secretária Júlia, eu quero cumprimentá-la, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Estado da Educação e cumprimentar todos os professores, professoras, serventuários por esse desafio que nós estamos altivamente vencendo, graças a Deus. a senhora falava ainda há pouco sobre os programas do governo, muito diferente. Pena que o meu amigo Betão não está aqui, porque ele não viveu no passado, ele não viveu os quatro anos, os últimos anos. e dessa turma que está aqui, apenas eu, Gustavo Valadares, André Quintão, Antônio Carlos Arantes, nós sabemos o que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje. A régua que mede a educação é a mesma. A régua que mediu a educação do governo Pimentel e a régua que está medindo a educação do governo Romeu Zema é a mesma. E os resultados é que são diferentes, muito diferentes. Isso é bom que a gente tem que dizer mesmo, porque nós devemos valorizar a verdade. Ninguém quer aqui colocar, tampar o sol com a peneira, ninguém quer aqui falsear a verdade. A verdade é essa que a gente está vivendo aqui. Tanto é que os questionamentos da secretária são questionamentos mais de ordem, pontuais, e não de ordem genérico sobre o sistema educacional aqui de Minas Gerais. Por isso é que eu reafirmo os meus parabéns, Júlia, por tudo que vocês têm feito pela educação do nosso Estado, do nosso povo, das nossas crianças, dos nossos estudantes. A história é de mostrar os avanços que nós tivemos, o que nós conseguimos avançar, e isso vai ficar registrado para sempre, na história da pandemia, mas principalmente no desafio, no enfrentamento e na vitória que a educação de Minas teve em relação não a outros Estados, a outros países. Veja aí o IDEB, os resultados do IDEB, veja resultados que vão paulatinamente saindo e que vão ficar indelevelmente marcados na nossa história. Eu queria comentar apenas três pontos, rapidamente. Primeiro, eu volto a insistir sobre a Unimontes, professora Júlia. A senhora não pediu para poder ter nas suas mãos o ensino superior. Foi no início desse governo, nas mudanças que aconteceram nesse governo, em que a Unimontes e a UENG estavam na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era uma secretaria própria, de repente, ela foi para a Secretaria de Educação. Bom, eu, a princípio, fiquei até meio preocupado no que poderia estar acontecendo. Ainda estou preocupado, professora Júlia, porque eu acho que o mesmo esforço, a mesma energia que a senhora desprende para o ensino fundamental, também tem que ter e desprender para as questões educacionais do ensino superior aqui de Minas Gerais. A Leninha citou aí a questão dos professores, dos serventuários. Eu espero que em 2022 nós possamos ter aqui um capítulo especial sobre o ensino superior de Minas Gerais, professora Júlia. o que está acontecendo? Está acontecendo que há uma certa até desmotivação de professores. Eu vou citar da Unimontes, em que eu tenho maiores conhecimentos, por pertencer a Unimontes, por estar em Montes Claros, tanto eu, quanto o Gil Pereira, quanto a Leninha, e o Zé Reis também. Então, nós sabemos o que isso acontece. Todos os dias nós somos acionados para a gente estar ali procurando fazer a defesa. e precisa ser feito, professora Júlia, porque são pessoas que dão um tempo integral ao ensino superior e, muitas vezes, o seu salário não acompanha. Não estou falando do salário de mercado. E acontece que, muitas vezes, o Estado investe muito na formação de um desses professores, até com pós-graduação, com mestrados, com doutorados, e chega num ponto em que esse professor já preparado para o Estado, muitas vezes, é cooptado pela iniciativa privada e sai da nossa Unimontes para ir para a iniciativa privada e ninguém pode estar condenando uma atitude de um profissional desse, porque tem que sobreviver, não tem jeito. Nós estamos vivendo num mundo em que o capitalismo é selvagem, a pessoa precisa de sobrevivência, então, ela precisa ter o tempo integral à Unimontes, não é aquele professor que dá parte da manhã da aula e a parte da tarde tem um carrinho de pipoca para poder completar o seu salário, é tempo integral que é feito dentro do banco escolar, em frente a um quadro negro e tempo escolar, e quando ele vai para casa, ele leva as suas matérias para serem preparadas para o outro dia. Então, eu estou pedindo encarecidamente, nós estamos pedindo aqui, nós que estamos aqui, fazendo com que na região do Norte de Minas, ela seja vista e seja representada, nós estamos pedindo para que, a partir do ano que vem, professora Júlia, a Unimontes e a UENG, também, que é uma outra grande universidade estadual, eles possam ter o capítulo voltado para o sistema educacional. Eu quero cumprimentar a professora Júlia, o reitor da Unimontes, o professor Alvilmar, o padre Alvilmar, um homem excepcional, extremamente preparado, extremamente envolvido, dedicado a Unimontes pelo trabalho que ele vem fazendo. Quem conhece o professor Alvilmar, que assistiu os seus homéricos sermões na Igreja Católica e hoje ele é uma pessoa que se doou a Unimontes, absolutamente doado a Unimontes, e eu quero também cumprimentá-lo pelo trabalho que faz, juntamente com os pró-reitores e com os professores. E, ainda na Unimontes, eu chamo a atenção, ou pelo menos não é chamar a atenção, eu peço à senhora também que veja com bons olhos a questão do hospital universitário. A educação, a Secretaria de Educação de Minas Gerais tem um hospital universitário, que é o hospital da Unimontes, e é um hospital que vive um conflito de identidade, eu já falei isso com a senhora, porque, muitas vezes, ele não pode participar de programas da área da saúde por não pertencer à área da saúde, pertence, obviamente, às suas ações, mas, administrativamente, pertence à Secretaria de Educação. e, agora mesmo, professora Júlia, eu peço ao seu apoio, existe um recurso do governo do Estado em caixa do hospital universitário, Beatriz, só mais um pouquinho, por gentileza, e esse recurso, ele foi repassado à Unimontes para pagar um programa de atenção à saúde dos idosos, mas a Unimontes foi pagando isso paulatinamente, depois chegou num ponto em que chegou o recurso de uma vez por todas e a Unimontes vai devolver esse recurso ao Estado. e a senhora sabe, se cair no caixa único, já era, como se diz. Então, nós precisamos desse recurso para fazer a reforma do seu hospital universitário, do pronto-socorro do seu hospital universitário, que atende todo o norte de Minas. Nós já estivemos com o secretário de Saúde, já está de acordo, e é preciso também a quiescência da senhora para que isso aconteça. Muito bem. Eu queria, dos programas que a senhora apresentou aqui, eu queria falar sobre o programa Mãos às Obras. Olha, Júlia, fantástico. Sabe aquele trabalho que o deputado tem de ir lá na secretaria e, muitas vezes, marcar uma audiência, duas, três, quatro, e depois chegar lá para poder pedir uma reforma de um muro que está caindo, a reforma de um banheiro dentro da escola, a reforma de uma cozinha, ampliação de uma sala. Então, esse é o programa Mãos à Obra, que eu reputo como um dos mais importantes da secretaria, porque ela está reformando a estrutura física das nossas escolas estaduais. E nós temos vários pleitos que foram encaminhados, quando eu falo nós, nós, deputados, nós, povo mineiro, nós, diretores das escolas, eu gostaria muito que esse programa tivesse um capítulo também especial em 2022 e continuasse a atender em 2022. Por último, a Leninha falou aqui sobre a escola familiar agrícola. Quem conhece uma dessas escolas familiar agrícola fica encantado com o trabalho que elas fazem. Eu estive na cidade de Serra do Zaymoré, Júlia, professora Júlia, e lá existe a EFASA, Escola Familiar Agrícola de Serra do Zaymoré. Lá no Mucuri, vizinho à cidade de Nanuque, trabalho fantástico. E eles precisam muito do apoio do governo, da senhora, porque o único apoio que eles estão tendo é o apoio da Prefeitura Municipal, um dos poucos apoios. E é importante que a Secretaria também dê uma assistência às escolas familiares agrícolas e de uma maneira muito especial lá da Serra do Zaymoré. Muito bem, eu acho que seriam essas as minhas considerações. reafirmo a nossa satisfação, a nossa alegria em saber que o ensino educacional, que o setor educacional de Minas Gerais, ele superou esse obstáculo tão difícil como a pandemia e eu acredito que 2022 será um novo dia, um novo tempo, o início de um novo tempo para a área educacional de Minas Gerais. Muito obrigado, professora. Obrigada, deputado. Com a palavra, a secretária Júlia para as suas considerações. Obrigada, deputado. Eu queria dizer que nós tivemos, eu acho que nós nos vimos a primeira vez, eu estava numa visita em Monte Claros e eu falava com uma pessoa, puxa, eu não conheço ainda o deputado Carlos Pimenta. E aí eu tive essa informação de o quão o senhor é dedicado ao tema da saúde, e eu pensei assim, puxa, tomara que nós tenhamos oportunidade de estar bem próximo falando sobre educação e é uma alegria, viu, deputado, para mim, ter o senhor nesse debate da educação é muito bom e tão bem informado, tão atualizado sobre o tema. Eu imagino que naquele período de concentração na saúde era por óbvios motivos relacionados à pandemia, mas muito bom ter o senhor nesse debate conosco. Eu queria começar com o tema da Unimonte, deputado. A situação que me faz não ser tão detalhada, não trazer tanto detalhe em relação às universidades é porque há essa situação da autonomia do reitor, não é mesmo? O reitor tem uma autonomia administrativa para tanto, então eu tenho um cuidado muito grande de conseguir prover aos reitores o que for necessário e fundamental e o que acaba sempre esbarrando, deputado, é no tema de pessoal, e aí nós voltamos àquela situação. Aprovando o regime de recuperação fiscal, nós conseguiríamos ter saúde financeira para falar nos necessários reajustes de profissionais de educação que são tão importantes. Mas, assim, eu entendo muito o que o senhor fala sobre trazer maiores detalhamentos em relação às universidades e aí, presidente Beatriz, eu queria deixar uma sugestão, se fosse possível, que esses temas relacionados às universidades fossem pontuados pelos deputados para a gente receber antecipadamente no Assembleia Fiscaliza, porque aí, se for possível, porque aí eu trago, viu, deputado Carlos Pimenta, as informações muito precisas sobre cada um desses temas. A minha preocupação, muitas vezes, de não trazer um detalhamento, é não ferir a autonomia do reitor, mas eu tenho o compromisso com essa casa de trazer os esclarecimentos. Então, seria muito interessante que eu conseguisse receber as consultas, alinhar com os reitores, certas essas respostas, porque cabe a eles responder e trazer de forma muito precisa. Então, fica essa sugestão para a próxima oportunidade, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem se a casa assim concordar. Sobre o tema do hospital universitário, nós temos a alegria de já ter disposto um recurso de investimento no hospital, que era uma situação extremamente necessária, salvo engano, seis milhões exclusivamente para o hospital universitário, e o reitor Alvimar vem acompanhando esse tema de forma muito próxima. A reitora Lavínia também, nós temos tido recorrentemente conversas a respeito da execução orçamentária e financeira desses recursos adicionais, mas veja meu compromisso, viu, em fazer uma resposta bem precisa, alinhada com os reitores para toda e qualquer dúvida que essa casa tiver. Sobre o último, eu vou para o primeiro ponto que o senhor colocou, a educação em plena pandemia. eu queria dizer que nós estamos em um acompanhamento muito fino e que, mais uma vez, o detalhe dessa operação que nos traz tanta segurança do que a gente vem caminhando, sabe, deputado? Nós tivemos aí a segurança de conseguir anunciar a retomada das atividades presenciais, tivemos recentemente a interdição de algumas dezenas de escolas no nosso estado, mas já retomaram as atividades 13 dessas escolas, foram 70 que interromperam as atividades e retomaram 13. Isso quer dizer que os protocolos vêm sendo acompanhados de forma muito fina, muito estreita. E isso é um orgulho enorme para nós, sabe, deputado? Eu queria deixar como pedido aos deputados que aqui estão da nossa grande preocupação, deputado Carlos Pimenta, com os 97 municípios de Minas Gerais, que ainda não anunciaram abertura das suas atividades escolares. Eu me impressiono e estranho nós estarmos ao meio-dia, já correram três horas dessa audiência, e nada disso foi perguntado para mim, assim, numa comissão de educação. Nós temos 97 municípios do estado, e não é pela situação de não qualidade do trabalho dos deputados aqui presentes, só porque muitas vezes acaba que nesse município, deputado, é que fica o aluno mais desassistido. São 116 mil estudantes da rede estadual que estão em 97 municípios que ainda não retomaram as atividades, a despeito de todo esse reconhecimento que eu agradeço muito, viu, deputado, pelo nosso esforço de trabalho. Eu queria mencionar, fechar a minha resposta ao senhor, mencionando os nomes dos dez municípios mais populosos do nosso estado que ainda se encontram fechados, as portas das escolas seguem fechadas para a educação. Januária, São Francisco, Jaíba, Três Corações, Porteirinha, São João das Missões, Varzelândia, Matipó, Itambacuri, Itambacuri, Itambacuri e Manga, certo? São os dez municípios mais populosos que ainda não anunciaram a retomada das atividades presenciais. Nós estamos em um trabalho muito próximo com os prefeitos, eu tenho muito respeito a esses prefeitos, a esses secretários de educação. Nós temos um trabalho acompanhando juntamente a Defensoria Pública e o Ministério Público, prestando todos os esclarecimentos e deixo aqui meu pedido a essa casa que nos ajude, porque a gente precisa muito garantir da segurança que esses prefeitos precisam para que os nossos estudantes possam ser muito bem assistidos como eles merecem e como a gente tem toda a competência para fazer. Nós, gestores, professores e diretores de escola. Muito obrigada. Considerações, deputado Carlos Pimenta? Pois não. Primeiro, deputada Beatriz, eu quero registrar aqui a presença do vereador Maicon, levantei Maicon, um professor que está aqui presente, lá de Três Pontas, acompanhando aí os nossos trabalhos. Então, leva aí a cidade de Três Pontas também o nosso respeito, os professores daquele local. Você me falava ainda há pouco sobre as dificuldades que estão encontrando. Enfim, então, muito obrigado pela sua presença. Secretária, primeiro, eu entendo que quando o político parlamentar, ele vai muito à secretaria é porque alguma coisa não está funcionando. E depois de três anos, eu fui lá uma vez só, na semana passada, e fui muito bem acolhido, muito bem recebido, e saí muito satisfeito por ter tido essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre educação. Então, teve mandatos atrás que eu ia duas, três vezes por mês, mas eu prefiro não ir e saber dos resultados que estão acontecendo, e isso era, mais uma vez, de parabéns. A questão da volta às aulas, eu fico muito preocupado, porque a gente está vendo aí um jogo de futebol ter 60 mil pessoas sem máscara dentro do jogo de futebol, e como diz Cleitinho, não é Cleitinho? Aí pode. Você vê o carnaval que vai acontecer? Pode. O réveillon que vai acontecer? Pode. Agora, os alunos irem para a escola com todos os protocolos de segurança, do momento em que ele pisa na escola, ele já recebe uma atenção super, hiper, mega especial, e tem ainda pessoas, gestores, que estão com a cabeça lá no final. Você pode ter certeza de que muitos desses gestores, eles vão permitir que aconteça as festas de réveillon, abertura para os jogos esportivos, o carnaval, mas ir para a escola não pode, é um absurdo o que está acontecendo. A gente sabe disso, não é culpa da senhora, só para ficar com a consciência tranquila, mas é hora também, né, Zé Reis, de conversar com essa turma, lá de Januária, essa turma toda, para poder fazer com que os nossos jovens possam ir às escolas. É ali que o aluno aprende, ali que ele tem noções de higiene corporal, de, sabe, de tudo. Não é no campo de futebol com 60 mil pessoas enlouquecidas, sem máscara, berrando um com o outro, abraçam um com o outro, um abre a boca, outro abre a boca, aí não contamina, não, mas na escola, o menininho ali de máscara e quietinho, com distanciamento, esse vai ser contaminado, absurdo o que está acontecendo. E, no mais, eu queria só dizer para a senhora que eu tenho muito prazer, esse ano foram 20 escolas estaduais que eu coloquei emendas, e o ano que vem eu quero dobrar para 40, porque eu acho que isso é muito importante, e um dinheirinho que entra lá no caixa escolar, você não imagina como as diretoras ficam satisfeitas, e a oportunidade que ela tem de fazer pequenos servicinhos, que muitas vezes a burocracia toma muito tempo, e muitas vezes não permite esse pequeno serviço. Obrigado. Obrigada, deputado. Passo as considerações do deputado delegado Elie Grillo. Na sua ausência, passo as considerações... Na minha ausência? Na sua ausência, não, na sua presença. Na sua presença, qual a palavra, deputado Elie Grillo, para as suas considerações? Senhora presidente, senhora secretária, colegas, deputados, professores, educadores que aqui se encontram, que nos acompanham através da TV Assembleia, das redes sociais. Em primeiro lugar, eu gostaria, secretária, de cumprimentar os professores que, numa pandemia terrível, anoiteceram no ensino presencial e analógico, e amanheceram no ensino à distância e tecnológico. Mas, mesmo assim, eles avançaram. Foram para as redes sociais, foram para o WhatsApp, foram para o Facebook, Instagram, e continuaram ministrando as suas aulas. Muitos alunos, talvez por falta, ou muitas vezes por falta de estrutura, em casa, não conseguiram acompanhar. E os professores terão agora uma tarefa importante, que é buscar estes alunos que ficaram para trás para não deixar eles sofrerem lá na frente quando forem disputar um vestibular, disputar uma vaga numa universidade. E os professores, com toda a certeza, vão conseguir fazer isso. Eu confio no professor de Minas Gerais. Mas eles não vão conseguir fazer sozinhos e nem conseguiram ministrar essas aulas sem o apoio da secretaria. eu tenho certeza disso. Quando a senhora esteve aqui na vez passada, nós colocamos duas questões para a senhora. Primeira é a questão do colégio Tiradentes na terra do governador em Araxá. Em todas as oportunidades que eu tive, eu falei sobre isso. Na primeira reunião que eu estive com a senhora, eu falei sobre o colégio Tiradentes em Araxá e sobre o colégio Ordem e Progresso em Uberaba, que seria o segundo, segundo colégio no estado de Minas Gerais, que é um colégio da Polícia Civil. Eu sou de uma época, secretária, que a minha esposa e eu estudamos em escolas públicas. a minha mulher estudou numa escola Castelo Branco em Uberaba, chamava escola normal, que era uma escola disputada por todos e terminou a escola, prestou vestibular de medicina e passou sem precisar fazer cursinho. E a gente sente saudade desse tipo de educação, uma educação que tinha disciplina. Eu morava na rua do colégio, um pouco mais para baixo, e eu via quando os alunos e alunas passavam na porta do meu trabalho e eu tinha 12 anos e já trabalhava e a gente ficava encantado com aquela escola. E todas as escolas públicas eram desse jeito. E hoje o que nós temos são escolas que tinham 1.300 alunos com 250, com 300, porque deixaram de acreditar na educação pública. E a partir do governador, e eu quero aqui fazer um comentário, eu sou servidor público desde 1981 e só deixei de receber o salário em dia, o 13º em dia no governo que se passou. Nunca aconteceu isso, eu sou testemunha ocular desses fatos. Então, nós sabemos das dificuldades que os deputados que preocupavam em defender uma educação correta, em defender o salário em dia, passaram aqui no passado. Eu ouvi o deputado Carlos Pimenta dizer que ele estava aqui, a gente não estava não, deputado, eu não estava, mas eu sei o que que acontecia nesse estado de Minas Gerais. Então, nós precisamos entender isso, não quero aqui ficar jogando pedra, até porque o meu interesse é acender a minha estrela, não é de pagar de ninguém. então, secretária, eu voltei, tentei falar com a senhora novamente, marquei lá uma audiência com a senhora, uma reunião, mas a senhora não pôde comparecer, compareceu um servidor que cuida, um professor, um funcionário que cuida dessa questão, tratamos da questão da municipalização de algumas escolas de Uberaba e aqui agradeço o entendimento da Secretaria de Estado que entendeu que as escolas estaduais que estavam sendo municipalizadas era do IDEB mais alto que nós temos. Então, seria um risco temeroso nós jogarmos isso no colo do município e não foi feito e as escolas estão funcionando e bem. Quero aqui, nesse momento, também cumprimentar a prefeita de Uberaba, a secretária de Educação que colocou as escolas para funcionar. Eu ouvi a fala do deputado Carlos Pimenta e de outros que aqui estão muito claras na questão de tudo pode, mas parece que a educação não pode. E eu fico preocupado porque as escolas que estão fechadas, Zé Reis, elas tendem lá para o seu lado, você precisa conversar com o pessoal lá. Então, gente, o aluno, eu sou da época que o aluno ia na escola para aprender português, matemática, história, ciências, biologia, e tinha também a oportunidade de aprender educação moral e cívica, cantar o hino nacional, uma série de coisas que sumiu da educação de Minas Gerais. Nós não podemos continuar desse jeito. E por esse motivo, secretário, eu continuo solicitando à senhora o empenho e a ajuda da senhora na questão do Colégio Tiradentes em Araxá, que já foi feito o estudo, já foi feito o estudo e do Colégio Ordem e Progresso. Eu já mandei recurso para três escolas em Uberaba serem reformadas. Mas nós temos uma escola em Uberaba que se chama Castelo Branco, que é a escola onde a minha esposa estudou e grande parte dos médicos, dos profissionais liberais, dos dentistas, dos engenheiros estudaram. Então, secretário, a hora que a senhora der o aval, eu vou buscar recurso em Brasília ou aqui das minhas emendas para fazer a reforma nessa escola, que ficaria em torno de um milhão de reais. É isso que eu quero reivindicar, senhora. Eu quero uma educação que a gente tenha condição de colocar em igualdade de condições, todos os alunos que saem da escola pública ou que saem da escola privada precisam estar no mesmo nível. E, para isso, nós precisamos de uma disciplina escolar maior, mais intensa. Não estou dizendo para militarizar as escolas, não, mas estou dizendo que as escolas, o aluno tem que ir para a escola sabendo que ele está ali com um professor que é a pessoa que está ali para ensinar para ele. Educação é em casa, mas a parte de ensinamento se é na escola. Eu quero reivindicar a senhora outro detalhe, outra coisa importante para o nosso estado de Minas Gerais, secretária. Confesso que, quando aqui a senhora esteve da primeira vez, eu tinha um certo receio se as coisas iriam funcionar. A senhora veio do Rio de Janeiro, um estado em que as coisas se complicam mais, mas hoje eu quero aqui estender as minhas desculpas porque funcionou e está funcionando. A educação de Minas Gerais está melhorando, as escolas estão recebendo um número maior de alunos, mas faltam ainda algumas coisas. Quando o governo tirou a questão do ensino em tempo integral, eu assustei, fui para a tribuna, falei que era um cometimento equivocado, era uma ação equivocada do governo, até porque o aluno que você ensina a ele, dê a ele a oportunidade principal de aprender um ensino profissionalizante, é um aluno que você não vai enfrentar ele lá na frente. Eu enfrentei a criminalidade muitas e muitas vezes. E muitos criminosos que nós enfrentamos hoje, secretário, nós chamamos de filhos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem coisas importantíssimas, mas tem muito mais direitos do que deveres. E nós não podemos esquecer que a nossa juventude, a juventude que vai nos governar lá na frente, é essa que está aí hoje. E nós temos que fazer com que ela seja mais educada, mais eficiente, mais disciplinada, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, não existe nada que se ultrapassa se não tiver a disciplina. A disciplina é importantíssima na vida da gente. Então, secretário, o ensino profissionalizante, procuro incrementar isso mais no Estado de Minas Gerais, o ensino em tempo integral, muitas famílias hoje deixam seus filhos na escola para trabalhar. Eu vivi numa época que o pai e a mãe praticamente tinha um envolvimento muito grande com os filhos. E hoje não existe mais essa questão familiar. E não existe nada mais importante de nós, seres humanos, do que a família. Eu vou continuar defendendo a família em todas as minhas falas, em todos os meus procedimentos na vida. Então, eu gostaria desses dois questionamentos, secretário, e pedir à senhora também a questão do ensino profissionalizante em tempo integral que nós precisamos. E, como eu disse, cumprimentar a prefeita de Uberaba e a secretária que voltou às aulas, abriu as escolas e as coisas na nossa região se encontram muito bem, tanto a escola do Estado quanto as escolas municipais. Senhora Presidente, devolvo a palavra. Obrigada, deputado. Registrar a presença do deputado Fábio Avelar conosco aqui na Assembleia Fiscaliza da Educação. Passo para as considerações da secretária Júlia Santana. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Alegria. O senhor não tem nada que se desculpar. Eu acho que a coisa mais linda que existe no Mineiro é a desconfiança. E é por isso que esse Estado caminha muito bem, porque a gente primeiro avalia para depois reconhecer. Então, eu fico muito feliz, mas, por favor, não tem que se desculpar. Em relação ao colégio Tiradentes, deputado, nós precisamos agora de uma tramitação de um projeto de lei. não cabe a situação da criação de novas escolas, ela está restrita em termos executivos. Então, a gente tem caminhado internamente no governo, a Secretaria de Governo acompanhando isso com muito cuidado, tanto pela Polícia Militar, pela SEJUSP, como por nós, na tramitação desse processo. Mas, administrativamente, a gente tem um impedimento agora, mas, caminhando, a gente provavelmente consegue fazer esse processo. agora o tema é especificamente esse. Em relação à municipalização, eu entendo as preocupações do senhor, mas, eu acredito que, assim, a gente tem que ver caso a caso, sabe, deputado? Porque escolas que têm um bom IDEB e são exclusivamente de anos iniciais, eu entendo que muito contribuirão também no município para esse processo de municipalização. mas é aquilo, caso a caso, a gente vai acompanhando e com muito cuidado. Em relação à educação técnica profissional, eu só queria, eu falei no início, tive no início da minha fala esse ponto, nós tínhamos, deputado, antes mesmo do anúncio daquela suspensão temporária do ensino médio do tempo integral, nós tínhamos 12 mil vagas de ensino médio de tempo integral, expandimos para 97 mil vagas de tempo integral, já multiplicamos por 8 o número de vagas em tempo integral no ensino médio, que é o corte que o senhor está trazendo. Além disso, lançamos, tem cerca de 3, 4 meses, o maior programa de educação técnica e profissional da história desse Estado, que esse Estado já viu o Trilhas de Futuro, que provavelmente o senhor também está acompanhando muito, com 73 mil vagas. Então, fico muito satisfeita de dizer que o desejo por esse processo de expansão da educação técnica e profissional e do tempo integral, nós estamos conseguindo atender, e é sempre muito importante ter o compromisso, o acompanhamento, os senhores muito próximos nesse processo. Sobre a abertura de escolas, eu vou, a cada resposta ao deputado, eu vou falar mais 10 municípios que se encontram fechados nessa situação dramática de 116 mil estudantes mineiros ainda sem direito à educação. Montalvânia, Capitão Enéas, Lambari, Ubaí, Lima do Arte, Mar de Espanha, Itacaraí de Minas, Jordânia, Grão-Mongol, Itacarambi. Obrigada. Devolvo a palavra para as considerações, deputado Elie Grillo. Secretária, talvez aí pelo volume de perguntas e resposta que a vossa excelência tem que dar, a senhora não me respondeu a questão do colégio Ordem Progresso em Uberaba, que é um colégio da Polícia Civil. Eu já conversei com a direção da instituição, com a direção da Cadepol, que é a gestora dessa escola, e eles estão de acordo. É claro, precisa da questão do Estado liberar um prédio que esteja mais ocioso do que nunca em Uberaba. nós estamos analisando esse colégio Castelo Branco que gastaria um dinheiro bem maior. Nós já temos uma outra escola que nós, inclusive, colocamos 150 mil reais para a reforma da escola, que é o colégio Geraldino. E a direção está esperançosa de que seja nesse local, até porque é um local onde nós chamamos de um local mais complicado, que a gente deveria dar uma atenção especial aos jovens daquela região. mas o melhor seria o outro, que é o colégio Castelo Branco, que seria fantástico, nós gastaríamos em torno de um milhão na reforma, mas eu iria buscar esse recurso para o colégio Ordem e Progresso. E o colégio Tiradentes, já foi feito lá o estudo e acho que está numa decisão mais tranquila, até porque o colégio Tiradentes está melhor estruturado do que a nossa escola da Polícia Civil. Mas, mesmo assim, eu me contento com a resposta, vamos buscar e fazer gestões políticas junto ao governo, mostrar a necessidade dessas duas ações em termos de educação para o Triângulo Mineiro e um especificamente para a terra do governador. Obrigado, agradeço, presidente, devolvo a palavra. Obrigada, deputado. Convido o deputado Charles Santos para suas considerações. Na sua ausência, convido o deputado André Quintão para suas considerações. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar a presidenta da Comissão de Educação, companheira e deputada Beatriz Serqueira. Na pessoa da deputada Beatriz, parabenizar toda a Comissão de Educação. é uma das comissões mais atuantes aqui da Assembleia. Queria também cumprimentar os demais deputados, deputadas, companheiros e companheiras do Sindhute, cumprimentar a secretária Júlia, os representantes aqui, Samir, pessoal do governo. Secretária, eu tenho duas questões. Uma, eu queria saber se o governo tem alguma estratégia de intervenção que busque atenuar os efeitos perversos da pandemia no que diz respeito a uma desigualdade de acesso ao ensino remoto no processo de aprendizagem. Muitos especialistas já estão descrevendo e denominando o que chamam de uma geração da pandemia. A minha impressão, até como assistente social, e também visitando já alguns municípios, é de que, durante a pandemia, uma pandemia que coincidiu também com o momento de grave crise econômica agravada pela pandemia, combinada com a inflação de alimentos, com perda de renda, e quando a gente vê a perda de renda foi maior para os extratos populares, isso fez com que essa associação de desigualdade de acesso ao ensino remoto com necessidade de renda, fez com que o processo de retorno de crianças e jovens ao ensino regular diminuísse. Os dados que eu tenho revelam isso, não sei se o Estado já tem também esses dados, mas muitos especialistas estão falando e tratando disso. Sem falar que a gente sabe, as famílias mais pobres não tiveram as mesmas condições de reforço, de acompanhamento e de acesso tecnológico adequado. Então, eu queria saber se existe uma estratégia do governo do Estado, tendo a acreditar, infelizmente, que vai aumentar a evasão escolar, talvez a gente vai ter, no médio prazo, é o acréscimo do EJA, porque as pessoas estão tendo que trabalhar, os jovens, infelizmente, trabalho infantil, basta olhar as ruas da própria capital, em função dessa crise social. Essa é uma questão. A segunda, ela não, ela tem, correlaciona com essa, mas é mais específica. Eu sou autor da lei que estabelece o acompanhamento social nas escolas. Assistentes sociais, psicólogos, essa lei é antiga, mas ela tinha uma dificuldade de ser cumprida pelos governos anteriores, inclusive o governo do meu partido, em função de uma impossibilidade de utilização de recursos do Fundeb para o pagamento desse pessoal. Em 2020 e recentemente, a legislação federal permite a utilização do Fundeb para essa finalidade. Eu acho, principalmente agora, fundamental, esse tipo de profissional. A Comissão de Educação, deputada Beatriz, eu, nós fizemos uma audiência pública aqui em agosto, no dia 26, e foi dito que o governo de Minas faria, inicialmente, um projeto piloto de contratação de 230 psicólogos e 230 assistentes sociais. Eu queria saber como que está esse processo e pedir a agilização desse procedimento. Inclusive, acho que seria importante um contato da secretaria com o Conselho Regional de Psicologia, com o Conselho Regional de Serviço Social, para o acompanhamento desse processo. Sinceramente, secretário, eu estou muito preocupado, porque o Brasil chegou num momento em que o investimento em educação e a redução do abismo, do fosso entre as oportunidades de jovens e crianças, de famílias pobres, de famílias de classe média, de famílias ricas, começou a apontar um novo caminho para o Brasil. Eu acho que essa redução do acesso ao ensino ou precarização do acesso ou ampliação da evasão podem interditar um círculo, um ciclo mais virtuoso de melhoria das condições sociais. Eu queria saber exatamente como que o Estado vai intervir. Eu sei que não é só a Secretaria de Educação, eu e a deputada Beatriz temos, junto com a Leninha, o Betão, o pessoal da nossa bancada, por exemplo, um projeto de lei que institui uma transferência de renda complementar em Minas Gerais. A Fundação João Pinheiro, do governo, acaba o Observatório de Desigualdades, quase que referendou essa iniciativa nossa como uma das estratégias de dar um suporte complementar que ancorasse a permanência das crianças e jovens nas escolas. Então, essa é a minha pergunta. Deputado, agradeço muito sua fala, é sempre muito bom o debate e esse tema das desigualdades de oportunidade é algo que estamos muito atentos. Para responder a sua primeira pergunta sobre as intervenções, eu faria três grupos de esforços. O primeiro de respeito ao que já vem acontecendo. Nós temos, como eu apresentei no início, um foco muito grande em criação de turmas de reforço escolar naquelas unidades educacionais em que nós percebemos uma situação de maior fragilidade e vulnerabilidade. Não foi à toa, deputado, que nós percebemos no momento do aumento da obrigatoriedade da frequência nas escolas, nós tivemos um boom de matrículas nas turmas de reforço escolar. Então, esse estudante é justamente aquele que precisa do contato físico, não é mesmo? Da escola para esse acompanhamento minucioso, muito próximo. Nós tínhamos ali, em grandes números só para revisar, cerca de 30 mil estudantes matriculados em reforço no momento em que ele era remoto ou híbrido e aumentou em 51 mil quando se tornou presencialmente obrigatório. Além desse ponto, adicionalmente, a busca ativa nominal desses estudantes que estão com alguma pendência de entrega de atividades. Então, nós temos uma visão muito clara de que o estudante Júlia Santana está com uma pendência e aí nós temos esse trabalho agora com os diretores de escola, aumentamos o acompanhamento de especialistas por turno nas escolas, houve um aumento muito expressivo, mais de 2 mil especialistas estão lotados nas escolas na variação, não falei disso nessa audiência, mas tivemos a inserção de mais um especialista, garantindo um especialista por turno nas escolas, para que esse trabalho de busca ativa pode ser feito de forma muito pontual. Concluímos ontem um processo de busca ativa e seguimos fazendo esse processo de busca ativa até a realização do último conselho de classe que é agora em meados de dezembro e por volta de entre 20, 17 e 20, se não me engano, de dezembro o conselho de classe que vai fechar as atividades. Então, esse é um primeiro grupo do que nós já vemos fazendo. Um outro é um pedido a essa casa e eu vou falar mais dez municípios que seguem fechados. Nesses municípios esse aluno está absolutamente deputado, excluído, eu gostaria de mais uma vez pedir a essa casa que fosse um trabalho nosso conjunto a luta por retomada das atividades presenciais nesses municípios. Campanha, Jequeri, Bom Sucesso, Areado, Santo Antônio do Jacinto, Pedras de Maria da Cruz, Cambuqueira, Santa Helena de Minas, Botumirim, Conego Marim. E eu fico de silêncio de propósito. Essa é a exclusão, deputado. Nós temos 96 municípios em Minas Gerais que ainda não abriram as portas para os estudantes. Temos, inclusive, o caso que é de chorar prefeitos anunciando a abertura das escolas privadas e não autorizando a abertura das escolas públicas. Terminou, Júlia? Não, ainda não. Então, essa situação é uma situação dramática. Em relação à assistência social, e agora eu termino, deputada, nós publicamos o edital ainda esse ano, está bom, deputado, desse processo de contratação. Tivemos uma dificuldade em relação ao sistema de contratação com a CEPLAG, o senhor colocou e eu agradeço que é essa situação, pode deixar que eu já pego, é essa situação do tema do trabalho junto com a Secretaria de Planejamento, mas temos aí a perspectiva de publicar esse edital ainda esse ano para conseguir iniciar o processo já no início do calendário letivo do ano que vem. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Com a palavra o deputado André Quintão para as suas considerações. Bem, primeiro só reiterar então a importância da agilização desse edital, então nós vamos continuar acompanhando, mas eu queria aqui aproveitar e pedir licença à secretária nessa réplica, só para tratar de um assunto que não está diretamente relacionado à resposta da secretária, mas como líder aqui da bancada do PT e do Bloco, ontem nós manifestamos publicamente nossa solidariedade à presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira, em função de uma ação judicial, pedido inclusive de indenização por danos morais, movida pelo governador Romeu Zema. Nós entendemos que o governador e o Partido Novo, nesse caso, se equivocaram gravemente, judicializaram uma discussão política, acho que esse não é o caminho adequado, então, deputada Beatriz, queria aqui externar a nossa solidariedade e dizer que nós não agimos da mesma forma. governador, quando vetou um projeto de minha autoria que buscava combater a homofobia no Estado de Minas Gerais, ao lado do presidente Bolsonaro, ele usou como argumento conteúdos de fake news, espalhadas por robôs em todo o Estado. Eu fui até orientado por alguns advogados que eu deveria processar o governador e pedir indenização por danos morais, além até dos danos políticos que ele me trouxe. Mas eu não achei melhor não judicializar essa questão, fiz o debate político no plenário, infelizmente, prevaneceu a lógica da fake news, mas nós não agimos da mesma forma. Então, eu queria aproveitar esse tempo para publicamente solidarizar em nome da bancada, isso já foi feito ontem, mas aqui eu me sinto na obrigação de fazê-la, até em função do belo trabalho que a deputada realiza, junto com os demais membros da Comissão de Educação. Obrigado, secretária, obrigado à equipe de governo. Obrigada, deputada André Quintão, agradeço pelo seu posicionamento de toda a bancada, muito obrigada. Posicionamentos como esse são muito importantes para preservar o exercício constitucional do trabalho parlamentar. Muito obrigada a vossa excelência e a todos que assinaram a nota que já é pública. Passo para as considerações do... eu vou retomar para o deputado Charles Santos para que ele faça a sua contribuição ao debate, registrando a presença do deputado Fernando Pacheco, conosco também, aqui na Assembleia Fiscaliza. Bom dia, presidente, deputada Beatriz Serqueira. Cumprimento a todas as deputadas e deputados aqui presentes, aos convidados. Faço aqui um cumprimento especial à secretária Júlia Santana. Prazer recebê-la aqui, secretária. Secretária, eu farei apenas duas ponderações e possivelmente três questionamentos. Prometo que o meu repertório não é tão longo quanto o do professor Clayton. Fez 23 perguntas, é isso, professor? A secretária. Prometo que me ateria a três perguntas, possivelmente. Secretária, a primeira, a primeira ponderação, quero começar destacando aqui a questão da saúde mental dos nossos jovens, estudantes e também dos professores. A gente vive realmente por conta desta questão da pandemia e outras questões também, talvez questões econômicas, enfim, a gente vive esse momento de grande preocupação com a saúde mental de todos. na verdade. A vulnerabilidade do estado mental em desenvolvimento tem aumentado bastante o índice de auto-lesão, auto-mutilação e o mais grave é o atentado à própria vida. Isso é uma realidade. Como eu já disse aqui, sendo associado a diversos fatores, dentre eles a depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade e outros. Eu gostaria de citar, nobre secretária, que em nosso estado há uma lei, a Lei 23.764 de 2021, que institui a política de valorização da vida na rede estadual de ensino. Aliás, lei oriunda de um projeto de lei de nossa autoria. A política que deve ser implementada nas escolas por meio do projeto em estudo pode, de fato, se tornar um importante instrumento de cuidado e valorização da saúde mental e da vida de todos. Ressalto também, nobre secretária, que, na lei, estão explicitadas algumas abordagens que as escolas poderiam adotar para promover a saúde emocional dos alunos, especialmente. E aí eu gostaria de citar aqui como exemplo o desenvolvimento das competências socioemocionais previstas na base nacional comum curricular, a disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das demandas emocionais dos alunos, o encaminhamento para atendimento especializado. Aliás, quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento à Comissão de Educação, que, a todo tempo, fez essa análise, discutiu o mérito, dessa matéria. Agradeço aqui, específico também, ao professor Betão, ao deputado Betão, ao professor Clayton também, à presidente da Comissão, todos, enfim, sem nenhuma exceção, que trataram com muito carinho esse projeto quando passou pela Comissão de Educação. Nesse sentido, gostaria já de fazer a minha primeira pergunta. Quais as medidas, senhora secretária, adotadas para efetivar no Estado de Minas Gerais a política de valorização da vida nas escolas? Porque a lei, para ficar bonita, ela precisa ser efetivada, ela não pode ficar no papel, porque não faz sentido a gente ter uma lei sancionada pelo governador e essa lei não entrar em vigor, digamos assim. Ela está em vigor, mas não cumpre o seu papel? Então, não faz sentido, professor Clayton. Bom, a segunda pergunta, e já partindo aqui para os finalmentes, ainda dentro desse tema da pandemia, sabemos que há uma grande disparidade entre o aprendizado das escolas públicas e privadas, que, infelizmente, aumentou durante a pandemia. E nós, como autoridades, temos o dever de debater como se darão os planos de ensino para, principalmente, após pandemia. Pensar em como minimizar, minimizar essa lacuna de aprendizagem é fundamental para termos a segurança de nossos alunos, que os nossos alunos terão conteúdos assimilados. Então, nesse sentido, aprender na prática se mostra muito eficiente, pois, através dessa vivência, os alunos poderão refletir no desempenho escolar, nas diferentes áreas do conhecimento. Em Minas Gerais, há uma outra lei, que é a 23.527 de 2020, que dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico, aliás, já foi tema de uma reunião com a V. Exª, Secretária, nas escolas da Rede Pública Estadual, e que alterou a lei que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo. A minha pergunta, dentro deste tema, do turismo pedagógico, é a seguinte, qual o plano de ação da Secretaria de Educação sobre essa disparidade de ensino entre escolas públicas e privadas, e se há acordos já celebrados em via, ou em via de celebração, para atender a ampliação do turismo pedagógico nas escolas, até como maneira de minimizar essa lacuna? Eu faço essas perguntas, na verdade, três perguntas, e, antecipadamente, agradeço aqui, mais uma vez, a presença de V. Exª nessa reunião da Assembleia Fiscalista. A palavra, secretária, para as suas considerações. Obrigada, deputado. É sempre ótimo falar, e o senhor me deu a oportunidade de falar de um tema que eu ainda não havia falado, que é o processo do novo ensino médio. Nós estamos, no ano que vem, fazendo a expansão para toda a rede mineira no primeiro ano do ensino médio, o atendimento do novo ensino médio, e, normalmente, vem pelo deputado o professor Clayton, a gente conversa bastante sobre o novo ensino médio, mas não coube na lista dessa vez. Mas, assim, é muito bom a oportunidade de falar com vocês a respeito dele. Tem tudo a ver, viu, deputado, com o tema do projeto que já virou lei, da valorização da vida, e, inclusive, deputado, do tema dos índices de automutilação do trabalho em relação às atividades socioemocionais. Eu queria, primeiro, dizer que a superação desses temas relacionados à automutilação tem muita relação com o restabelecimento das atividades presenciais nas escolas. e é fundamental a gente conseguir seguir lutando por cada uma das escolas que seguem fechadas nesse nosso estado e peço o apoio do senhor, pessoal também, para conseguir viabilizar a reabertura das escolas e superar os temas de automutilação dos estudantes, das crianças que ainda estão em casa nesses 97 municípios. Vou ler mais um grupo de dez municípios. Luiz Zilândia, Cabo Verde, Antônio Carlos, São Romão, Baipendi, Jean-Povar, Serra Azul de Minas, Teixeira, Ibiaí e Juvenilha. Certo? Estamos chegando agora ao trigésimo, ou quadragésimo, respondendo a cada pergunta, falando de mais municípios que seguem fechados nessa situação dramática. Em relação ao socioemocional e também ao tema da saúde mental, estamos trabalhando atividades, nesse sexto tempo que vamos ter nas escolas de ensino médio, deputados, vamos trabalhar com atividades que o próprio estudante vai poder escolher a partir de um catálogo definido pela secretaria inicialmente. Por que um catálogo? Porque precisamos garantir, deputado, um processo de boa formação desses professores. Então, se deixássemos a situação da definição das disciplinas eletivas muito aberta, não teria condição de garantir um bom processo de formação. Dentro desse contexto, na matriz também do novo ensino médio, está composto um tema, um tempo para projeto de vida e educação socioemocional. Então, temos aí a garantia que, para muito além de projetos específicos pontuais, deputado, nós estamos agora com a matriz curricular do novo ensino médio já atendendo as atividades socioemocionais e vamos conseguir compor nesse tema um atendimento que o senhor destaca como sendo importante e eu concordo plenamente. A partir do início do ano que vem, então, vai ser um momento de muita alegria para mim contar para o senhor essas experiências num âmbito realmente censitário. Não teremos mais projetos individualizados em escolas, mas sim todas as escolas da rede estadual de ensino terão esse atendimento nas atividades socioemocionais. Em relação ao projeto turismo pedagógico, como anunciamos no início da nossa audiência, tivemos o Prêmio Escola Transformação, que reconheceu o engajamento de professores e estudantes nas atividades remotas, agora híbridas, posteriormente híbridas e agora presenciais, e essas escolas estão recebendo recursos para realizar muitos projetos que são escolhidos pela própria escola e, entre eles, o que a gente vem recebendo como grande expressão é a utilização de recursos para viagens, transporte, visitas, compra de bilhetes. Então, a gente fez um processo que a gente conseguisse dispor de recursos para a escola e que ela priorizasse atividades essencialmente pedagógicas, não apenas aquelas de infraestrutura, e já dispusemos de 105 milhões de reais para essa utilização desses recursos pelas escolas. Não basta só a gente apoiar com projetos, deputado, mas é importante que as escolas tenham esses recursos. E eu digo ao senhor, uma das grandes escolhas, o que é muito natural e comprovado por essa sua preocupação, uma das grandes escolhas das comunidades escolares é justamente o recurso para a aplicação em visitas e nas atividades externas à escola. Muito obrigada. Considerações, deputado? Obrigado, presidente, deputada Beatriz Serqueira. Secretária Júlia, eu agradeço as respostas da senhora e nós continuamos torcendo para que tudo venha a dar certo, pedindo a Deus, não é, professor Clayton? Para que os nossos alunos, a educação em Minas Gerais e os professores, diretores, enfim, toda a rede de ensino seja devidamente atendida. vamos torcer para que tenhamos o breve findar dessa pandemia e acreditando que o governo do Estado dará, sim, essa atenção conforme V. Exª colocou aqui. Eu quero, por fim, dizer que o assunto da saúde mental é tão importante quanto qualquer outro. as questões econômicas, pagamentos em dia, adequação da estrutura das escolas. Eu entendo que nada disso também faz sentido se nós não tivermos os nossos alunos e professores bem mentalmente, fisicamente. A gente pode ter as escolas mais bem, não sei se esse seria o termo correto, mas paramentadas, limpas, grandes investimentos em logística e tudo mais. Se nós não tivermos aí a saúde mental da turma toda, seja do corpo discente ou docente em dia. E isso é dever do Estado. Isso tem que ser preocupação do Estado também. Como já foi dito aqui, colocar salários em dia é obrigação. Acho que manter uma escola adequada para receber os alunos, fazer o investimento, é obrigação. Mas a gente não pode fugir do ponto mais importante de tudo isso, que é a vida. É a vida. A vida dos professores e a vida dos alunos. Por isso, eu trago esses questionamentos e agradeço pela resposta de Vossa Excelência. Torno a dizer, pedindo a Deus aqui, torcendo para que, mais breve possível, tenhamos, então, tudo isso aí funcionando. Agradeço, secretária Júlia, um bom dia para a senhora. Obrigada, deputado. Vamos passar para as considerações o deputado professor Irineu. Presidente Beatriz, da Comissão de Educação, na pessoa dela, cumprimento aos deputados, aos deputados aqui presentes, secretária Júlia Santana, cumprimento toda a equipe e aproveito também para reconhecer o trabalho desta equipe. Algum deputado que me antecedeu falou que tem ido muito pouco à secretaria, da mesma forma, eu também digo a mesma coisa, a gente resolve muitas coisas por telefone, resolve, às vezes que a gente tem ido, o tratamento é sempre muito adequado e sempre com soluções muito rápidas. Então, eu quero deixar aqui meu reconhecimento e parabenizar pela equipe, parabenizar pelo trabalho e dizer que na educação tem muitos grupos que sabem fazer bem a educação, não são só alguns, tem muitos, e o nosso Estado de Minas Gerais goza disso, temos pessoas muito preparadas para fazer uma educação de qualidade por todos os cantos de Minas Gerais. secretária, me preocupa muito esses dois anos que nós ficamos, também quero cumprimentar aqui todos os professores, todos os servidores da educação que encontram presentes, não só aqui, como também nos acompanhando através da TV Assembleia, das redes sociais. Me preocupa muito esses dois anos que nós ficamos distantes da escola e me deixa muito triste de saber que a gente tem mais de 100 municípios que ainda não retornaram às aulas. de fato não tem nenhuma explicação para isto, não existe explicação. Uma vez que já foi liberada não só as festas, mas foi liberada as igrejas, os cultos, e de maneira correta, os estádios, e tantas outras coisas, as cavalgadas, os bares, os restaurantes, então nós estamos em tudo, então não faz mesmo nenhum sentido a não ser, não vou dizer nenhuma preocupação, parece ser até uma falta de preocupação com o nosso aluno, com os nossos estudantes. Então, da minha parte, você pode ter certeza que eu já notei aqui algumas cidades que eu tenho algumas relações, vou pessoalmente conversar com os prefeitos e mostrar para eles que é importante que as escolas retornem. e conheço também algumas cidades que aí me deixam mais triste mesmo, é de saber que as escolas da rede particular já retornaram e da rede pública ainda não, aí piora ainda. Mas eu acho que a partir do próximo ano, quando a gente retoma as atividades escolares, nós precisamos realmente ter um investimento muito grande para a gente recuperar esse tempo perdido, porque nós tivemos um tempo muito grande perdido, por muito que os nossos colegas professores fizeram esforço, os alunos fizeram esforço, mas a educação se dá no dia a dia, se dá na escola, são as relações que fazem a diferença. A relação remota em casa é muito difícil. E eu falo isso porque eu sou de uma família de professores, várias pessoas na família, professores da minha família que trabalham em escola particular, trabalham em escola pública, fui diretor de escola pública há muitos anos e sei muito bem que nós não vamos conseguir fazer com que a educação à distância seja igual à educação presencial. Então, eu espero que realmente a gente possa, que a senhora e toda a equipe possam ter um modelo a partir do próximo ano, uma forma para que a gente recuperar um pouco esse prejuízo que tivemos. E gostaria até de saber se, qual que é essa proposta da Secretaria de Estado para isso. também tenho visitado muito o Estado de Minas Gerais, destinei emendas para as muitas e muitas escolas, tenho andado muito por Minas. E tem duas coisas que têm me chamado a atenção. A satisfação dos nossos professores, funcionários, diretores de escola, com a condução da educação e, sobretudo, com as reformas. as escolas estão mais bonitas, estão mais cuidadas no interior de Minas. Isso deixa o pessoal satisfeito, então, eles têm gostado muito. Eu espero que isso, realmente, como disse o deputado Eli Grilo, que no próximo ano a gente possa também continuar com esse programa de reforma, de obras, para que as escolas possam, aquelas que ainda não foram contempladas, que elas possam, de fato, poder estar em uma condição boa para receber e durante o ano para atender melhor os nossos alunos. Fiquei feliz quando você disse que vai ao sul de Minas, porque estive essa semana no sul de Minas, e eles, em Campo Belo e mais algumas cidades, e eles falaram mesmo que a educação precisa estar lá, a secretária precisa estar lá. E gostaria também que a senhora colocasse na agenda a visita no leste de Minas. Temos escolas lá que nós precisamos inaugurar em algumas cidades, e até hoje as escolas nem foram inauguradas porque também não retomaram as aulas, não que nós também pudéssemos pensar lá na região do leste de Minas para isso. Duas outras questões que foram colocadas aqui, eu quero parabenizar a secretaria e o governo do Estado pela questão da escola de tempo integral. Eu sou defensor da escola de tempo integral, sempre fui, eu acho que a solução da educação é o dia que nós tivermos realmente a grande maioria nas escolas o dia todo. Não só porque o pai e a mãe precisam trabalhar, muito mais do que isto. Eu acho que é o aluno ter a oportunidade e a oportunidade ser igual para todos, não ser só para alguns. Então, quando você fala nesse número de 90 mil, eu acho que nós avançamos muito, multiplicamos por oito, mas eu tenho certeza que nesse governo ainda vamos avançar muito mais. Agora, nós temos algumas escolas rurais. Eu queria saber se essas escolas rurais também estão nesse programa de escola de tempo integral. Porque, às vezes, as escolas rurais, as pessoas têm mais dificuldade para poder estar na escola o dia todo. Porque a maioria dos alunos, eles têm algumas atividades que são diferentes daquelas atividades da cidade. Então, gostaria de saber se tem alguma situação destas nas escolas rurais. E a outra pergunta que eu queria deixar aqui, na verdade, nem é uma pergunta, mas é mais uma informação. Eu tenho sido, algumas pessoas têm me procurado, alguns diretores de escola, já muito idosos, que estão nessa situação dessa aposentadoria. Pessoas acima de 70 anos, de 75 anos, de 80 anos, e muito preocupadas com essa questão da aposentadoria, deles, da questão do apostilamento, que vai ser a redução do salário deles, que parece que o Estado deu até dezembro. Eu acho que essas pessoas estão vivendo um sofrimento muito grande. Eu gostaria de saber se a senhora também já tem alguma coisa, até para tranquilizar essa turma, sabe? Eu sei que não é um grupo muito grande, são pessoas que deram a sua contribuição no decorrer da caminhada, e que no final da vida talvez tenha essa preocupação, e nós que andamos pelo Estado, de todo lado que você passa, sempre tem uma pessoa dessa, uma senhora, um senhor, com muita dificuldade financeira, às vezes, no momento mais que ele precisa, ele realmente está vivendo esse momento de angústia, porque nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, acho que nós precisamos encontrar uma solução para isso. Saber, a senhora, se tem alguma coisa, que nós podemos também estar contribuindo nessa forma de resolver isso. Então, acho que são essas minhas considerações e, mais uma vez, o meu reconhecimento pelo trabalho, não só, sei que ninguém faz nada sozinho na educação, mas um trabalho de equipe, e que o trabalho de equipe tem feito a diferença aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputado. Passa a palavra para a secretária para as suas considerações. Deputado, professor, nada como ouvir um professor para nós termos aqui ideias, e eu estava pensando, presidente, se seria o caso, humildemente eu como secretária e reconhecendo a importância dessa casa na interação junto aos municípios mineiros também, se a gente pudesse contar com a Comissão de Educação para pedir explicações desses prefeitos, desses 97 prefeitos, que ainda não reiniciaram as atividades, deputado Irineu. Não sei se seria algo interessante contar com a liderança da comissão no pedido de justificativas, porque, assim, é isso que o senhor falou. E o que também muitos dos deputados aqui falaram, inclusive o deputado André Quintão, muito preocupado com as desigualdades. Se todos nós estamos preocupados com essa desigualdade de acesso, que garantamos, presidente, o retorno das atividades presenciais nesses municípios que somam aí, apenas pelos estudantes da Secretaria de Estado de Educação, como eu disse, mais de 110 mil estudantes, deputado. É muito dramático. Volto a fazer a leitura dos dez municípios. Bom Jardim de Minas, Frei Gaspar, Riacho dos Machados, Padre Pedro, Padre Pedro, Pai Pedro, me desculpem, Miravânia, Santo Antônio do Itambé, Josenópolis, Guaraciama, Ponto Chique, Campo Azul. Eu pulei um, no próximo eu leio os dez que eram mais populosos desses últimos, eu vou ler os dez anteriores. Sobre a situação das escolas rurais, deputado, de ensino médio e tempo integral, a gente tem sido bem atento a esse tema, sabe? Esse ponto que o senhor colocou é algo que a gente é bem sensível. Para um estudante que está no processo de trabalho, no contraturno, a gente não pode deixá-lo sem a opção da atividade, de ter o ensino regular. Então, nós temos esse cuidado que é anunciar o ensino médio e tempo integral concentrado em escolas que têm a possibilidade dessa oferta, sabe? Então, muitas vezes, há um debate, o que é superimportante, do diretor da escola com a comunidade, uma consulta nossa, e aí nós vamos expandindo nas situações em que há possibilidade. O senhor está certíssimo nesse tema. Em relação ao apostilamento, é um tema que vem sendo acompanhado mais diretamente pela Secretaria de Planejamento e pela Advocacia Geral do Estado, dada a situação da questão jurídica, há uma determinação judicial, mas esse é um tema que eu prefiro que a Secretaria de Planejamento e a Advocacia Geral do Estado façam essa atualização. Muito obrigada. Para as considerações, deputado, professor Irineu. Obrigado, presidente. Eu quero, mais uma vez, agradecer a secretária, agradecer a equipe, dizer que realmente me preocupa um pouco com essa questão das escolas rurais, porque quando você coloca, se tiver, se for o caso de a gente ter escola de tempo integral, realmente a gente pode inclusive estar afastando o aluno da sala de aula, sobretudo em épocas de colheita, essas épocas que a agricultura, que é um dos carros-chefes do nosso Estado, demanda muita mão de obra e essas pessoas realmente vão ajudar na agricultura familiar. Também, secretário, eu queria só, mais uma vez aqui, estar reconhecendo a importância dessa Assembleia Fiscaliza, que veio nesse mandato, que é a forma de a gente aproximar a população, o executivo, o legislativo e fazer com que as pessoas estejam mais próximas. E reconhecer também o esforço do governo Zema de estar... Muita gente fala de obrigação, mas eu acho que, infelizmente, a gente já viu nesse país que muita coisa é que a obrigação as pessoas não cumprem. Então, quem cumpre é diferente. Então, o cumprimento do governo Zema e o reconhecimento das pessoas lá da ponta é muito grande. Então, quando ele fala que o governador tinha a obrigação de pagar o salário em dia, tinha mesmo, mas muitos não pagaram. Então, o que a gente vê lá no interior, toda a área que você anda, é a satisfação das pessoas por estar recebendo em dia, por ter a certeza que vai receber o décimo terceiro salário. É a garantia disso. Então, eu quero deixar aqui também meu reconhecimento a toda a equipe do governo, toda a equipe da secretaria, que é onde concentra a maior parte dos servidores do Estado, de ter trazido essa tranquilidade a cada um deles nesse momento de crise, momento de dificuldade que as famílias mineiras estão vivendo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Passo para as considerações, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde a todos, presentes, boa tarde, deputados, deputadas, servidores dessa casa aqui, professores presentes, representando aqui o Estado aqui, a nossa secretária de Educação, Júlia Santana. Júlia, o que eu vou falar aqui é que eu acho que todos os professores devem estar engasgados para falar, isso não é para a senhora, não, isso vale para todos os governos que passaram, todos os governantes que atuaram dentro de Minas Gerais e no Brasil. Eu era novo e eu assistia vários programas eleitorais e, na época de campanha, sempre falando que ia valorizar a educação. Acho que toda pauta que todo político usa é falar que vai valorizar a saúde, segurança e educação. E, na prática, nunca se valorizou a educação. É só você pegar uma média de salário do professor, uma média um pouco mais acima de R$ 2.000. Isso é valorizar a educação, gente? Onde que um dia um professor foi valorizar de verdade? Se todas as profissões que existem nesse país aqui se devem ao professor, você pode fazer uma média em que todas as profissões ganham mais que um professor. Que valorização que é essa que tem dentro do Estado, dentro do país? Falar que vai valorizar a educação? Então, assim, se passaram... O teatro sempre foi o mesmo, só mudaram os atores. Então, eu entrei na política para tentar fazer diferente. Então, o que a gente pede para a Secretaria de Educação, que a gente sabe que você que está aqui para defender a educação, então, acredito que está aqui para defender os professores, é levar isso ao Zembro, poder dar o reajuste necessário que os professores realmente precisam, e ainda é pouco. É só você pegar um salário de deputado, a quantidade de privilégios, regalia que um deputado estadual, um deputado federal tem, um senador tem, um judiciário tem, e a gente paga uma média de salário para um professor de pouco mais de R$ 2.000. Não adianta colocar escolas reformadas, bonitas, se a gente não valorizar o professor. Não adianta nada ter escola reformada, escolas bonitas, programa disso, programa daquilo, e continuar pagando um professor com uma média de R$ 2.000. Isso é um afronto. Se cada profissão tiver a gratidão de entender se existe hoje um engenheiro, existe um advogado, existe deputado, existe isso, existe aquilo, depende do professor. E vou repetir novamente, eu queria até que a senhora, como secretária de Educação, se ache justo um professor ganhar aqui no Brasil, uma média de pouco mais de R$ 2.000 de salário. Eu não acho justo, não. Porque aqui no país, nunca foi problema de dinheiro, não. O que sempre foi problema aqui é de corrupção, de desperdício, de dinheiro público. Dinheiro tem para pagar eles. Se quiser pagar, paga. Basta ter boa vontade. Então, o que eu, você, o governador Zema, passaram tantos governos aí, que falaram que iriam realmente valorizar a educação, eu acho que está aí para todo mundo ver que não valorizou. É só perguntar aos professores. Ganhar uma média de pouco mais de R$ 2.000, isso é valorizar a educação desse estado, desse país aqui, gente? Um professor ganhar pouco mais de R$ 2.000, que dia que teve valorização na educação desse país aqui? Então, o que nós que entramos agora, que eu que entrei agora, e V. Exª também entrou, como o próprio governador, que o governo federal também, realmente, de verdade, para de discurso e vai para a prática. Vamos valorizar e reajustar esse salário do professor, e que é mais que merecido. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra secretária para as suas considerações. Deputado, esse tema é tão importante e, para mim, conhecimento de professor. Nós sempre falamos que a educação é a coisa mais importante que existe e tal, mas o que nós precisamos é conseguir fazer uma recapitulação, e eu sei que o senhor também gosta de detalhe, porque nós só conseguimos resolver a coisa cuidando do detalhe. Não adianta nós falarmos, nós temos que entender o detalhe. E qual é o detalhe que nós chamamos a atenção agora? No dia 15, o pagamento do 13º? Dia 15 de dezembro, nós estamos pagando a quarta folha de 13º em três anos de gestão. Isso não é reconhecimento? Assim, não é um esforço de um Estado que estava quebrado, de um governo que assumiu com o Estado quebrado, devendo obra em escola, com escola caindo. Quando eu cheguei, deputado, o senhor conhece bem porque nós estávamos juntos desde o início, o senhor vai me visitar. O senhor lembra quantos termos de compromisso eu tinha? Sabe quanto eu tinha de resto a pagar, deputado, para honrar que foi deixado pela administração anterior? 3,2 bilhões de reais de dívida que não se tinha pago para fornecedor nesse Estado. Famílias quebrando, gente sem receber, 13º atrasado, isso é detalhe, mas é detalhe que importa, não importa, não? Então, assim, estamos pagando no próximo dia 15, a quarta folha de 13º em três anos de gestão. Num Estado que a gente assumiu devendo o Fundeb, devendo o transporte para os municípios, devendo um monte de coisa que a gente está pagando. Então, eu acho que a gente tem que conseguir falar isso, mas também tem que conseguir complementar com todo esse processo. O reajuste é necessário, sem dúvida, mas nós só vamos conseguir fazer de forma como o professor merece, tendo reajuste e depois não sendo surpreendido com a inviabilidade de pagamento desse reajuste com a aprovação do regime de recuperação fiscal. Essa casa, eu acho que essa casa precisa também participar desse processo, porque é o seguinte, nós devemos muito, nós temos uma dívida muito grande com Brasília. E eu acho que cabe essa casa também participar nesse processo que vai ser um processo de conquista da viabilidade da situação dos reajustes dos profissionais. reajuste a gente consegue com estabilidade, e essa estabilidade nos permite planejamento e anunciar o que é merecido, o que é devido, sem surpreender, depois, suspendendo o que era de direito. Sigo aqui falando dez municípios que ainda estão com as escolas fechadas no estado de Minas Gerais. Cristalha, Padre Carvalho, Olhos d'Água, Rio Novo, Ibiracatu, Lontra, Ijaci, Santa Maria do Salto, Divisa Nova, Jampruca. Obrigada. Júlia, eu quero agradecer. Graças às suas considerações, deputado Coitinho Azevedo. Como eu disse, que o teatro só muda os atores, foi por isso que eu dei, eu fiz campanha para o Zema, para fazer diferente. Então, o que está fazendo e vocês estão fazendo é diferente. Então, a gente tem que saber valorizar isso, mas ainda os professores precisam ser valorizados o mais rápido possível. Eu estou falando aqui da classe da educação dos professores, que essa média de salário de R$ 2.000, isso não pode, isso é em quase 2022, os professores não merecem isso, não. Então, que a gente possa trabalhar mais ainda, porque tudo que a gente está fazendo também não é mais que obrigação, é a obrigação que os outros não fizeram, cabe a nós, por isso que a gente entrou para fazer diferente. Se fosse para fazer igual a eles, eu não tinha entrado nessa, nessa patifaria. Sobre a questão do regime de recuperação fiscal, esse regime tem que chegar no legislativo e no judiciário também. Esse regime tem que chegar em todo o Estado. O Estado está até inchado, está na hora de fazer um regime também, o Estado. Tem muito penduricalho, muito auxílio que tem que ser cortado. Não adianta só colocar no lombo de quem é inocente, não. Os inocentes vão pagar pelos pecadores, quem tem que pagar esse regime de recuperação fiscal são os pecadores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, deputado. Passo para as considerações do deputado Bruno Engle. Boa tarde aos colegas, boa tarde, presidente, boa tarde, secretária. Secretária, uma das pautas do meu mandato, que inclusive foi pauta do governador Romeu Zema na época das eleições, é o combate à doutrinação em sala de aula. Há alguns professores que se valem da sua posição, da audiência cativa dos alunos, para tentar impor a sua ideologia política, alguns chegando até ao ponto de constranger aqueles alunos que discordam deles. Isso, inclusive, foi uma das pautas que o governador abraçou à época da campanha, afirmando o compromisso de combater doutrinação em sala de aula. E a gente teve um exemplo muito claro disso acontecendo na escola estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende, em Uberlândia, no qual o professor Diogo Michel Veloso de Oliveira está registrado em vídeo dizendo que não aceita defesa bolsonarista na sala de aula dele, que os alunos dele não podem defender, apoiar ou gostar do presidente Jair Bolsonaro. E, no dia 11 de novembro, eu fiz um ofício endereçado à Vossa Excelência questionando que providências seriam tomadas por parte da Secretaria de Educação e eu não tive resposta até hoje. Então, eu gostaria de saber se foi tomada alguma providência, se será tomada alguma providência e que tipo de trabalho a Secretaria de Educação faz para evitar doutrinação em sala de aula, que foi um compromisso do governador Romeu Zema para com seus eleitores. Palavra da secretária para as suas considerações. Obrigada. Deputado, me desculpe, eu só não ouvi, o senhor mandou o ofício qual dia? 11 de novembro. Ah, perfeito. Eu peço desculpas que o ofício ainda não tenha sido respondido, provavelmente ele está na esteira, a gente tem tido um trabalho muito cuidadoso, deputado, de fazer as respostas o mais séries possível, mas desconsiderando essa situação e que a gente vai trabalhar para estar respondido o mais breve possível, esse caso específico dessa escola em Uberlândia foi acompanhado muito de perto. A gente busca agora, o que a gente conseguiu melhorar muito, deputado, é um trabalho de acompanhamento, todos os processos que envolvem a sindicância, um acompanhamento da execução dos prazos minuciosos. Naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, o professor recebeu uma notificação da diretora da escola a respeito do início do processo de sindicância dele, que se finda agora, conforme os ritos definidos pela Controladoria Geral do Estado, agora no fim de dezembro. Então, teremos o retorno em relação a esse processo de sindicância agora ao fim de dezembro. Muito obrigada. Perfeitamente, secretária. Para as suas considerações, deputado Bruno Enger. Perfeitamente, secretária. Eu agradeço a resposta, eu imagino que tenham muitas demandas no gabinete da senhora, e por isso a não resposta até o momento do ofício. Fico feliz que tenha sido aberta uma sindicância, porque o que a gente viu é algo absolutamente absurdo. É um adulto constrangendo jovens que ele deveria estar ensinando uma coisa tão nobre por não concordar com eles, por dizer que eles são obrigados a concordar com ele. Mas, para complementar, secretária, se me permite, eu gostaria de saber, para além disso, se, desde que esse governo assumiu, se existe alguma ferramenta, alguma mudança para evitar esse tipo de comportamento, alguma orientação, ou se a secretaria age, como, pelo que a vossa excelência falou, está agindo, após o fato, numa tentativa de corrigir isso, apenas após os fatos ocorrendo e as denúncias aparecendo. Você quer que ela responda? Não pode, não? É só uma pergunta? Eu posso, se ele quiser. Se você deixar, eu posso. Passo a palavra para a secretária para as suas considerações. Obrigada, deputado. Nós, sim, nós temos feito. Eu acho que qualquer ação que envolve gestão requer ativo e passivo, saber reagir quando acontece e um bom processo de formação. Temos um acompanhamento, agora, bem estreito da nossa setorial da CGE, desenvolvendo esse processo de orientação dos diretores de escola, viu, deputado, para que haja celeridade nesse processo. O que é fundamental, sim, é garantir, no eixo pedagógico, que todo o processo se dê trazendo distintas visões e que elas não façam julgamento de valor, que seja uma questão científica. O que a gente viu na construção dos planos de estudo tutorado no período de atividade remota foi um esforço justamente para trazer essa pluralidade e despolitizar qualquer debate que seja científico, sabe? Então, eu acho que a gente conseguiu, a gente está com material de cada vez mais qualidade que traga isso. Então, esse é o eixo pedagógico. No eixo proativo de controle, de acompanhamento funcional, a nossa setorial da CGE vem fazendo esse processo de formação dos diretores de escola e acompanhamento e esclarecimento também junto aos inspetores escolares. E no âmbito do pós, do acontecido posteriormente, a gente faz isso que eu relatei ao senhor. Me permita, sigo, imagino que vai ser a minha última oportunidade, fechando com mais dez municípios mineiros que seguem fechados. Piedade dos Gerais, Descoberto, Diogo de Vasconcelos, São João do Pacuí, Sobralha, Belmiro Braga, Itacambira, Madre de Deus de Minas, São Geraldo de Baixio, Serranópolis de Minas. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Eu passo a secretária agora, todos os deputados inscritos fizeram uso da palavra, passo a secretária para as suas considerações finais. Eu queria agradecer muito... Só um minutinho, o deputado Antônio Carlos Larantes solicitou a palavra. Secretária, então, o primeiro que eu cumprimentava pela previante explanação, cumprimentar também os novos colegas, a deputada Beatriz, só um esclarecimento, três corações, a parte municipal já está 100%, e também a estadual volta à segunda-feira. Então, três corações, o problema de três corações é que houve lá uma contribuição política muito grande, o prefeito foi afastado, não, foi caçado, assumiu já há um mês o atual prefeito, o Nadico, que determinou toda a volta às aulas. Então, é muita coisa, as informações talvez eles não tenham passado de forma direta, mas três corações, não está, pode tirar dessa vista aí do pessoal que não voltou. E estou conversando agora, nesse momento, inclusive, com o prefeito de Divisa Nova. Muito obrigado. Antes de passar, então, retornar para a secretária, eu consulto se algum colega parlamentar que não fez uso da palavra gostaria de fazê-lo nesse momento. Se não, passo a palavra para a secretária para as suas considerações finais. Deputado, sabe o que, a minha grande alegria de estar nessa casa é ver parlamentares comprometidos como o senhor, na causa da educação, sabe? E que é um debate, presidente, sempre muito qualificado, é sempre realmente um grande prazer estar nessa casa. É uma alegria para mim, um orgulho para mim, estar à frente da Secretaria de Estado de Educação. E, vejam, não estou fazendo isso, sabe, estou fazendo muito honestamente, com a qualidade do debate dessa casa. Queria deixar, deputada, a minha sugestão forte, e farei isso também formalmente através de minha assessoria, esse pedido, essa sugestão, de contar com o apoio dessa casa parlamentar para um acompanhamento minucioso dos casos dos municípios que seguem fechados, para que nós possamos, sim, garantir essa retomada das atividades presenciais e, com isso, conseguir superar uma situação muito dramática de exclusão desses estudantes. Vocês todos, imagino aqueles que têm filho aqui, podem imaginar o que seria dos seus filhos se ainda estivessem num município sem atividades presenciais. Eu acho que podem imaginar. Então, fica o meu agradecimento, viu, presidente, por esse momento, por esse debate e meu pedido, muito pessoal, mas também institucional, para que nós possamos contar com o acompanhamento da Assembleia Legislativa em relação à reabertura das atividades nesses agora 95, não mais 96 municípios mineiros. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Nas minhas considerações finais, eu vou encaminhar a vossa excelência também uma relação de municípios, que farei a leitura rápida. Araponga, Barbacena, Barroso, Belo Horizonte, Betim, Boa Esperança, Bocaiúva, Bom Despacho, Cataguases, Carangola, Caratinga, Carmo de Minas, Claro das Poções, Coluna, Confins, Conselheiro Lafayette, Conselheiro Pena, Contágio em Coração de Jesus, Delfinópolis, Desterro de Entre Rios, Engenheiro Navarro, Espera Feliz, Governador Valadares, Guaxupé, Ibiá, Ibirité, Igarapé, Ipatinga, Itabira, Itaiumi, Itinga, Jaboti, Catubas, Janaúba, Gene Papo de Minas, Jequitibá, Joaíma, João Molevade, João Pinheiro, Juiz de Fora, Leopoldina, Manho Mirim, Mariana, Mário Campos, Mateus Lemes, Mato Verde, Monte Carlo, Montes Claros, Muzambinho, Nova Lima, Ouro Fino, Paracatu, Paropeba, Passos, Pedro Leopoldo, Pirapora, Rio Pomba, Santa Luzia, Santa Vitória, São Gotardo, São João Del Rey, São João do Paraíso, São João Evangelista, São Joaquim de Bicas, São Lourenço, Sete Lagoas, Teixeiras, Teófilo Otone, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uber, Varginha, Varza da Palma, Vermelho Novo, Viçosa, Virgem da Lapa. São 149 escolas desses municípios que tiveram ou suspeita ou confirmação da contaminação por COVID-19 depois do retorno das atividades escolares presenciais. Nós também encaminharemos, a V. Exª, os municípios para as providências que V. Exª julgar necessário. Quanto ao regime de recuperação fiscal, nós já sugerimos, durante as atividades aqui da segunda-feira, do primeiro dia da Assembleia Fiscaliza, Há um requerimento aprovado na Comissão de Administração Pública, mas nós podemos fazê-la em qualquer outra comissão que julgarem pertinente, exatamente o debate aprofundado do conteúdo do regime de recuperação fiscal. Porque o regime de recuperação fiscal impossibilita muitas questões, inclusive os reajustes do piso salarial profissional nacional e políticas de carreira. Também gostaria de solicitar à senhora que a Comissão de Educação pudesse contar com a Secretaria de Estado em relação ao Plano Estadual de Educação. O plano é uma lei estadual cuja organização está prevista, já é uma lei estadual, um planejamento de 10 anos. Não podemos contar com nenhuma subsecretaria na maior parte das discussões aqui na Casa e também não podemos contar com nenhum documento avaliando em profundidade o cumprimento das metas e as estratégias, não só os cumprimentos das metas, mas além das metas, quais seriam as estratégias e ações do governo do Estado para cumprir aquilo que já está definido em lei, que é o Plano Estadual de Educação. Nos fez muita falta essa ausência de posicionamento e participação efetiva da Secretaria de Estado que foi convidada previamente para todas as cinco atividades. E também gostaríamos de contar com o governo do Estado para cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado. A gente não cumpre a Constituição quando a gente pode, a gente cumpre a Constituição porque ela é uma Constituição e nesse momento os profissionais da educação esperam e lutam pelo piso salarial profissional nacional cujos recursos vinculados existem, como nós já iniciamos aqui no debate inicial do plano aqui hoje, quando nós discutimos os relatórios, o diário divulgado pela Secretaria da Fazenda. Finalizadas as considerações, a presidência vai suspender os trabalhos pela ordem, deputado Dalmo. Muito obrigado, presidente, Beatriz Cerqueira. Agradeço a compreensão de V. Exª, caríssimos deputados, caríssima secretária Júlia Viqueiredo, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero comentar todos os caríssimos colegas, componentes da Secretaria da Educação, dizer, secretário, que é uma honra receber a V. Exª mais uma vez aqui na nossa Assembleia Legislativa. Aliás, todas as vezes que V. Exª é convidada, vem e com a sua lucidez sempre demonstra como vai bem a educação de Minas Gerais. Eu quero renovar mais uma vez o nosso agradecimento, a nossa homenagem por tudo que tem feito para o servidor, para as nossas escolas, para a educação do Estado. Sabemos da sua preocupação, sabemos do seu compromisso de oferecer ao povo mineiro a educação de qualidade e tem feito muito bem. Sou testemunho de todas as vezes que temos necessidade de estar à sua audiência, tem muito bem recebido os nossos prefeitos para discutir a municipalização, com as nossas diretoras, enfim, dando acima de tudo uma tranquilidade do comportamento de uma educação de qualidade para Minas Gerais. Então, peço licença à vossa senhora não ter visitado antes aqui, desculpas, mas vim aqui para parabenizar e agradecer muito o trabalho que tem feito por nós. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Nós vamos suspender os trabalhos para a reorganização da mesa e reabriremos em alguns minutos. A presidência prorroga os trabalhos desta audiência por mais 30 minutos. Quero reafirmar o agradecimento ao Sindyute, que esteve durante toda a Assembleia Fiscaliza conosco aqui, aliás, desde segunda-feira, não só, nesse Assembleia Fiscaliza, trazendo... Cadê o prazo? Trazendo a campanha, a educação mineira tem fome, Zema cumpra a lei, reajuste já. Então, agradecer a presença e parabenizar pela campanha. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Nesse momento, vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião relativas ao nosso Assembleia Fiscaliza. Eu farei a leitura de todos os requerimentos, se porventura tiver algum requerimento que algum colega queira destacar para votar em separado, nós destacaremos. Na ausência do destaque, nós votaremos todos os requerimentos em bloco. Requerimento de comissão 11.003, de 2021, deputado Charles Santos, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a implantação da política de valorização à vida nas escolas. Requerimento de comissão 11.002, de 2021, de autoria do deputado Charles Santos, requer que seja encaminhada à Secretaria de Educação, pedir de providências para a implementação do turismo pedagógico nas escolas. Requerimento de comissão 11.001, de 2021, do deputado Charles Santos, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações a respeito dos municípios e escolas que já foram estudadas e estarem aptas a receber o colégio Tiradentes. Pedido também de requerimento de comissão de número 11.001, de autoria do deputado Charles Santos, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações a respeito da ampliação das novas unidades e ampliação de vagas das unidades existentes do colégio Tiradentes. De autoria do deputado do doutor Jean Freire, requerimento de comissão 10.983, requer que seja realizada a audiência pública para debater a reforma que visa reerguer a escola municipal Fúvio Mota para que seja criada a Escola Quilombola do Macuco, na comunidade do Macuco Quilombola, em Minas Novas. De autoria da deputada Andréa de Jesus, requerimento 10.992, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações, para que seja apresentada a situação da política estadual de educação indígena ao longo de 2021, tendo em vista as demandas apresentadas pelos representantes do setor no que se refere. A. O valor total de investimentos realizados na política de educação indígena, compreendendo todas as suas dimensões ao longo de 2022. B. O funcionamento da Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena. Quantas vezes se reuniu, quais encaminhamentos, pautas, etc. C. Quais e quantas escolas estaduais indígenas se tornaram autônomas, isto é, como órgãos estaduais autônomos independentes das escolas sede, não indígenas. E sobre esses mesmos três pontos em relação ao planejamento de 2021. A. Qual o volume total de investimentos previsto para a educação escolar indígena em todas as suas dimensões? B. Qual o cronograma e calendário previamente estabelecido para a Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena? C. E qual a perspectiva para avançar em relação à autonomização das escolas indígenas em relação às escolas 7? Requerimento de Comissão 10.993, de autoria da deputada André de Jesus, requer que seja encaminhada à Secretaria de Educação um pedido de informações para que seja apresentado o cronograma de implementação da escola à educação integral nas escolas estaduais quilombolas no Estado, visando proporcionar o desenvolvimento completo dos alunos em todos os aspectos, seja físico, intelectual, social e cultural. Requerimento de Comissão de Autoria da deputada André de Jesus 10.994, de 2021, a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações para que seja apresentado o cronograma detalhado da abertura do edital para a contratação de professores quilombolas para a região norte de Minas Gerais, constando as respectivas datas e quantidade de vagas disponibilizadas. Requerimento de Comissão 10.995, de Autoria da deputada André de Jesus, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações acerca da previsão da construção da escola estadual nos bairros Vereda e Liberdade, ambos em Ribeirão das Neves, bem como se algum projeto em andamento para a construção dessas escolas e, em caso positivo, qual é o seu estágio. Requerimento de Comissão 10.996, de Autoria da deputada André de Jesus, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja viabilizado com urgência o efetivo pagamento do auxílio merenda para os alunos devidamente matriculados em escola estadual do município de Ribeirão das Neves, visando garantir a segurança alimentar dos alunos durante a pandemia da Covid-19. O procedimento encontra-se paralisado devido à ausência de licitação para o fornecimento dos cartões. Requerimento de Comissão 10.997, Autoria da deputada André de Jesus, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações acerca do planejamento de ações com apresentação do cronograma para responder à demanda de inclusão digital que se tornou ainda mais urgente devido ao isolamento social decorrente da pandemia Covid-19. Requer ainda informações sobre a existência de planos e ações para enfrentar o analfabetismo no Estado. Requerimento de Comissão 10.998, de Autoria da Deputada André de Jesus, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações para que sejam apresentadas quais são os repassos dos recursos para as escolas estaduais situados nos municípios de Ribeirão das Neves, com a finalidade de promover obras e reformas nos prédios escolares de suas unidades, haja vista que o déficit de infraestrutura essencial à adequação e funcionamento da rotina escolar neste município é alarmante e pouca atenção iniciativa por parte do planejamento financeiro e do programa Mãos à Obra da Secretaria de Estado da Educação. De autoria do deputado André Quintão, requerimento de comissão 10.999, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um período de informações sobre a contratação dos profissionais de serviço social e de psicologia, visando a implementação da Lei 16.683, de 2007, e a Lei Federal 13.935, de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e serviço social na rede pública. De autoria da deputada Andréa de Jesus. Esse aqui eu já não li, não, gente? Dá uma olhadinha para mim. Requerimento de comissão eu acho que eu já li. Requerimento de comissão 10.004, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada ao comandante-chefe da Polícia Militar, pedido informações sobre a origem da orientação que o Colégio Tiradentes, unidade Betim, deu às suas estudantes, não permitindo em nenhuma hipótese que essas utilizem penteados como tranças, blacks, telereza e afins, conforme divulgação do documento de retorno ao ensino presencial que é assinado pelo capitão Elmo em Grácio. Requer também que justifique o motivo destes penteados terem sido proibidos, tendo em vista que esta orientação de nada se relaciona ou agrega o aprendizado dos alunos. Essa orientação vai na contramão das ações de valorização e reconhecimento das contribuições da população negra. Estes penteados são historicamente ligados à cultura afro-brasileira e fazem parte da identidade ética e racial dessas alunas, sendo um retrocesso inadmissível proibir o uso dos penteados que fazem parte dessa construção. requerimento de comissão 11.005 de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para que suspenda a orientação de restrição do uso de penteados ligados à cultura afro-brasileira como blacks, tranças, tererês e afins no Colégio Tiradentes, Unidade Betim, tendo em vista que a proibição destes de nada se relaciona ou agrega ao aprendizado dos estudantes, além de ser um retrocesso inadmissível, tendo em vista os diversos debates e conquistas que o movimento negro e demais entidades pautam quanto ao empoderamento e valorização da cultura afro-brasileira. Requer também que seja apurado e investigado de onde saiu tal orientação e se outras unidades do Colégio Tiradentes estão praticando a mesma ação, bem como a devida responsabilização dos responsáveis por replicarem e reforçarem as ações de apagamento e constrangimento de traços e manifestações da cultura afro-brasileira. Requerimento de comissão dos autores, deputado Betão, professor Cleiton Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedir de providências para que seja realizado o pagamento do rateio e um texto constitucional no mês de janeiro de 2022 aos servidores públicos da educação básica contratados temporariamente tal como realizado nos anos anteriores, sem prejuízo à prorrogação dos contratos. Requerimento de comissão de autoria dos deputados, professor Cleiton, Beatriz Serqueira e Betão, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedir providências para que alune a determinação de reposição da carga horária das auxiliares de serviço da educação básica em razão da suspensão dos trabalhos no período da onda roxa do Plano Minas Consciente, tendo em vista que a suspensão ocorreu por determinação do Estado. Requerimento de comissão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedir providências para manutenção em 2022 dos empregos dos servidores contratados e convocados em decorrência da implantação do projeto Mãos Dadas. Requerimento de autoria dos deputados, Betão, professor Cleiton e Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre a razão para redução de mais de 10% no número de matrículas verificada entre 2009 e 2021 na etapa da educação básica da rede estadual de ensino. Requerimento assinado pelos deputados, Betão, professor Cleiton e Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para regularização do pagamento das gratificações de dedicação exclusiva devidas aos profissionais de educação superior da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros. Requer ainda providências para o cumprimento do compromisso assumido pelo Estado de incorporação da gratificação de dedicação exclusiva e da gratificação de incentivo à docência dos vencimentos mencionados profissionais. Dos mencionados profissionais assinados pelo deputado Beatriz Cerqueira, deputada Leninha, deputados Betão e professor Cleiton. Requerimento de comissão que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação pedido de providências para a realização do rateio do saldo dos recursos do Fundeb referente ao exercício de 2021, tendo em vista o posicionamento favorável do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a concessão do abono para o cumprimento da aplicação do percentual mínimo de 70% com remuneração dos profissionais da educação. Requerimento de autoria dos deputados professor Cleiton Betão e Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão requer que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação pedir providências para o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal no que concerne a aplicação do percentual mínimo de recursos de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino referente ao exercício de 2021. Requerimento assinado pelos deputados professor Cleiton Betão e pela professora Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão requer que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação pedir providências para a atualização dos vencimentos dos profissionais da educação em observância do disposto da lei 21.710 e do artigo 201A da Constituição do Estado. Assinam o deputado Betão, Cleiton e Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação pedir providências para o cumprimento das metas do plano estadual de educação instituído pela lei 23.197. Requerimento assinado pela deputada Beatriz Cerqueira, professor Cleiton e Betão. Indago se algum requerimento vai ser destacado para votação em separado. Não. As deputadas em votação, os requerimentos em bloco, as deputadas e os deputados que aprovam esse bloco de requerimentos que foram apresentados, lidos e não destacados, permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. considerações finais. Quer fazer, Betão? Não, não. Quer fazer? A palavra, deputado professor Cleiton. Bom, presidente, deputado Betão, professores e professoras, os demais que se encontram aqui presentes, aqueles que nos acompanham, parece que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. eu só queria falar da importância desses requerimentos, deputada Beatriz, para que a gente tenha, de fato, através dos mesmos, as respostas que nós não obtivemos aqui nessa manhã. De tantas e tantas e tantas perguntas que foram feitas, sobretudo, nessa questão que tanto a cara Denise tem nos incomodado, o que será feito com aquilo que é de direito dos profissionais de educação. Esse rateio do Fundeb vai chegar onde ele tem que chegar? Porque essa é a grande expectativa dos profissionais de educação no final desse ano. E aí é muito triste a gente ouvir o tempo todo que o Estado está pagando em dia, que o Estado vai pagar o 13º como se isso fosse um favor e não a obrigação legal, a obrigação que é, de fato, a ser cumprida por esse Estado e a ser cumprida por qualquer outro servidor. E também o que me preocupa, deputada Beatriz Sirqueira, deputado Betão, são as narrativas e aí a gente já percebe claramente que todos os secretários que aqui virão, virão orientados para fazer propaganda do regime de recuperação fiscal. Todos. Ontem eu não pude estar aqui presencialmente, mas eu acompanhei lá do meu gabinete. Parece que o regime de recuperação fiscal é a última tábua depois do naufrágio. Na verdade, o regime de recuperação fiscal é o naufrágio total. E a ausência, a falta de transparência e, na era das fake news, nós vamos ter aqui, deputada e deputado, um árduo trabalho de desmontar todas essas falácias em relação ao regime de recuperação fiscal. E aí a gente escuta o tempo todo que aumento salarial ou qualquer tipo de incentivo ao servidor só virá mediante a aprovação do regime que impede que isso aconteça, diga de passagem. eu vou dizer por mim, mas eu tenho certeza que serei acompanhado aqui pelos colegas, eu não assinarei esse cheque em branco, eu não compactuarei com isso, e, enquanto estiver aqui, lutarei para derrubar essa narrativa mentirosa de que o regime de recuperação fiscal é que salvará esse Estado. A gente sabe o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, nós sabemos no que que ele implica e se depender de mim, Minas Gerais e, sobretudo, os servidores desse Estado não perderão a sua dignidade e a soberania num regime que coloca esse Estado em subserviência à União, assinando um cheque em branco que levará à destruição total do serviço público e, sobretudo, dos servidores públicos que existem exatamente para fazer esse papel, de servir, sobretudo, aos mais pobres, aos menos favorecidos. Eu sempre estarei do lado daqueles que estiverem ao lado dos mais pobres e o regime de recuperação fiscal não existe para servir a esse propósito. Obrigado. Obrigada. Considerações, deputado Datão? Sempre, deputada Beatriz. Obrigado. Eu acho que nós tivemos aqui hoje uma audiência pública que se caracterizou por poucas informações para serem prestadas por parte do governo, para serem prestadas aos alunos, alunas e os trabalhadores da educação de uma forma geral. existe uma série de problemas relacionados ainda a pagamentos, a efetivações, deputada Beatriz, a efetivações dos concursados, nós somos muito procurados com relação a isso, para que essas pessoas possam ingressar efetivamente na carreira pública do Estado antes que venha, professor Cleiton, um regime de recuperação fiscal, antes que venha uma reforma administrativa, que o governo Bolsonaro tenta aplicar, que acaba com os serviços públicos praticamente, e o governo Zemba também mantém aqui uma peça dentro da casa, trabalhando nessa questão da reforma administrativa, o pagamento, como utilizar as verbas do Fundeb, e também foi diagnosticado pelo Dias do Sindhut, sobre a sua existência, e dessa forma conseguir repartir entre os trabalhadores de educação, eu disse aqui, professor Cleiton, deputada Beatriz, no município de fora, houve um processo, já alguns anos atrás, que a gente conseguiu colocar a mão na parcela de dinheiro, não sei como é que está agora, se está sobrando mais, mas são muitos municípios que são interligados, que vão dizendo, o que está acontecendo, conseguimos receber o 14º salário, conseguimos receber um abono qualquer, então essa é uma discussão pertinente para essa Assembleia Fiscaliza, o governo, obviamente, tenta retratar, mostrar como que avançou a sua a sua experiência de governo no Estado, trazendo alguns números, mas ela não consegue colocar para a população, para cá, as pessoas que estão nos assistindo, efetivamente, como que os recursos chegam aos profissionais e como que chegam também nas escolas. Então, deputada Beatriz Serqueira, nós, com esse processo da Assembleia Fiscaliza, que nós já estamos vivendo, já é a quinta ou sexta edição, quinta edição, da Assembleia Fiscaliza, eu mantenho a minha crítica ao procedimento como é feito que o governo, obviamente, mobiliza as pessoas, os deputados que o apoiam para poder elogiar os seus secretários. Mas nós vamos continuar na luta, foram vários requerimentos que foram aprovados aqui, pedidos de informação, que a gente vai tentar arrancar essas essas respostas do governo. Me deixou também bastante surpreso o fato de que a bancada do Bloco, Democracia e Luta tenha feito uma arguição ao governo sobre o saldo bancário, havia, por parte do Supremo, mandando o governo dizer qual é o saldo bancário do Estado e agora foi retirado, caiu essa prerrogativa. Mas a gente continua na luta. Então, um abraço aqui, professor Cleito, deputado Beatriz, companheiros e companheiras do CIDUT, todo o público que está aqui nos assistindo. Bem, obrigada, deputado professor Bertão, professor Cleito. Acho que nós podemos sintetizar esse processo em três processos paralelos que aconteceram aqui. Você tem o Assembleia para a Beniza, que é exatamente essa disputa da narrativa de que o governo do Estado tem feito tudo. Não tem problema, não é, gente? É isso que me espanta. Não tem problema. É um Estado sem problema, é uma Finlândia, lembrava o professor Cleito. porque até problemas você reconhece para melhor atuar, mas, no caso de Minas Gerais, não há problemas. Então, nós temos o Assembleia para a Beniza. Nós tivemos algo que foi mais contundente hoje. O Assembleia Compara, é aquela máxima que a psicanálise precisa analisar, é de ter sempre como referência o PT. Por vários momentos, os deputados foram colocados foram colocados a eles aqui ironias, o senhor sabe de qual partido, o senhor sabe de qual governo. Então, a Assembleia compara e a Assembleia fiscaliza. Eu fiquei, eu sou do terceiro grupo do Assembleia Fiscaliza, porque eu acho que um parlamento que perde a essência dele, que é a fiscalização, se mistura demais. e nós exercemos um papel importantíssimo ao cobrarmos, ao trazermos as informações. Mas me chamou a atenção de como as informações não têm valor no debate. Nós mostramos aqui a um saldo do Fundeb positivo, agora, pegamos as informações em tempo real, do relatório que acabou de estar lá no Diário Eletrônico da Secretaria do Estado da Fazenda. são dois bilhões de reais. Agora, saldo positivo, gente, dinheiro em caixa. A informação foi como se ela não existisse. São mais de quatro bilhões de reais de recurso acumulado do Fundeb. A informação é como se ela não existisse. Eu compreendo a descrença dos profissionais da educação e da sociedade em geral com as instituições. Porque você tem a informação, você tem um tribunal para fiscalizar, você tem um poder legislativo para fiscalizar e para atuar. O governo segue livre, descumprindo a Constituição do Estado como se fosse algo... Eu escutei aqui que a Assembleia autorizou usar o dinheiro do Fundeb em 2022 para o somar. E, de fato, foi isso que aconteceu. O governo do Estado enviou a peça orçamentária para cá, prevendo, sim, recursos do Fundeb para o projeto somar. Então, a partir do ano que vem, dinheiro do Fundeb vai para a iniciativa privada, foi o governo que mandou, nós tentamos retirar, a base do governo manteve, nós perdemos na votação em plenário e, de fato, ano que vem terá recurso do Fundeb. Para isso, usou a votação da Assembleia Legislativa aqui com a gente. Não, a Assembleia autorizou, então, a partir do ano que vem, recursos do Fundeb para o projeto somar. Mas a Assembleia também votou a Lei 21.710, que estabelece o piso salarial profissional nacional para todos os profissionais com os reajustes. E aí você escutou a máxima de que estamos pagando em um dia e estamos pagando décimo terceiro, não vamos dar um reajuste, porque senão a gente não consegue bancar. Mas tem dinheiro para bancar, gente. São dois bilhões, são quatro folhas da educação que o governo está fazendo caixa. Alguém me mandou aqui, eu vou fazer uma exceção para pular por 30 segundos para o Assembleia comparar, por 30 segundos, porque alguém me mandou aqui os valores dos salários, eu vou achar aqui para as pessoas compreenderem como que, aliás, essa máxima de que eu não vou dar o reajuste, mas vou pagar em dia, como se uma coisa estivesse ligada à outra, como se pagar em dia excluísse a atualização do piso salarial. O piso salarial é atualizado na mesma proporção dos recursos do Fundeb. Se tem um reajuste do piso, aquele percentual, é porque teve reajuste do recurso do Fundeb. O governo recebe a mais este ano do que recebeu o ano passado de recursos do Fundeb. É uma coisa muito simples. por isso que o piso salarial da educação é vinculado ao custo aluno, não é vinculado à inflação, porque está vinculado ao que aumenta de recursos anualmente para o investimento em educação. Então, essa polarização falsa que tentam colocar, pagamos em dia, pagamos o 13º, por isso não vamos cumprir a Constituição do Estado e pagar os reajustes do piso salarial profissional nacional. e fica na máxima do Assembleia Compara com o governo anterior para justificar a omissão do governo atual. O governo anterior deixou de pagar reajuste em 2017 e 2018, os reajustes desses anos. O governo Zema deixou de pagar 2019, 2020 e 2021. Aí ele se pega no governo anterior para justificar uma ação que é dele, que ele responda pelos seus três anos e os do governo passados, que ele afirma que não tem que responder, mas ele não responde pelos seus três anos em relação ao reajuste do piso salarial profissional. Gente, não é pouca coisa. O congelamento que o governo está impondo ao salário das professores, eu queria que colocasse na tela de novo. Eu pensei que traria alguma empatia trazer essas informações dos depoimentos não trouxe empatia, não. Parece que trouxe ódio, de forma que as coisas que nós perguntamos ficaram sem respostas. Coloca lá para nós, por favor. está ali, não é? Preciso... Pode voltar. Preciso... Isso, ok. É um desafio sobreviver com salário congelado há cinco anos. Inflação disparada, tudo subiu. O gás de cozinha em 2016 custava na faixa de 50 reais e hoje ultrapassa 120 reais. O governo precisa pagar o que nos deve com urgência. É a Marisa Eleodoro, professora aposentada. Isso aqui foi lido como se não existisse. O próximo... Só um detalhe, presidente, lembrar que como professora aposentada e a senhora que aparece aí também, ainda tem um outro agravante, o aumento da líquida previdenciária... Que hoje ela paga. Que hoje ela paga. Que hoje ela paga. Só para... Exatamente, porque para pagar décimo terceiro, para pagar salário, vocês se lembram que o governo falou que tinha que aprovar o... É a mesma coisa do regime de recuperação fiscal, tem sempre que aprovar alguma coisa para cumprir essa obrigação. Dar auxiliar... Olha, eu fiz um pedido, vocês não dizerem que eu só tenho posicionamento ideológico, eu fiz um pedido, tem um memorando que está obrigando as auxiliares de serviço a repor 21 dias, que foi o da onda roxa. Na onda roxa, foi quando explodiu a pandemia e era preciso diminuir a circulação das pessoas, todos que pudessem não circular, deveriam não circular, e, portanto, a escola ficou fechada no período da onda roxa, foi no início do ano. o governo está cobrando, está cobrando que há auxiliar de serviços que não podia trabalhar, porque senão ela corria o risco de contaminação, era mais uma morte por Covid-19. Então, essas pessoas ficaram em casa nesse período, não por elas, não por decisão individual, mas porque era a onda roxa. O governo está cobrando dessas senhoras, auxiliares de serviço, o pagamento de todas as horas. nós vamos fechar esse Assembleia Fiscaliza sem resposta. Percebam que era uma pergunta simples, concreta, direta. Qual é o problema de dizer vamos rever realmente, mas é como se essa realidade não existisse. Vamos passar para a Arlete. A Arlete já, inclusive, participou de audiência aqui do Plano Estadual de Educação. Ela é uma assistente técnica da Educação Básica. Queremos respeito com a Lei 11.7177, que estabelece o piso salarial nacional com a Constituição do Estado por meio do artigo 201A e com a Lei Estadual 20.710. Tem três anos que a categoria faz a mesma pergunta. Não tem um planejamento, gente. Não posso pagar tudo agora, não. Nós vamos planejar e dessa, dessa, dessa forma nós vamos cumprir o que a Constituição do Estado determina. Não tem nada. O governo Zema vai fechar o ano de quatro anos sem cumprir a Constituição do Estado, sem dizer um volume enorme de servidores públicos, nenhuma proposta de recomposição. Nós não estamos discutindo nem aumento. Nós estamos lutando para que o poder de compra das professoras, dos auxiliares de serviço, das pedagogas, seja atualizado, das diretoras, das assistentes técnicas, como é o caso da Arlete. sem resposta. Como se... Aí volta e o Assembleia compara. Porque, quando perguntamos sobre a vida atual, aí caímos no Assembleia e compara, porque, sem o PT, muita gente não viveria, não saberia nem o que dizer se não pudesse fazer o Assembleia e compara. Tem mais alguma? Eu não me lembro. Tem a da senhora Geni. É dever do Estado garantir aos idosos proteção à vida e à saúde, mediante políticas públicas que permitem um envelhecimento saudável e em condições dignas. Tem mais alguma? Porque, no mínimo, para darmos voz, o senhor Antônio Carlos, que é outro auxiliar de serviços aposentado, diz o seguinte, deixo de comprar alguns itens de necessidade básica para comprar medicamentos que minha esposa precisa. Estamos sofrendo com a alta dos preços dos remédios, alimentos, luz, gás e baixos salários que o governo de Minas paga aos servidores da educação. Daqui a pouco teremos que pedir esmolas nas ruas. Isso é a vida de uma pessoa que dedicou a vida inteira limpando a escola, fazendo a merenda, a Idalina corrigiu bem, é a alimentação escolar. é assim que o Estado não responde a essa pessoa. Vamos para o segundo arquivo, que tem os números, porque hoje não tem salário para a professora por uma opção política. Os recursos do Fundeb não são colocados em uma conta específica, os recursos do Fundeb são colocados no caixa único do Estado. Nós só sabemos porque o saldo é contábil, mas o Estado recebe o dinheiro do Fundeb e compra... Se vocês quiserem imaginar que o Estado compra, o Estado compra com esse dinheiro. Ou seja, ele pega o dinheiro da educação e gasta com outras despesas e não necessariamente com a educação. Aí chega no final do ano, ele vai empenhar o dinheiro, quer dizer, olha, eu vou pagar isso. Quando chega no ano que vem, ele cancela o empenho, mas ele vai fazer o empenho esse ano só para dizer que não tem dinheiro sobrando para não fazer o rateio dos recursos do Fundeb. Logo aí no início, as pessoas devem estar se perguntando, Betas, mas por que você está falando mais detalhadamente agora? O professor Betão falou, o professor Cleito. O Assembleia Fiscaliza tem uma metodologia, é pergunta, resposta e réplica. Então, nós cumprimos integralmente a dinâmica do Assembleia Fiscaliza. Finalizou a etapa dos convidados, então, a gente agora ainda em audiência pode conversar um pouco mais. mas do Assembleia Fiscaliza era aquela dinâmica que nós fizemos aqui. Mas, olha lá, esses números eu passei durante a nossa fala inicial. Deveria aplicar 25%. O governo, em 2019, investiu 19,8% em educação. Por quê? Aí ele coloca várias despesas irregulares para contar como se fosse educação. ele coloca lá subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter de assistência, de esporte ou cultural. Isso não é educação, não pode ser considerado manutenção e desenvolvimento do ensino. Pagamento de aposentados que não pode ser custeado, tem que ser custeado, mas com dinheiro do tesouro e não com os 25% da educação. E coloca restos a pagar. restos a pagar inscritos no exercício de 2019 sem a disponibilidade financeira de recursos vinculados ao ensino. Ou seja, a letra C ali quer dizer que ele colocou, notadamente, vinculou essas despesas que ele não ia pagar para tentar fechar o ano e dizer que pagou, investiu 25%. Vai para o próximo. Vai lá. Vai, boa. 2020, o investimento que deveria ter sido de 20,03, de 25%, ficou em 20,03. Deixou de investir 2,671,832,897 reais. São cinco folhas, no mínimo, da educação ali. Até o quarto bimestre de 2021, 20,26%. O que quer dizer que deixou de investir até o quarto bimestre desse ano, 2,081,607,269 reais. O acumulado do governo Zema. Vocês lembram daquela campanha que a gente fez? Cadê os 8 bilhões, Anastasia? Está quase chegando. Cadê os 7 bilhões, Zema? Porque o Zema deixou de investir em três anos, o que o governo do PSDB deixou de investir em oito anos. Percebam como é que o abismo aumentou? Porque a campanha que o Sindhute fez na época do Anastasia eram os 8 bilhões de todo o governo do choque de gestão. Em três anos, o Zema está quase superando a marca do governo do PSDB, que faz parte do governo do uso novo também, 7 bilhões de reais que ele deixou de investir, fora o salário, o cota, salário e educação, que foram 305 milhões de reais. Vocês percebem que o problema não é dinheiro? Que o problema é uma opção política de gestão? Passa para o outro lá. Aqui o Fundeb. Nós estamos fazendo essa pergunta reiteradamente. Saldo financeiro acumulado. Está escrito, gente, no relatório do governo. R$ 4,189,616,809,00. Esse é o saldo financeiro acumulado do Fundeb, considerando os anos anteriores. Só, só 2021. Esse valor é de 20 de novembro de 2021. R$ 1,889,736,748,00. Agora, durante o Assembleia Fiscaliza, nós pegamos o atualizado, que foi exatamente aquilo que a secretária falou, que no diário eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda tinha sido publicado. Então, nós já temos o saldo atualizado. Continuo com esse aí na tela, para a gente poder, inclusive, fazer a comparação dos recursos que são superiores hoje. E a pergunta que nós fizemos o tempo inteiro é qual a proposta do governo Zema para o rateio dos recursos do Fundeb. Porque o governo não contribuiu com nada para os professores pagarem a sua conta de telefone. Eu não entendi a resposta que deram aqui sobre a ajuda de custo da conta de telefone. Não contribuiu em nada para as despesas que os professores tiveram com o ensino remoto. E, ainda assim, os recursos que foram recebidos, o governo não fez o investimento. Eu vou pegar o saldo atualizado aqui, que eu já tenho. Total de receita recebida e não aplicada do Fundeb hoje, o saldo hoje, R$ 2,91,291,922,97. Então, esse é o saldo de recursos do Fundeb, que tem hoje o saldo financeiro do governo Zema com o Fundeb. Ou seja, nós estamos em dezembro. Nós estamos em dezembro. Em dezembro, tem no caixa do Estado R$ 2 bilhões. Ah, 13º. 13º, R$ 600 milhões. Só a gente diminuir ali para a gente entender o que vai sobrar de recurso, que o Estado não vai investir em valorização, por tudo que nós vemos aqui, e vai fazer outras coisas com o dinheiro. Pode passar. Isso nós já apresentamos outra vez, é o balanço das matrículas de educação de tempo integral. Olha só, foi feito tanto a Assembleia Compara do governo anterior, olha aqueles números lá. O governo Zema, em 2021, não chegou ao número de matrículas em tempo integral de 2018. 2018 fechou o ano com 112.325 matrículas na educação de tempo integral. O governo Zema vai fechar em 2021 com 102.878 matrículas na educação de tempo integral. Aqui é preciso, inclusive, fazer uma correção. O recurso da alimentação escolar dos estudantes vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, toda vez que o governo fala que faltou dinheiro, deve ter sido o Temer que não mandou. 2017, 2018, o governo Temer que não mandou. O que o governo do Estado atrasou na gestão passada era a complementação para dar direito às professoras da alimentação na escola. Porque vocês se lembram, em 2012, quando o governo do PSDB proibiu as professoras de comer na escola? Sim, isso aconteceu. As professoras foram proibidas de comer na escola sob a justificativa de que o dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar era só para os estudantes. E esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, o dinheiro vai direto para a escola? Vai direto para a escola. Então, não há que se falar que não tinha o dinheiro para a alimentação dos estudantes, exceto se o governo do golpista Michel Temer não tivesse feito os repasses. Mas todos os estudos que fazemos demonstram que, sim, os repasses foram feitos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Inclusive, até 2015, não existia programa próprio de alimentação escolar no Estado. Foi criado em 2015. Estou derrapando para a Assembleia com o PAR agora. Mas, até 2014, não existia Programa Estadual de Alimentação Escolar. Era só Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 2015, foi criada essa complementação para as professoras comerem na escola. Porque, até 2014, o PSDB proibiu as professoras de comer na escola. Então, percebam ali como que... O apagão que foi 2019 na educação de tempo integral, e nós não recuperamos as matrículas de educação de tempo integral desde o início do governo Zema. A tragédia dos anos iniciais. Vocês imaginam o impacto? Foi tão... Todo mundo preocupou tanto com as crianças aqui. Então, 59 mil crianças tinham educação em tempo integral nos anos iniciais. Olha lá para quanto foi em 2021. De 59 mil crianças... Esse Assembleia com o PAR é tentador. De 59 mil crianças que tinham acesso à educação em tempo integral em 2018, 9 mil tinham direito à educação integral em 2021. Tem mais alguma apresentação? O concurso público... O concurso público é uma tragédia. A baixa nomeação... Vem aqui, enche a boca para falar das nomeações. Nós já tivemos ano de 22 mil nomeações ano. O governo está com o concurso em vigor. 38 mil candidatos aprovados, com uma decisão do STF, que transitou em julgado já, declarando inconstitucional a forma de contratação no Estado. E o Estado não avança em mais nomeações. É uma situação... É uma tragédia essa situação. Mas não avança nas nomeações de concurso, porque tem o SOMAR, não é, gente? O SOMAR vai ser a OES lá de Feira de Santana que vai contratar os seus próprios profissionais. Não tem efetivo de concurso público. Então, as coisas têm lógica, não são aleatórias. Pode passar, vamos ver se tem mais alguma informação. A infraestrutura das escolas é outra tragédia. 90 escolas estaduais não têm refeitório, 582 escolas não possuem dispensa, 35 escolas não possuem cozinha, 1.700 escolas não têm quadra de esporte coberta, precisa de muitas mãos à obra mesmo. Precisa de muita gente colocando mão à obra mesmo. 256 escolas não possuem sala de professores, 143 escolas não possuem biblioteca ou sala de leitura, 1.027 escolas não possuem banheiro para trabalhadores em educação. Uma beleza com essa pandemia. E 33 escolas estaduais não possuem tratamento de esgoto. Os dados são lá, o microdados, o censo escolar, a fonte é o INEP. Eu perguntei qual o planejamento para resolver essa situação no Assembleia Fiscaliza anterior, no quarto. Tem mais alguma apresentação? O salário, eu falei sobre o salário. O ADVEB, que foi conquistado em 2015, são 13 mil... Ali tem os dados. Até dezembro de 2022, 39 mil profissionais terão direito a um segundo ADVEB e 24 mil terão direito a receber o primeiro ADVEB. Na educação funciona assim, se adquire um direito, demoram seis meses para receber. Se adquire o direito. E, quando você recebe, você não recebe retroativo. A questão de férias-prêmio agora é um caos, porque as pessoas estão recebendo desatualizado, o salário está desatualizado, não tem correção. Então, essa situação que o governo apresentou como maravilhosa de pagamento do férias-prêmio, tem muita gente com dificuldade, vendo que do seu direito está sendo reduzido à metade daquilo que deveria, de fato, ter direito de receber. Vamos ver se tem mais alguma informação. Eu também já fiz esse diálogo. Ninguém me respondeu essa pergunta também. Aqui o Assembleia fiscaliza, a gente faz a pergunta sem direito de resposta. Por que o projeto somar? São 50 milhões de recursos do Fundeb, em 2022, sim, retirada dos servidores efetivos das escolas, o fim da eleição para a direção da escola. E a parceria, eu vou fazer um voto de congratulações para o Unibanco. Porque que fundação maravilhosa, não é? Trabalha de graça para o Estado? Vocês já viram uma instituição financeira trabalhar de graça? Primeira vez eu vou fazer um voto de congratulações para o Instituto Unibanco. Porque é de um desprendimento, não é? A gestão da escola está na mão do Unibanco, praticamente, com metas, com uma série de coisas, e o Unibanco está fazendo um serviço voluntário, gratuito. Foto de congratulações para o Unibanco. Eu vou fazer questão de apresentar. O Instituto de Correza e Possibilidade da Educação, também, pelo que foi dito aqui, não recebe recursos do Estado, é o desprendimento do empresariado com a qualidade da educação. Tudo de forma voluntária. Eu faço ideia desse voluntariado. Mas por que a UENG, a Unimonte, os institutos federais, a UFMG, outras universidades federais, não poderiam cuidar do que hoje o Unibanco cuida? O Unibanco, que não tem expertise em formação de professores na educação da rede pública, hoje cuida da formação e vai saber do que mais o Unibanco está cuidando. Eu já fiz a solicitação aqui pela comissão, estou aguardando respostas. Por que que pretere a nossa UENG, a nossa Unimontes, e a Unibanco dentro da escola, ou é esse instituto que é lá de Pernambuco, de corresponsabilidade na educação, para cuidar de questões importantes aqui da educação? A questão da contratação, nós tivemos a oportunidade de discutir-se em audiência. As auxiliares de serviço, de acordo com o governo, não vão receber um terço de férias agora em fevereiro. E o governo está lucrando, porque não vai precisar pagar rateio com a prorrogação dos contratos. Memorando 87, eu já expliquei. Projeto mãos dadas, foi prometido que ninguém seria prejudicado. Agora os servidores efetivos, os municípios cadeireiros estão no limbo, não sabem o que vai acontecer com eles. Os contratados e convocados das escolas municipalizadas estão desempregados, sem nenhuma ação do Estado. Então, a situação é muito... A realidade é diferente do Assembleia Parabeniza e do Assembleia Compara, que são todas as possibilidades aqui durante essa nossa audiência pública. Quero agradecer aos profissionais da educação, que, sem direito à fala, não foi uma tarefa fácil, sem direito à fala, por quatro horas, mas estiveram aqui demonstrando compromisso e preocupação. Então, agradecer aos profissionais que estão aqui e que cumpriram essa tarefa importante. Eu imagino que vocês também fazem parte do grupo Assembleia Fiscaliza. Agradecer a todos que nos acompanharam, a todos os deputados que participaram aqui do Assembleia Fiscaliza da Educação. E eu espero profundamente que aqui na Assembleia e em quaisquer outras casas legislativas, a fala de uma mulher não tenha que ser dada depois de ter sido... o seu direito ter sido defendido por um homem. Nosso direito de fala não pode estar ligado a isso. Nosso direito de fala é o direito de fala. Então, eu espero que isso não aconteça de novo nem na Assembleia e nem em nenhuma outra casa legislativa. Isso se chama violência política de gênero. Isso tem um nome. Violência política de gênero. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas e de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todas nós. Aplausos. 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 Aplausos.